Entrevistas Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Hobbes LVL Artes Microjeto Esses são os apoiadores do Professor Lúdico. Cê tá doido, ô louco! De volta aqui com mais um grande pintor de miniaturas, galera. Hoje aqui com a gente, então, o senhor André Souza, do Artes em Mini, que eu acompanho já faz um tempão, hein? Desde lá do Facebook, lá no nosso grupo lá, pinturas de cenários, miniaturas de cenários, né? Como é que é isso? Não me falha a memória. Eu sou moderador lá no seu nome direito. Então, tem o Sujo de Tinta e o Pintores Brasil. Ah, não, você tá falando do Facebook. Tá. Pintores de miniatura. Caramba, é. Nossa, é. No Facebook a gente tinha muita coisa, né, cara? Acho que é miniaturas de cenário. É. Acho que é miniaturas de cenário. Era uma época que qualquer coisa que você postava tinha muita reação. Realmente, o Facebook é uma pena que a mídia que a gente perdeu tanto, né? É verdade, cara. E o Instagram, agora, você precisa produzir muito pra conseguir ganhar um destaque. Não é como no Facebook. O Facebook é muito mais o quintal da tua casa, né? Você tava lá mostrando o seu material e as pessoas reagiam de maneira autêntica. Se elas gostavam, elas curtiam. Se elas não gostavam, elas criticavam. No Instagram, eu não sinto o mesmo tipo de engajamento que eu tinha, pelo menos. Tem toda razão, cara. Mas bem-vindo aí, senhor André Souza. Bem-vindo ao canal. Obrigado. Uma honra estar aqui. A gente já volta a tocar no assunto do Facebook aqui. Vamos aqui apresentar aqui quem tá falando com vocês, o professor Lúdico, no Cê Tá Doido? Entrevistas, trazendo aqui os mestres dos óbvies. É, cara, não tem os Master of Universe lá do He-Man? Aqui tem aqui o professor Lúdico, os mestres dos óbvies. É isso aí. Ok. Pessoal, junto com o professor aqui, patrocinando o canal, temos Comitiva dos Dragões. A melhor impressão 3D que nós temos no Brasil para RPG, Board Game e War Game. Tudo você vai encontrar lá na www.comitivadosdragões.com.br. Aguardem novas promoções aqui no canal do Professor Lúdico. Tentaremos fazer miniaturas a 99 centavos. Vai ter aqui o cupom que o cara pega aqui no meio das nossas entrevistas, das lives do professor. Corre lá e o primeiro a pegar ou os primeiros a chegarem vão levar miniaturas ou miniatura a 99 centavos. Cê tá doido, bicho? Não é sorteio, youtuber. Não é sorteio, bocotes. É, vai ser o quê? Super promoção. Professor Lúdico, Comitiva dos Dragões. Fiquem atentos aí. Em fevereiro, galera, tá chegando, hein? Lima Hobbies, o portal dos hobbies. Plastemodelismo, aeromodelismo, ferromodelismo, autorama, colecionáveis, colecionáveis, articuláveis e board game. Tudo em 12 vezes sem juros na www.limarobbies.com.br. Não esquece, hein? 12 vezes sem juros. LVL Artis, especialista em fazer maquetes para o ferromodelismo. E em todos os produtos que a gente precisa para maquetes. Mas também, esses produtos servem para dioramas, para base. Então, você tá fazendo uma base aí, como o André curte pra caramba pintar miniaturas. Precisa lá de um barro, uma pedrinha, uma flocagem de espuma para fazer vegetação. Tem, a LVL tem tudo isso. Inclusive, também, resina para emular água. A base de água e não precisa de um outro, do catalisador. É só ele. Olha que loucura, galera. É só ele. Então, é bem legal, viu? Você vai encontrar tudo isso. Ah, agora, hoje eu vou falar o site certo, pessoal. Porque agora eu tô com colinha aqui. LVLArts.wixsite.com.br LVLArts. Esse é o site dos homens. E microjet, que vocês já sabem, o melhor compressor de ar que nós temos na galáxia. A galera lá do Star Wars usa tudo esse compressor, galera. O Luke Skywalker, o Vader. Ih, rapaz, tem até lá na Millennium Falcon. Então, fiquem atentos aí à nossa querida microjet, que vai produzir para você um compressor que não vai te dar dor de cabeça. Você pode dormir sem problema nenhum. Pode sonhar à vontade, porque não faz barulho, não tem problema com a saída de ar, mantém o fluxo contínuo. Muito legal. Isso você vai encontrar lá na www.microjetcompressores.com.br. Beleza, pessoal? Tá dado aí o nosso recado. Mas tem mais uns aqui. Lembrando a vocês, vocês podem fazer parte aqui do canal como parceiro, como membro aqui no YouTube ou como um apoiador lá no Apoia-se. Então, de uma forma ou de outra, vocês serão padrinhos e madrinhas aqui do canal para manter isso daqui ao vivo, que não é fácil. É coisa difícil mesmo. Então, para você que está no segundo nível de apoio, tanto lá como aqui, que é para ter um chancezinho para você subir do primeiro nível para o segundo, né? É que nem videogame, galera. Vai subindo de nível. Então, você tem 10% de desconto na Comitiva dos Dragões, 10% de desconto na Lima Hobbies, 10% de desconto na Savit Modelismo, que são organizadores de bancada, 10% de desconto em todos os produtos da Green Stuff World. É, bicho! 20% de desconto nos cursos de pintura da Zen Art, pinturas para miniaturas de Wargame, Board Game e também RPG. 10% de desconto na Acessórios BG, você que joga Board Game, que curte pra caramba, são acessórios em 3D pra você deixar seu jogo mais legal ainda. E 15% de desconto na Decalques Brasil. E agora, hoje, hoje, isso é novinho, 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 você terá também, você que é padrinho, você que é madrinha, 15% a partir de hoje, lá na Orgos Miniaturas! É, cara! Bem-vindo, Orgos! Aqui, novo parceiro do Professor Lúdico, dando 15% de desconto para os padrinhos, mas assim como a Decalques Brasil, dando 10% de desconto free pra todo mundo que está aqui assistindo. Então, você não precisa ser meu padrinho, nada, você vai ganhar 10% de desconto ou na Orgos ou na Decalques Brasil. Tá aqui na descrição do vídeo, todos os detalhes. Tá certo? Se eu não me engano, eu acho que é professor lúdico, professor 10 off, uma coisa assim. Mas dá uma olhada aqui na descrição, que eu não guardo tudo na minha cabeça, não dá, né? É difícil. Cara, parabéns aí, hein? Muito legal esse apoio, essa quantidade de apoio que você está tendo. É um reconhecimento, né, cara? Pois é, cara. Pois é, cara. Isso é legal. Mas tem que batalhar, André. Tem que batalhar. Não cai nada do céu. Tem que ir atrás. Mas a galera, acho que até espera mesmo que você vá atrás, né? É normal. Eu, antes de pintar, eu já estava no hobby do Jogo de Tabuleiro há muito tempo. Eu tenho um evento de Jogo de Tabuleiro aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, desde 2015. E foi um evento um pouco diferente da maioria que já existia. Depois foram criados outros similares. Mas, no primeiro momento, o nosso evento era uma família, entendeu? A gente recebia todo mundo muito bem. E isso chamou a atenção de algumas editoras. Na época, o pessoal ficava muito surpreso com um evento que não era muito grande. Conseguia. Era um evento que tinha uma participação de 30, 40 pessoas por semana. Mas toda semana. A maioria dos eventos no Rio de Janeiro são mensais. E, com isso, a gente conseguiu apoio. Numa determinada época, a gente recebia apoio de, pelo menos, umas quatro ou cinco editoras de Jogo de Tabuleiro diferentes. O apoio era Jogo de Tabuleiro de Graça. Pra gente ver. Legal, cara. Era muito bacana. Outros tempos. Hoje em dia, você tem uma quantidade muito grande de eventos no Brasil inteiro. É muito difícil pra maioria deles escolher. Então, a maioria deles já tá fazendo um apoio um pouquinho diferente. Estuda com mais cuidado. Mudaram um pouco a estrutura. Eu entendo perfeitamente. Realmente, é muito difícil você escolher. Tem muitos canais também que valem a pena ser apoiados. E aí, você escolheu um evento, como eu disse desde o começo, menor. É mais difícil você conseguir apoiar. Mas ainda tem, né? Alguns deles que oferecem desconto pra gente comprar jogo pro acervo. E é isso que você falou mesmo, cara. A gente tem que ir lá, mandar e-mail, explicar qual é a proposta. O que a gente consegue dar de contrapartida. Porque não pode ser só, ah, vai estar lá pra galera jogar. Não, tem que explicar que a gente vai dar aula pra galera jogar. Tem que fazer unboxing. Se possível, fazer um vídeo explicando o jogo com regras. Aliás, eu já descobri que se eu conseguir fazer um vídeo de explicação de regra, eu economizo minha saliva no evento. Então, acaba que é uma contrapartida pros dois lados, né? Tem que fazer mais isso. Então, assim, isso pra resumir que eu acho que é muito bacana. Não, mas eu entendo, cara. É o que você falou. É muito trabalhoso e tem que fazer valer pra eles esse apoio. Isso no mercado brasileiro ainda é super difícil. É, André. Na verdade, qualquer tipo de coisa, apoio, patrocínio, parceria que eles façam, isso reverte pra eles. Sim. Reverte. É que nós, brasileiros, assim, não brasileiros, sei lá, os hobbies aqui no Brasil, eles ainda, de certa forma, são amadores, cara. O board game é amador no mundo inteiro. Entendeu? A turma não fala, mas os caras quando saem pra fora, vai negociar lá com empresas internacionais, empresas europeias, americanas. Eles falam que os caras também são meio amadores lá, meio complicado, sabe? Então, assim, acho que já amadureceu muito de quando eu comecei. Eu comecei no board game, voltei pro board game. Na verdade, entrei nos jogos modernos em 2014. Eu já jogava jogos de tabuleiro, mas eram os jogos mais simples, né? É, eu também, em 2014. É isso aí. Foi quando você deu o boom aqui no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Então, cara, eles já amadureceram muito. Nós temos várias empresas bem consolidadas e tal. Estão conseguindo enfrentar a pandemia, né? Que é uma coisa que eu achei que um monte ia fechar. Estão conseguindo sobreviver. Muito ao contrário, né? Eles, na verdade, aumentaram muito o faturamento deles durante a pandemia. Ao contrário de outros negócios. Ah, sim. Lá fora estourou. Lá fora estourou. Aliás, a viabilidade deles foi porque as pessoas continuaram desesperadas comprando jogos. Sim. Apesar do aumento do preço internacional, porque frete internacional subiu muito. Você vai... Bom, você não falou essa parte. Eu sou da área de relações internacionais. Então, eu acompanho o que é a crise do transporte internacional. Como é que a gente está com gargalos de falta de containers. Não tem container no mundo para a quantidade de compra internacional que está sendo demandada de um continente para o outro do planeta. A China não tem suficiente nem navio para transportar, nem container suficiente. E eles não sabem se isso é temporário e vai acabar com o fim da pandemia. Então, eles não investem. Nenhuma empresa está investindo em expandir exponencialmente a quantidade de navios e containers. E o preço desse transporte aí, cara, aumentou brutalmente por causa disso. Então, a oferta está menor do que a demanda, é isso aí. Você acha, cara? Tem que ser o contrário, né? Pois é. Então, a oferta está menor do que a demanda, o preço sobe. Economia é o one-on-one, né? Tipo, lição básica de economia. Eu acho que o que vai se perceber, e aí é um próximo passo, né? É que, com o fim da pandemia, certas práticas, certos hábitos de consumo não vão mudar mais. Também acho que não. Então, aí é que a gente vai ter um novo passo, que é realmente explodir o transporte de novo. Os hipercargueiros que não estavam dando certo vão voltar a ser uma alternativa. E aí a gente vai ter um barateamento de novo dos transportes. Mas, nesse momento, está surreal. Está surreal. Amém! Amém, né? Não, eu acho que, para o Brasil, para as editoras brasileiras, foi ótimo. Infelizmente, para a gente, é péssimo. Mas, para eles, é ótimo, porque eles podem cobrar mais. Eles têm uma justificativa para isso. E muitas delas estão optando por produzir boa parte do jogo aqui no Brasil. As cartas estão sendo fabricadas na Zona Franca de Manaus. Só a miniatura que a gente não tem como fazer ainda. Caixa. Caixa é uma coisa que a gente não era capaz de produzir no Brasil cinco anos atrás. Ou produzia, mas era aquela caixa da Grow, que dobrava, tinha três dobras. Você via a dobra por fora da caixa. Entendeu? O negócio era impresso num papelão e depois era dobrado. É uma coisa totalmente diferente hoje em dia, feita ao vácuo. Que a gente, hoje em dia, tem a tecnologia no Brasil, mas tem alguns passos ainda que a gente ainda é muito dependente da China ou da Alemanha. Da China ou da Europa para produzir. Não tem jeito. Estados Unidos vai mudar isso também. Eu acho que, numa janela de cinco anos, eles vão se tornar, de novo, vão ter autonomia na produção de muita coisa. Carta, por exemplo, em algum momento, eu acho que eles vão abandonar a importação da China, porque não está viável. Mas imagina, ficar trazendo papel do outro lado do planeta. O peso de consumo de carbono é uma coisa insana. Enfim, desculpa, já estou entrando na minha área internacional. Beleza, beleza. Deixa só eu dar mais um recadinho aqui, rápido. Nós já voltamos, porque eu gostei dessa discussão. As próximas entrevistas, semana que vem, teremos o Pintando 7 na segunda-feira, mas, como hoje é entrevista, vamos falar de entrevista. Então, terça-feira que vem, às 19h, voltando aqui com o Plástico e Modelismo, com o Lex Leão. Vai ser top, hein? Logista, tudo mais, tal. Show de bola. Na sexta-feira, a gente recebe aqui o César, e ele curte pra caramba aqui o modelismo de alto, e ele curte fazer a parte de craft aqui, galera, tá? Craft building mesmo. Vocês vão curtir pra caramba as modificações. Pois é, que ele acaba fazendo aí as suas artes. E lembrando a vocês que as nossas lives, os nossos vídeos aqui do canal, são também graças aos meus padrinhos e madrinhas que estão aí nesse cartaz aí. Um beijão para todos vocês aí, viu? Obrigado aí pela força. Sem vocês... Vamos voltar aqui, então. André, a gente já volta aí, eu já escrevi aqui, eventos de board game, Facebook, a gente já volta nessa discussão boa, gostosa aí. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, seu nome completo, de onde você está falando, sua profissão, se você é casado, se tem filhos. E você já pode aproveitar no final, você já emenda aí como que começou a sua paixão pela pintura de miniaturas. E aí a gente volta nessas outras topos interessantes. Não, vamos lá. Eu sou... Bom, meu nome é André Souza, eu tenho 40 anos, sou geek desde moleque, né? Acho que não tem como virar geek depois, né? Sou um geek clássico dos anos 80 barra 90, que jogava livro-jogo, descobri o RPG em Niterói, que eu sou de lá, né? E fui para a cidade pequena com os meus pais na adolescência, levei para lá a RPG para ensinar para a galera lá. E jogava tudo quanto era jogo de tabuleiro com os meus pais, principalmente. Meus pais, meu irmão, todo mundo... André, travou. Caiu. Aí eles caçavam o jogo. Então, assim, eles caçavam o jogo, agrou tudo que eles lançavam de diferente. Meus pais estavam comprando para a gente, para aniversário, para Natal. Então, era isso. Claro que a gente jogava videogame também, mas como a gente fazia muito programa em família, tipo, sair para acampar, e óbvio, não levava videogame para acampar, ia muito para a praia com a família, etc., era sempre jogo de tabuleiro, jogo de carta. E aí, inevitavelmente, em 93, 94, eu e o Bruno, eu e meu irmão, mergulhamos no Magic. E daí para frente seria... Era um encaixe perfeito para a gente continuar. Só que quando eu fui para a faculdade em 2000 e... Em 2000, em 99, eu larguei tudo para trás. Duas mil cartas do Magic ficaram na casa dos meus pais. Meu irmão vendeu tudo. Vendeu tudo. Ficou riquíssimo. Pagou muitas cervejas. Na época não valia nada. Enfim, o fato é que eu deixei tudo para trás. Passei quatro anos da minha vida que eu deixei quase tudo para trás. Só quadrinho que eu lia. Era a única coisa geek que eu fazia. Eu adorava desenhar, desde moleque. E, de repente, me vi na faculdade tão focado em estudar relações internacionais que até desenhar, rabiscar, ter um lápis e um bloco, como eu tinha sempre, eu não tinha. E quando eu me formei, é que eu esbarrei com uma galera de artes plásticas lá que começou a... Que estava fazendo, aberto ao público, modelo... Aula com modelo vivo. Que você só dividia o custo da modelo ou do modelo, né? E ficava lá desenhando. E, de repente, eu me lembrei... Caramba, eu amava tanto fazer isso. Por que eu parei? E a vida me fez voltar para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei para o Rio, uma das coisas que eu pensava era fazer faculdade. Queria fazer belas artes. De novo, voltar para a faculdade para fazer belas artes. E, ao invés de fazer isso, eu comecei a estudar no Parquilage. O Parquilage, a maioria das pessoas fora do Rio não conhecem, mas é uma escola de artes plásticas que não é nível superior. Mas tem professores de nível superior que vão para lá e ficam ali fazendo carreira de professor. E é maravilhoso. Você pode escolher a matéria que você quiser. Você paga a mensalidade daquela matéria. E eu peguei a pintura, mas eu peguei também a história da arte. E aí eu aprofundei uma paixão que eu tinha para ter um certo conhecimento acadêmico da coisa. Foi a primeira vez, na verdade, que eu peguei em pincel. Foi com já 25, 26... Não, 26, 27 anos. Foi a primeira vez que eu peguei em pincel e aprendi a trabalhar com tinta acrílica. Nunca tinha trabalhado antes com isso. A minha pintura era muito mais desenho, nanquim e caneta de pena para poder fazer cores em nanquim. Era só isso que eu fazia. Aliás, isso foi uma besteira. Eu podia ter fotografado para a gente, de repente, dar uma olhada nisso. Não é muito temático do nosso... do teu canal, mas o começo foi esse. Foi gostar de arte, porque eu gostava de quadrinho. eu queria converter o quadrinho em arte minha. Em algum momento, eu sonhei até em ser desenhista de quadrinho. Aí, li tanta coisa a respeito que eu mudei de ideia. Hoje em dia, eu vejo muita gente fazendo. E é tudo digital, né, cara? Então, parece ser muito mais legal. Aí, vai entrar... A gente, mais para frente, vai entrar numa seara de projetos meus futuros que não deixa... Arte digital está permitindo a nossa área de pintura de miniaturas se enveredar por uns caminhos que a gente nunca pôde imaginar alguns anos atrás, poucos anos atrás. É isso. Então, assim, no final das contas, eu comecei a conviver as duas coisas ao mesmo tempo. É trabalhar na área de relações internacionais, em algum momento, em outras coisas associadas a eventos internacionais. Em algum momento, secou a fonte de trabalho e foi mais ou menos na mesma época em que eu descobri, redescobri o Jogo de Tabuleiro, no mesmo ano que você, 2014. E aí, eu estava desempregado e estava fascinado. Então, eu estava jogando o Jogo de Tabuleiro quarta, quinta, sexta e sábado com a namorada, a irmã da namorada e a esposa da namorada. Éramos quatro que bebíamos e jogávamos quatro dias seguidos. Todo mundo estava desempregado. Que legal, cara. É, era ótimo, porque, felizmente, todo mundo morava nas casas, ou seja, em apartamentos da família, não estava desesperado, estávamos tranquilos e tinham os bicos de produção de eventos e tal e ficava jogando. Passamos seis meses sem parar jogando. 2015, na metade de 2015, a minha namorada encheu o saco, não queria mais saber de Jogo de Tabuleiro. É uma constante de muita gente por aí, né? Namorado, tem uma hora que não consegue acompanhar ou namorado, no caso da mulher que é robista, tenta trazer o namorado, o marido, o marido em algum momento enche o saco também. E aí é que veio o evento, que eu sei, é para depois. Mas o fato é que o evento me levou a comprar mais jogos, porque eu não podia justificar comprar jogos só para ficar na coleção. Eu tinha que ter onde jogar. E em algum momento, por conta dos múltiplos canais de YouTube que eu assistia, o Dice Tower começou a ter alguns pequenos primeiros vídeos de como pintar miniaturas. Aí é o mundo. Então, comecei a assistir dezenas de vídeos e canais, etc., para conseguir entender o que era primer, o que era isso, o que era aquilo, etc. E comecei a pintar minhas primeiras miniaturas dos meus próprios jogos. Então, o processo foi esse. Eu comecei apaixonado por arte e apaixonado por jogos de tabuleiro. E aí as coisas se juntaram, a priori, num hobby. E aí, estar desempregado fez com que eu começasse a buscar se isso podia dar dinheiro. E deu. Eu me sustentei por três anos exclusivamente de pintura de miniatura. Hoje em dia, eu voltei a trabalhar com a área internacional, estou no governo do estado do Rio, como assessor de relações internacionais, mas continuo fazendo encomenda, continuo... Eu montei um curso de pintura que eu faço... Até hoje, só fiz presencial. Enfim, foram coisas desse tipo que eu comecei a trabalhar. Desculpe, eu acho que eu falei todas as coisas que a gente tinha me perguntado. Não, cara, da hora. Eu estou... O que você está falando, eu estou prestando atenção, mas eu estava jogando para baixo aqui no seu Instagram para ver se eu achava uma das primeiras, assim, tal. Daqui a pouco... Não está no Instagram, você não vai achar. Vamos lá. Eu te mandei, acho que a primeira... A foto mais tosca que você encontrar que eu te mandei é a primeira pintura que eu fiz. Eu não sei se eu te mandei, não. Senão, eu tenho aqui para abrir. Não, só para a galera ver. Só para a galera ver. Vamos lá, rapidinho eu abro para a frente. Eu tenho, eu tenho. É a do zumbi, aquele zumbi bem tosco. Eu tenho. Mas depois, se você quiser mandar mais, pode mandar. Tá bom. Essa foi a primeira pintura da minha vida. Para começar, que isso era aquelas miniaturas... Não sei se você se lembra desse jogo. Tem um jogo chamado Zombies, com três exclamações? Cara, tem aplicativo no celular para você jogar isso, se você quiser um dia jogar. É um jogo tosquíssimo. O fato é que eu tinha comprado miniaturas desse jogo. Brilhava no escuro até. É o tipo de coisa que você não vai pintar. Mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que eu queria arriscar no primeiro momento. O que mais? Não tinha primer. Tinha uma lata de spray branca que estava, de tinta spray branca que estava em casa. Usei ela mesmo para testar. E aí comecei a pintar. Daí veio essa tosquice aí. Mas foi a primeira vez. Eu comprei alguns pincéis, algumas tintas da Acrilex. Já tinham me dado a dica de experimentar a Acrilex. Então, eu já fui direto para a Acrilex. E fui tentando pensar coisas que eu tinha visto no vídeo, como é que eu fazia e tal. Na época, ainda tinha um godê em casa. Então, a tinta secava em segundos. Eu tinha que botar um pouquinho, usar rapidinho e tentar pingar água para não ficar aguado demais. E aquele equilíbrio desesperador para conseguir que a tinta não seque e, ao mesmo tempo, também não fique aguada demais para conseguir pintar. Ainda mais sendo a Acrilex, que existe um cuidado para ela conseguir ser trabalhada. Ela é boa até certo nível. E ela me ensinou muito. mas ela precisa ser trabalhada de uma maneira específica. Senão, é isso. Vou botar uma bonita aqui só para a galera pagar uma. Pode dar um salvo. Vai para as últimas, só para a gente dar uma olhada na última ali. Bom, então, esse é um trabalho de um ano e meio atrás. Essa peça tem 65 centímetros de altura. O Baby Cthulhu. Para quem não sabe, o Baby Cthulhu é chamado de Baby Cthulhu porque a peça tem o tamanho de um bebê de dois anos de idade. É um negócio... Cara, quando o cara chegou com essa peça na minha frente, ele me perguntou quanto custa para você me pintar isso. Eu falei, cara, eu não sei nem o que te dizer. Eu vou te dar uma estimativa pelo tempo que eu acho que essa peça merece ser pintada. E não vamos falar em valores, mas o fato é que ele olhou, aí ele pensou assim, sério? Tem que dividir? Quantas vezes eu consigo dividir isso? Porque vale, eu sei que vale. Eu entendo que vale, mas eu não vou conseguir te pagar à vista isso. Mas é, porque é um trabalho muito monumental, né? E é isso, quer dizer, isso já é um resultado de aprender a usar airbrush, aprender a usar várias técnicas, trabalhar e voltar em várias técnicas até você chegar no resultado que você quer. Então, isso foi... Pensa que aquela primeira peça que você mostrou é de 2000 e... No final de 2016. final de 2016, início de 2017, talvez. Essa peça é final de 2019, se eu não me engano. Você começou um pouco depois de mim, eu comecei em 2014 também. Pronto. Eu não tinha... No primeiro momento, cara, eu não tinha nem grana para pensar em... Eu estava... Tinha acabado... Eu estava desempregado já há um ano. Então, trabalhando em bico de tradução e de produção de eventos. Então, o que eu tinha eu gastava para jogo. E aí, ainda nem pensava. Eu tinha... Eu comprei o meu primeiro jogo com miniatura no primeiro ano de hobby, mas até pensar em pintar... Eu nem sabia... André, vou falar uma coisa para você. Hoje, eu pinto uma miniatura dessa daí. Vai ficar no mínimo 4K, cara. Vou negociar com o cara entre 4K e 5 mil reais, cara. É muito difícil a gente dar um preço porque você também tem que sentir o que a pessoa está disposta a pagar, né? Sim. E mais... E é uma coisa que eu ainda não tenho a facilidade é de fazer menos trabalho porque a pessoa quer pagar menos. Eu tenho muita dificuldade... Eu também não consigo. Também não consigo. De olhar para uma peça e dizer assim... Tá, isso aqui... Essa pintura vale quanto me pagaram. Tá bom. Vou entregar desse jeito. Não consigo. Então, eu prefiro oferecer o serviço mais detalhado, mais detalhista para poder cobrar aquilo que eu me sinto confortável em termos de valor. Isso é muito difícil. A maior parte dos meus orçamentos são totalmente recusados. Cara, imagine uma peça dessa saindo por uma grande... um grande estúdio. É, pois é. É... 8 mil, cara. 10, 12... Cara, tem uma miniatura do Batman. Eu estava assistindo uma live aqui do cara falando. Acho que o Papa Harder ele estava falando. custa 14 mil reais hoje. Pois é. E é uma pintura individual, né? É. É muito engraçado. Eu tenho um amigo que eu fiz uma... Levei para ele uma pintura para ele ver. Uma pessoa que é bem de vida, muito bem de vida. Muito bem de vida. E que... Você tem uma ideia, o cara é colecionador de obras de arte. Entre outras coisas. Ele é colecionador de jogo de tabuleiro, é colecionador de obras de arte. Tem dois mil heróis em casa. Só para você ter uma ideia. Tem um Volpi em casa. Entendeu? Então, é um cara que... Tarsila do Amaral. Ele tem uma Tarsila do Amaral na casa dele, para você ter uma ideia. E aí, esse cara, ele consegue ver a arte nas obras de arte, mas ele, quando vê a pintura na miniatura, por mais que ele seja colecionador de jogo de tabuleiro, ele não vê a arte naquilo. Ele vê o lado lúdico. Ele vê o lado do brinquedo mais bonito. Então, quando eu levei a primeira vez uma pintura para ele ver minha, que eu levei horas, porque era para mim mesmo, então, eu nem tive essa coisa do, ah, não tem limite. Quando eu pinto para mim mesmo, não tem limite. É um negócio que seria inviável. Não dá para cobrar por um trabalho, às vezes, uma miniatura de 30 milímetros, que eu leve 10, 12 horas num jogo de tabuleiro. Num jogo de miniatura, faz sentido. Você... Existem pessoas que estão dispostas a pagar para um serviço de 12, 16, 40 horas. Já ouvi falar em gente fazendo 100 horas numa miniatura de 32 milímetros. Entendeu? Até mais. Mas, assim, e lá fora as pessoas pagam um valor justo por isso. Aqui no Brasil, talvez no mercado de miniatura, de jogo de miniatura, Warhammer e adjacências, você consegue um valor próximo do justo para essa quantidade de horas. Mas jogo de tabuleiro é impossível, porque o cara pagou 500 reais num jogo com 70 miniaturas. Como que ele vai aceitar que ele tem que pagar 6 mil reais para pintar as 70 miniaturas? Entendeu? Estou fazendo um chute aqui. Eu nem fiz o cálculo de matemática. Mas... E tem uma outra coisa, André, também. O cara que... É que nem o cara que coleciona caixa de kit de modelismo, o cara que coleciona miniatura, o cara que coleciona tinta ou o cara que coleciona jogos. É a mesma coisa. Ele chega lá, ele fala assim, eu quero pintar esse jogo. Aí você fala assim, pô, esse jogo aí é 2 mil reais. Como você falou. Isso é um bom preço. Isso, 2 mil reais, é. É, vamos dizer assim. Isso que eu estou falando lá atrás. Hoje já não é 2 mil reais. É, pois é. Mas eu paguei 500 reais no jogo. Cara... Aí ele pensa assim, pô, com 2 mil, eu compro mais 4 jogos. Eu não vou pagar. É isso que o cara imagina. Só que ele nunca vai pintar, né? Exatamente. E é uma cultura, e é válida. Entendeu? É válido. Se você acha que vale mais a pena comprar 4 jogos do que contratar a pintura do seu jogo, esse serviço não é pra você. Exatamente. Você não é consumidor desse serviço. Exatamente. Entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Você não precisa ter os seus jogos pintados. É bacana, mas é tão bacana quanto comprar moeda de metal. Você vai pagar na moeda de metal 30% a 40% do valor do jogo. Entendeu? Vale a pena? Pra algumas pessoas vale. Eu prefiro ter 3 kits de moeda, um medieval, um futurista e um contemporâneo, e usar em todos os jogos. Ao invés de fazer a réplica idêntica de cada jogo, sabe? É um macete. Pra mim, não é tão... Mas pra mim, pintar as miniaturas eu acho maravilhoso. Sim. Então, assim, é um mercado bastante ingrato. É a parte que... A gente tá pulando pro final, que você falou que era a parte do final da... Não, eu já vou cortando. Fica com a cabeça. Vamos lá. Que é... Pra quem gosta, quer pensar, ou já tá pensando, ou já tá fazendo comissão, comissão é uma excelente maneira de você ter fluxo de trabalho, fluxo de pintura. Eu nunca pintei... Eu posso dizer hoje em dia que eu tenho mais de 2 mil miniaturas pintadas na minha carreira. Ou seja, de 2016 pra cá, eu pintei mais de 2 mil miniaturas. Se eu fosse pintar pra mim mesmo, eu não ia chegar a isso. Nunca. Nunca. Eu certamente estaria em, sei lá, 200, 300 miniaturas. Eu gosto de pintar e eu pinto bastante até pra mim mesmo. Mas eu não consigo manter um fluxo que eu conseguia. Nem agora, nesse momento, nem pra encomenda eu tô conseguindo manter tanto o fluxo. Mas assim, com o fluxo baixo, ano passado eu pintei 200 miniaturas. Esse é o meu fluxo baixo. Entendeu? Eu tava pintando o dobro disso quando eu tava trabalhando exclusivamente com pintura. E a meta era aumentar mais. Mas aí que tá. Nesse caso aí de trabalho de comissão, você não pode ficar alisando muito a peça, né? Então. Porque, cara, por exemplo, eu tô alisando pra caramba essas aqui que eu vou entregar. Mas é porque eu quero. Entendeu? Porque eu quis treinar, voltar, porque eu fiquei um ano meio parado e tal. Então, vamos embora. Não tem problema nenhum. Então, o cara vai ganhar um presentão se ele não gozar na hora que ele receber a caixa do jogo pintada. Eu me aposento, velho. Eu tô caprichando pra caramba. Não tem coisa melhor, né? Inclusive. Pois é. Mas eu imagino assim, se eu fosse fazendo o fluxo que você faz, eu teria que fazer uma coisa bem mais, assim, pé no chão, digamos assim, em questões de tempo, de técnica, de tudo, né? Porque senão... Cara, o que você falou, de repente eu pego uma miniatura aqui, eu gasto cinco dias, cara, oito horas. Cinco vezes oito. Olha quantas horas, né? Você vai dividir o negócio, você ganhou 50 centavos por hora. Entendeu? Isso é inviável. Isso é inviável. Se eu faço isso nas minhas peças. Hoje em dia, eu tento manter as pinturas entre duas a quatro horas de acordo com o tamanho da miniatura, da peça. E em alguns casos, a peça maior acaba levando ao mesmo tempo de uma peça pequena, dependendo da quantidade de detalhe dela. E às vezes, é óbvio, é óbvio que hoje em dia, a maior parte dos meus clientes são os mesmos clientes de três anos atrás. Eu tenho alguns que são fiéis. E eu acho que a maioria dos pintores de miniatura são assim. os que se mantêm no mercado, eles têm um, dois clientes, três clientes que sabem do trabalho deles, confiam. E quando eles dizem, cara, desculpa, eu vou ter que aumentar, eles falam, óbvio, óbvio que você tem que aumentar. Então, tá bom, ok. Vamos lá, vamos continuar. Tô te mandando jogo essa semana, tá bom? Beleza. É assim, é assim. É tipo, eu tenho que falar, não, calma, 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 minha agenda só pra fevereiro, entendeu? Segura até fevereiro pra me mandar, porque se você vai me mandar, vai ficar aqui acumulando poeira. Às vezes, eu tenho que fazer isso. Agora, principalmente, infelizmente, tô fazendo previsto. Desculpa, tô saindo do enquadramento. Tem horas que eu tenho que segurar, porque como o trabalho do governo toma oito horas por dia da minha vida, às vezes mais, eu tô... E às vezes me esgota de chegar em casa e precisar parar pra descansar, nem sempre eu consigo chegar e pintar, eu, inevitavelmente, reduzi muito a produtividade. Então, é realmente... E vai em ondas. Tem épocas em que eu falo assim, pô, manda que eu tô empolgado. Manda que os próximos dois fins de semana eu vou pintar como se não tivesse amanhã. Vou passar aí 12 horas seguidas pintando, vendo seriado, porque eu faço muito isso. Põe o seriado na tela e fico ali só ouvindo o seriado e pintando. Caraca! Cara, na época que eu tava pintando, eu nunca vi tanto Netflix quanto na época em que eu só pintava da minha vida. As pessoas ficavam loucas com a quantidade de seriado e filme que eu já tinha visto. Tinha que ser tudo em inglês, não podia ser... Em espanhol, eu dou conta também, né? Bom, lembrando, nas relações internacionais. Então eu consigo ouvir a série ou o filme em inglês ou em espanhol e entender tudo. Eu ficava... Era como se fosse podcast, porque podcast quase não existia. Não tava tão forte assim. Já, óbvio que já existia, mas eram poucos. Então, ou pelo menos eu ouvia poucos. Hoje em dia, eu ouço muito podcast. Então, muitas vezes, no fim de semana, quando eu tô pintando, eu tô com o podcast ligado e aí quando eu quero assistir algum seriado, eu vou lá e aprecio olhar o seriado. Mas, numa época, cara, eu consigo pensar, inclusive, às vezes eu olho uma miniatura e eu lembro qual seriado que eu tava... Porque eu associava o áudio daquilo, do sofrimento do personagem, com a pintura que eu tava fazendo ali durante o trabalho. E era isso. Eu perdi o tempo, perdi a noção do tempo até. Isso é difícil até. Isso é um erro. Você quer fazer comissão, você tem que transformar... Você não vê seriado quando tá trabalhando no escritório, no governo, ou numa empresa, ou no comércio. Você fica ali trabalhando. E se você fizer isso na pintura, você vai render mais, porque você vai organizar em que ordem você vai botar as tintas na paleta, em que ordem você vai utilizar o material, se você vai pintar várias ao mesmo tempo. Isso é uma conversa que eu tive recentemente com uma amiga artista plástica. Famosa no Rio de Janeiro, pinta paisagens do Rio. E ela, em algum momento da vida, decidiu que ela não ia ficar inventando licenças poéticas, ficar pintando novas técnicas. Ela criou um modelo, criou um formato, criou uma identidade visual que é belíssima e investiu tudo nisso. E aí ela fala que ela é capaz de pegar, botar quatro telas na frente dela, fazer o esboço das quatro e pintar. Morro, 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 morro. Árvore, 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 árvore. Onda, 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 onda. Areia, 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 areia. Calçadão, calçadão. É Copacabana, né? O Ipanema. Calçadão, calçadão, calçadão. Pessoas, pessoas, pessoas. Pronto. É isso. Ela faz isso assim. Um dia ela faz cinco, seis quadros, às vezes. Entendeu? E ela diz, cara, você quer ganhar dinheiro nisso que você está me falando e se o orçamento não está dando certo porque as pessoas não estão aceitando, a sua saída é maximizar a sua produtividade e baixar o preço. Isso é muito triste para mim. Justamente o que eu quero é o contrário. O que eu quero é poder me dedicar a menos peças e fazer com mais empenho, fazer um que tudo desse. Cara, é um sonho, né, cara? Você faz dois que tudo desse por mês, você está feliz. Entendeu? Dois, três. E aí você pode pintar para si próprio o resto do tempo. Isso é um sonho, óbvio. Não tem que tudo o suficiente no mundo para sustentar todo pintor de miniatura que existe. Infelizmente. Mas o exemplo se aplica. Quando eu vejo essa galera de plástico modelismo que trabalha com peças que tem apreciadores que são fora do hobby, que apreciam a peça porque eles pretendem colocar aquela peça em exposição dentro de casa, é muito diferente da pessoa que pega a miniatura, enfia tudo dentro de uma caixa e abre para jogar e depois guarda de novo na caixa. Entendeu? Essas pessoas olham para as pinturas como melhorar o brinquedo. Eu realmente acho que a saída para quem quer viver de pintura é migrar. É das duas, uma. Ou... São duas estratégias. Ou você aumenta a eficiência, faz trabalho de fábrica, fordista, né? E vai repetindo a mesma tinta em vários lugares, sem parar, né? Até você conseguir fazer 10, 15 miniaturas por dia. Ou você tenta o outro caminho, que é o de peças exclusivas. São dois caminhos diferentes. Eles podem render bem dos dois lados. Exigem disciplinas diferentes. E exigem habilidades e prazeres diferentes. Porque se você não tiver prazer, aí é melhor... Cara, se você não tem prazer pintando para os outros, aí é melhor não pintar. Porque muita gente, eu já vi, que diz que o que dói mais é pintar aquela obra linda, maravilhosa, e entregar para outra pessoa. É o cúmulo de você não... É o cúmulo da falta de desapego, entendeu? A sua pintura é para os outros verem. A minha pintura é para os outros verem. Eu quero que os outros tenham a peça. O que mais me dói não é entregar para o cara, é quando o cara bota o jogo para vender depois. Isso eu falo... E o pior é... E eu sei, é uma realidade. Não tem nada assim. Cara, o cara não tem escolha. Na hora que ele vender, ele vai ter que vender por nada a pintura. Aquela pintura não valoriza o jogo dele, o valor que ele pagou na pintura. Porque quem compra o jogo usado quer uma barganha ainda maior do que a pessoa que barganhou pela pintura do seu próprio jogo. Você vende o jogo de miniatura pintado, você vai pedir o preço do jogo usado, ou seja, você já vai desvalorizar o valor do jogo e vai desvalorizar provavelmente para 10% do que você investiu na pintura. E esse é o valor de mercado do jogo pintado hoje em dia. É o jogo com 30% porque é usado e só 10% do que você investiu na pintura. Eu aviso isso para o cliente. Eu falo, olha só, não é um investimento que valha financeiramente. Você não vai investir nesse... Eu não pinto o meu jogo para valorizar ele depois no mercado. Porque eu sei que não faz nada. Mas André, você sabe que eu trabalhei antes por um curto período? Eu pintava o jogo e depois eu vendia. Então eu abria a caixa, então ele ia como novo. Isso é importante. De repente você deixa o sleeve da caixa, da tampa. E cara, eu consegui pegar uma boa pena. Consegui. Pô, toda vez que eu... Bom, diga. Porque eu, toda vez que eu tentei vender um jogo... O que é assim, André? O que eu fiz foi assim. Eu coloquei o preço lá e larguei lá. Quem quiser, quer. Entendeu? É, pode ser que se você tenha paciência... De repente faltou paciência minha. Pode ser. Não, mas requer esse problema da paciência. Às vezes você pode vender em um mês, às vezes demorar dois anos. Pois é. Mas você vai pegar o dinheiro que você quer, entendeu? Aquele que você acha que é justo. É um bom argumento. O máximo que eu esperei foi dois meses. Então, pode ser que tenha faltado paciência da minha parte. Mas é... Pode ser mais frustrante, às vezes. Mas também, a hora que sair, sai um monte, né? E tem essa também. É, pois é. Agora, assim, eu não... Pra mim, não é um modelo... Eu não tenho prazer nesse modelo. Isso, você pode ter certeza. Não tenho nenhum prazer nesse modelo. Pintar pra depois vender jogo... Assim, eu penso em fazer isso com peças. Eu penso e falo, ah, puta, essa peça... Eu vou gostar de pintar e eu acho que o mercado vai gostar também. Porque aí, com a impressão 3D, a gente já tá entrando nessa possibilidade. Entendeu? Isso é um... Mais do que isso. Eu fiz... Dois anos atrás, eu fiz curso de escultura. Não 3D ainda. A clay. Uma delícia. O pessoal aprendia pra fazer peça... Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Peça de 25 a 30 centímetros. Até maior. Mas na cabeça deles, não concebia. Essa coisa de miniatura é coisa de maluco. Esculpir miniatura... E, de fato, eles têm razão. Hoje em dia não faz o menor sentido. Tem alguns malucos, tipo o Boris, que ainda fazem escultura na mão, com green stuff. Cara, aí vamos entrar na parte que é o que eu tô estudando agora. Você tem que aprender a fazer escultura 3D. A gente tá em outro universo agora. O universo agora é esse. Se a pessoa quer fazer trabalho de escultura, ela tem que aprender a esculpir 3D. E agora isso é uma das coisas que eu tô trabalhando, porque eu tenho vontade de fazer peças minhas que fujam um pouco desse universo geek, fantasia medieval genérica, dragões e feiticeiros. Que, cara, eu jogo, eu tenho prazer em pintar e tudo mais. Mas eu tô com vontade de trabalhar coisas novas. Isso ainda não vai entrar no que eu tô querendo começar, porque deixa dar certo pra gente começar a falar sobre isso. Quem sabe a gente faz um dia, daqui a um ano ou dois, uma entrevista de novo já tendo dado certo. Quem sabe. Mas até lá eu tô estudando escultura pra tentar produzir coisas novas. Que eu acho que o mercado pede coisas novas. Eu acho isso. Não, pede sim. Não tô conseguindo baixar aqui o meu negócio? Como assim? Pera aí. Ah, é. Baixei um pouco a luminosidade aqui. Tá, ó. A luz. Bom, André, vamos ver quem chegou por aqui, vamos dar uma olhada rápida aqui. Ney Ferreira chegou, boa noite a todos, boa noite a Ney. Ele falou assistindo e trabalhando na bancada. Isso que é legal, né, cara? O cara assistindo aqui, lá na bancada, que boa, né? Melhor maneira. Isso é uma coisa. Essa é uma entrevista que o cara não precisa ficar olhando o tempo todo, né? Exatamente. Pode ouvir só e ficar lá pitando. E também perfeito. É isso aí, Ney. O Papa das Miniaturas, o Peruso aí, ó. Boa noite, professor. Peruso aqui. Boa noite, André. Boa noite, Peruso. Cara, puta, que pintor. Luísa Varela. Boa noite, pessoal. Boa noite, prof. Boa noite, André. Boa noite, Lu. Uma fofa também, cara. Inacreditável. Essa menina, quando você conhece pessoalmente, é esse sorriso aí. Esse sorriso aí é a cara dela. Impressionante. Show de bola. Menos os olhos de... Vai, fala. É isso aí. Por enquanto, só padrinho e madrinha do professor aqui, ó. Silvio Cesar. Boa noite, professor e amigo. Boa noite, Silvio. Bem-vindo, meu querido. Boa noite, Silvio. PUNK... Não sei. Grande André. Aprendi a gostar de jogos contigo. Satisfação de te ouvir hoje. Olha, que legal. PUNK de Lara. PUNK de Lara. É, eu não conheço o apelido, mas deve ter participado lá do evento, né, cara? No evento, cara, a gente... Porque lá no evento, eu não expliquei tão bem, assim, o que tem de diferente no meu evento. E, ó, parece assim, o meu evento é um evento onde a pessoa chega e a primeira coisa que eu falo sempre é me procura. Porque você não vai ficar sem jogar. Você vai ficar 10, 15 minutos até uma mesa abrir. Mas eu levanto, eu tô explicando um jogo onde eu vou jogar e eu levanto e falo, senta aqui, eu vou explicar o jogo e você vai jogar aqui no meu lugar. As pessoas não ficam sem jogar. E como é... E outra coisa é eu convido as pessoas a trazerem os jogos também. Não é só o acervo do evento. Tem um monitor, um cara que me ajuda a organizar o evento. Mas a gente convida as pessoas, porque eu sei que tem gente que tem coleções grandes e tem vontade de abrir os seus jogos. Então eu ajudo essas pessoas a abrirem as mesas delas também. E é muito convidativo. É muito atraente pra pessoa chegar lá e dizer, pô, mas eu não sei nada. Falei, ih, não sabe? Nunca jogou esse jogo? Vamos lá, vou explicar o jogo bom pra você. Só jogar um jogo que eu tenho prazer em explicar pela primeira vez pra uma pessoa, sabe? Você vê a maquininha funcionando na cabeça da pessoa. Então é isso. Eu acho que muita gente lá ia sem saber do que se tratava e pegava a paixão pelo jogo, porque as pessoas do evento não tratam mal quem não sabe nada que tá ali perdido. Entendeu? A gente convida as pessoas, recebe bem. Hoje em dia, no Rio, agora os eventos quase todos pararam, né? Mas tem o Se Joga, que a Lu, por exemplo, participa como monitora, se eu não me engano. Participa da organização. Se Joga é espetacular. É um evento inclusivo, LGBTQ, A, S, mais, enfim. É super inclusivo, maravilhoso, maravilhoso. Eu amo os organizadores do evento. E eles têm uma pegada que, na minha opinião, é similar à nossa, só que eles conseguiram explodir a quantidade, a capacidade de atender um público de, às vezes, 100 pessoas no evento que nós não somos capazes. A gente até se encontrou. Segura que a gente vai falar de evento já, peraí. Tá bom. Chiquito também colando por aqui, do blog do Chiquito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Chiquito. Bem-vindo aí. Show de bola. Padrinho do professor. O Peruso falou pra mim, o Jogos Tabuleiro também veio antes da pintura. Ele falou que ele também, até hoje, ele não sabe dar preço no trampo dele. Fala comigo que eu dou preço pra você rapidinho. Rato, o rato. Boa noite, professor. Esse aqui, outra fera do Plástico. Boa noite, professor. Boa noite, André. Boa entrevista pra todos. Obrigado, meu querido, padrinho. Valeu, rato. Tio Zebra Minis. Grande André. Olha aí. Mestre Zebra colando pra aqui. Bem-vindo, Zebra. Puta pintor também. Nossa, só gente boa. E gente finíssima. Bárbaro. Olha aí, Luiz Eduardo Bárbaro. Boa noite, Bosco, André e amigos. Deem uma passada para prestigiar, dar like e compartilhar. Depois vejo no gravado. Grande abraço. Falou, Bárbaro. Cachorrão não vai me assistir ao vivo, né? Caverna do Goblin. Aí, que a gente entrevistou ele terça-feira. Boa noite, professor e André. Boa noite, Caverna. Bem-vindo. E o Luciano Soares. Boa noite, abraço, professor. E convidado, Luciano de Goiânia. Então, um abraço e um beijo aí. Para todos de Goiânia. Maravilhosa a cidade. Olha aí, que legal. E o Paulo Fernando, aqui do grupo de membros. Boa noite. Agora que consegui chegar. Mas já vi que a live está a mil. Estão a mil mesmo, cara. Você não viu nada ainda. E o tio Zemo falou, estou devendo uma lista de... Ah, Wrath of Kings. Cara, esquece, esquece. Já vendi o meu. Desisti. Desisti. Aliás, só isso. Eu tive que me livrar. Até certas coisas. Eram projetos que eu tinha vontade, eu não pude desenvolver. Mas vamos falar um pouco sobre... Você estava falando sobre o evento, né? Até você estava falando sobre o evento... Como é que é? Jogar aí? Não, noite de jogos. Ah, não. Você está falando do Se Joga. O meu evento... É, o Se Joga é o... Exato. É o evento de inclusão LGBT. O meu é o noite de jogos. Acontece... Agora vai passar para a Copacabana. Vamos sair de Botafogo para a Copa. É, eu não entendo muito de organização de jogos. Eu só fiquei quase dois anos e pouco aqui no Alim do Muro. Não sei se você ouviu falar aquele... Pô, não é o suficiente para saber bastante como se rala com o evento. Dois anos, cara. Você já sofre muita coisa. Cara, eu... Diga, mas por que você estava... Aqui, o que nós tínhamos... Eles têm ainda a mesma dificuldade. Eu saí, né? Porque não dava mais tempo e eu queria fazer outra coisa, que era isso daqui que eu estou fazendo hoje, né? Então, eu falei, ó... Não dá mais, não... Enfim, eu não acho errado ninguém que faz evento ganhar dinheiro com evento. Porque eu fui para trabalhar para isso, para um dia ganhar dinheiro com evento. Infelizmente, a gente não conseguiu. Porque a grande dificuldade aqui em Jundiaí são espaços. Todos os espaços que a gente tem aqui, André, são pagos. Você não tem uma luderia, você não tem uma casa de arte, você não tem um bar, assim, esportivo, ou um bar, alguma coisa nesse sentido. Você não tem aqui em Jundiaí. Infelizmente... É uma cidade espetacular. Por exemplo, você acha grande, né? Tem o que é meio milhão antes. Aqui? Tem, meio milhão já. Já passou. Acho que 750 mil aqui. Uau! É gigante. Se eu não me engano. E não tem um espaço legal para fazer. Então, tinha antes, mas as ações políticas, você sabe como é que é, né, André? Quando entra um partido mais de esquerda, você tem ambientes para esse tipo de ação, de arte e tal. Começa a abrir espaços dentro das faculdades, dentro das fapeques. Aí entra um outro prefeito, e aí ele fecha tudo. Então, você tem uma biblioteca... Nós tínhamos a biblioteca, onde rolava além do muro de sábado lá. A gente começava às 10 da manhã e até às 5 da tarde. Cara, eles cancelaram porque eles não querem pagar extra para o cara ficar lá na biblioteca. Porque, pasmem, a biblioteca fecha ao sábado. Se eu não me engano, eu acho que fecha ao meio-dia. Como uma biblioteca... Não é para estar fechado nunca, velho. É um negócio que é para estar aberto sempre. Patrimônio público, né? É, o domingo, você está de saco cheio. Eu quero pegar um livro. Vou lá na biblioteca, sacou? Então, a nossa política, ela não anda de mãos dadas com a cultura. E ponto final. Não adianta vir falar que o presidente tal, o prefeito tal, que não anda. Falar para a gente que trabalha com educação é querer enganar, né? Então, assim, nós temos esses problemas. A gente não tem um ambiente público. Mesmo São Paulo também, que tinha bastante no Sesc, eles acabaram fechando um pouco o Sesc por conta de criminalidade, por conta de roubo e tudo mais que aconteceu lá. Pelo menos chegou isso até mim, né? Ficou fechado. Tipo, sem entrar. Antigamente, você entrava à vontade lá, né? Então, também foi fechado. Mas, mesmo assim, em São Paulo, você tem vários ambientes que você pode fazer. Você pode chegar, por exemplo, num lugar lá, numa franquia de lanches, por exemplo, que está ruim. Falar, posso vir aqui uma vez por mês fazer uma venda? Uh, pelo amor de Deus, venha! Então, mais ou menos. Mais ou menos. Eu estou no Rio de Janeiro, que tem bastante restaurante e bar que está com dificuldade. E, mesmo assim, esse é um dos maiores desafios que a gente tem sempre no local. A Noite Jogos está agora, estou anunciando agora no Instagram da Noite Jogos. André, olha só para você ver. Aqui, eu sei que eu estou te cortando, mas só para eu finalizar. Imagina, vai lá. Aqui, então, a gente tinha que gastar, cara, muita grana do bolso. Eu só lembro que a gente pagava quase 3 mil reais, cara, de uma coisa assim, de aluguel num lugar que era muito bom. A gente conseguiu colocar, uma vez lá, mais de 500 pessoas jogando ao mesmo tempo. Mais de 500 pessoas. Não, isso é inacreditável. 550. Passou por lá, mais de mil pessoas. O Jack, o explicador, veio aqui, várias pessoas. O Coelho veio aqui. Eles viram e falaram, caraca, velho, que o negócio aqui é quente mesmo. Só que a gente não... A gente, né? Naquela época, a gente não tinha um apoio real, um patrocínio real das editoras. Porque a Galápagos, a Devir, essas grandes empresas podiam ter chegado para a gente e falado assim, a gente vai comprar o seu evento. A gente vai te dar... É isso aqui, a grana, você faz o evento. Porque o retorno para eles é enorme, cara. É enorme. Mas, é isso que eu quero dizer. Aqui, então, aqui era muito difícil, é ainda, muito difícil por conta disso. É. Vamos... Vamos ver. Eu vou dar dois lados, porque eu tento empatizar com todos os lados dessa história. Cara, haja terapia. O lance é o seguinte, o lado do dono do estabelecimento é o mais difícil para mim. Porque eu concordo contigo. Eu acho que, se você está levando, como eu levava semanalmente, 30 pessoas para um local, cara, dá uma refeição para o organizador. Estou falando de muita coisa, não. Dá uma consumação de 50 reais para o organizador, entendeu? Não, nem isso. Nem isso eu consigo. Mas, aí vem outras situações. Eu estou, como eu estava dizendo, eu estou no quarto lugar agora. A gente vai para o quarto lugar. Já anunciei dia 26, a gente vai fazer. 26 de janeiro, quarta-feira, daqui a duas semanas. Já vou fazer o meu jabá aqui. o evento Noite de Jogos vai reestrear em Copacabana, num restaurante maravilhoso chamado Ginger Mammoth. Fiquei confuso se é em inglês, porque seria Mammoth, ou se é francês, quem sabe, Ginger Mammut, ou se é espanhol, mas ainda não consegui entender qual é o idioma do nome, então eu falo em português mesmo, Ginger Mammoth. E aí, no Ginger Mammoth, do lado do metrô da Silveira Campos, não sei se você conhece o Rio de Janeiro, mas é uma estação em Copacabana super acessível. Então, o cara atravessa a rua do metrô, caiu de cara no negócio. Literalmente, o cara só tem que atravessar a rua para chegar num lugar muito bacana. Mas, a gente tem que chegar lá com força, porque senão, senão, o cara vai desistir muito rápido. E isso é uma coisa que eu sinto muito forte. Então, assim, eles têm muita dificuldade em aceitar o fato de que eles vão ter, sim, um público num horário em que normalmente eles não teriam gente, num espaço que eles, às vezes, não estão ocupando naquele dia, entendeu? Mas, essas pessoas têm um ticket médio muito baixo. Então, para a terminologia de quem, para quem não sabe nada de bar e tal, ninguém obrigado, boa noite. A ticket médio é a quantidade de dinheiro que você gasta quando você senta, consome e depois sai. Então, você tem a rotatividade e o ticket médio, quanto que cada pessoa consome e quanto tempo essa pessoa fica. A expectativa de um bar é que você fique uma média de duas horas e consuma uma média de, depende do bar, claro, 50 a 200 reais, dependendo do bar. Só que o gamer tem de todos os tipos. e é muito comum um gamer economizar tudo o que ele puder para comprar mais jogo. Até a próxima. Quando a gente falou sobre a pintura, isso não se aplica só à pintura, isso se aplica, infelizmente, no hobby de jogo de tabuleiro. Eu não sei, não sei se todos, eu não fui a fundo em outros hobbies. Eu não vejo o surfista economizar no açaí para poder comprar mais prancha de surf. Está entendendo? Não, calma. Eu acho que nem todo é uma cultura, talvez, não sei se seja a cultura do hobbyista ou se o geek, de modo geral, não faz tanto dinheiro assim e fica um tanto quanto querendo economizar nas suas despesas. O fato é que tem gente que chega no bar, pede água da casa do início ao fim, passa seis horas jogando a base de água da casa. E como que eu vou conseguir justificar para o restaurante que ele tem que garantir para mim uma vez por semana aquele horário inteiro, aquele espaço inteiro para eu encher de jogador? Se o ticket médio pode ser de 20 reais, 15 reais, porque algumas pessoas jantam, mas algumas pessoas querem levar o McDonald's da esquina para dentro do restaurante para poder jantar. Mas aí você faz uma transformação, né? Então, essa é a primeira vez que a gente vai fazer uma consumação mínima. Antes, eu sempre me sentia de... Eu ia tocar nesse assunto, mas você já falou que eu ia falar que aqui a cultura do brasileiro e a cultura aqui da minha cidade do Junjaense é não querer pagar entrada. Ele acha que... Cuidado. É, ele tem esse problema, cara, com pagar entrada. Agora, no meu caso, o que eu tinha instituído em algum momento, o que eu experimentei durante um ano e meio, foi com o conceito de retribuição consciente. Que as pessoas não conseguem dizer essa expressão. Eu acho muito interessante como eu falo, a pessoa, ah, mas como que eu faço a contribuição? Não, não é contribuição, é retribuição. Você vem ao evento, se diverte, depois abre a sua carteira e pensa quanto você quer me agradecer pela organização do evento. Esse dinheiro... O que eu falo, André? O que eu falo da importância da editora vir e comprar? Ou além do muro, é um negócio que a gente já estava... Quem já estava antes, há mais de 10 anos, cara. Eu entrei com a ideia de ajudar eles a fazer um upgrade. A gente saiu de um lugar que era um salão... Como é que fala? Um salão do bairro. E a gente foi para a biblioteca. Aí passamos um ano na biblioteca e trocou o governo, cancelou tudo lá. Queria que a gente fizesse o evento em duas horas. Que loucura, né? Aí, beleza. Não tenho noção nenhuma. Aí, a gente migrou para um outro salão. Salão bom, grande, mas era uma localização mais difícil. Mesmo sendo difícil, sendo de graça, a gente tinha um público mais de mil pessoas. Você tinha pessoas, muitas pessoas de São Paulo e de Campinas, além aqui da galera de Jundiaí, porque era gratuito. Até o pessoal que vem de fora, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eles não ligam quem vem de lá para cá. A gente nunca teve do cara chegar... A gente acompanhava tudo, né? Mas eu escutava zum, zum, zum. Mas dez reais para entrar? Ô, louco! Se eu for lá seis vezes, já joguei todos os jogos do evento. Não jogava nada. É só desculpa. É, pois é. Veja, a gente começou a cobrar e caiu. Muito. Você não tinha mais mil. Tem jeito. Você tem trezentas pessoas, duzentos e cinquenta fazendo sucesso. Exatamente. Então, olha, quanto que uma editora perdeu de pessoas de rotatividade que estavam indo lá? Setecentas pessoas. Você não tinha esse tipo de rotatividade aqui na cidade de São Paulo em lugar nenhum assim com eventos recorrentes, né? Então, por isso que eu estou te falando. Eu cansei de mandar e-mail, eu cansei de falar. O Bruno, que é aqui, cansou de a gente mostrar. Olha, teve tantas pessoas, ajuda a gente, que se a gente for de graça, se a gente receber para fazer o serviço, a gente vai fazer com todo carinho e a gente pode duplicar, triplicar, três mil, quatro mil, por que não? Cabe? Não adianta, André. Entendeu? Eu fiz o que eu pude, até onde deu, não droga, chega. Vou continuar sendo advogado do diabo aqui. Já fiz a parte do restaurante, que eu acho, sim, que tem uma questão que ele precisa tornar viável, entendeu? A nossa presença. Não, mas no caso, você não concorda. Eu concordo com o cara lá. Essa é a primeira. Eu entendo o lado do gamer, porque, cara, o Brasil está em uma crise brutal. e você quer se divertir um pouco e você quer gastar o mínimo possível nisso. E a maioria das pessoas não está com dinheiro sobrando. Então, eu entendo o lado dessa pessoa. E, eu vou fazer um advogado do diabo da última coisa que você poderia esperar, das editoras. A Galápagos, agora, eu estou realmente, absolutamente sem noção, porque eles agora são Asmodê, já há dois anos, que eles foram comprados pela Asmodê. Então, é um outro patamar e eu não sei exatamente como é que esse patamar funciona. A Devir, por exemplo, ela é grande lá fora. Você vê, uma empresa brasileira que se expandiu para o continente, para Portugal e Espanha. É que nem o Rock Hill, foi para Portugal e Espanha para crescer, depois é que voltou a investir na América Latina. E aí, cresceu. De lá é que eles voltaram a crescer para cá. Então, muito jogo que a gente vê aqui é tradução em português e portugal. Agora, estão começando a fazer também para lá, mandar para lá a tradução do Brasil, porque a gente já está comprando tanto jogo no Brasil que o cara faz a versão brasileira e os portugueses que se virem para ler em português brasileiro. Os caras estão pirando lá com isso. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que com o tempo a Devir vai ter que adaptar e fazer as duas, ao invés de tentar economizar. E a Devir, se você passear pelo Chile, Argentina, cara, muito jogo está sendo publicado pela Devir nos outros países da América Latina, da América Latina e Hispânica. eles estão crescendo muito, mas a gente ainda está falando de empresas muito pequenas, muito pequenas. Todas elas são muito pequenas. Você pensa na conclave que são quatro funcionários, funcionários, enfim, funcionários barra donos, barra, entendeu? Tem quatro, talvez agora eles tenham crescido um pouco mais porque tiveram esse sucesso estrondoso com o Witcher, aliás, parabéns a conclave, porque, cara, o trabalho deles agora de fazer financiamento coletivo para trazer jogo está num nível assim, quase, está trazendo para o Catarse o potencial que a gente via no Kickstarter. E eu acho que aí a gente vai começar a ter uma mudança. Mas ainda assim, se você olhar uma empresa que ganha milhões de dólares no Kickstarter, são empresas com menos de, não chegam a 100 funcionários. São empresas com até 20, 30, 40 funcionários no máximo lá fora. Mas os daqui não passam de 10, 15 funcionários, cara. É muito pequeno. E eles não têm um departamento de marketing para poder, porque a grande questão é a seguinte, quando você decide pegar dinheiro do bolso para investir num evento, você precisa ser capaz de quantificar o ROI, o retorno sobre o investimento, o return over investment. Se você não for capaz, você não entra com dinheiro. Negócios são assim. Se você não souber exatamente o que você vai ganhar com aquilo, você não entra. Então, daí, são dois lados. O primeiro é, nós organizadores de eventos, se nós queremos esse apoio, a gente tem que apresentar um material de divulgação e de estimativa de retorno para eles mais preciso. Você tem que dizer para ele, olha, para cada jogo que você entrega aqui, 100 cópias são compradas, porque mil pessoas estão lá, o burburinho acontece, as pessoas experimentam. Esse jogo aqui no meu evento é jogado X vezes por eventos. Se você me doa esse jogo, ele vai ser conhecido por X pessoas. Dessas pessoas, segundo o questionário que vocês tiveram, essa informação não é fácil de se sentir. A gente não tinha o evento, a gente não tinha essa outra aí, de jogos, quem está jogando o quê, quanto que está jogando, mas, cara, de fato, você não tem mais mil pessoas a cada dois meses jogando. Eu não estou tirando o mérito de que o seu evento daquele tamanho, o evento em Jundiaí, que era seu, mas agora, enfim, continua lá. Não, não era meu nada, era do Bruno. Eu não tiro o mérito de que ele precisava ser patrocinado, ele merece ser patrocinado, entendeu? Eu não tiro o mérito do Se Joga que eu sei que estava recebendo, não recebia dinheiro das editores, até onde eu sei, também não vou abrir, não tenho nenhum tipo de informação pessoal desse tipo de coisa, mas eu sei que eles estavam recebendo jogos pela primeira vez, o que era muito legal, o tamanho de um evento mensal de 100, acho que chegou a 200, não sei, a Lu em algum momento se ela responder aí, dá uma olhada depois no chat, é possível que ela responda isso, quantas pessoas chegou, se ela ainda estiver online, mas assim, cara, eu acho que chegou uns 200 ou 300 pessoas e eles estavam recebendo jogo e eu acho que jogo é o mínimo, dar um jogo de graça para um evento dessa magnitude é o mínimo, o que aconteceu comigo? Mas lá ele, aí que tá, cara, para nós não adiantava o cara mandar jogo, porque chegava no final do bimestre, você tinha 3 pau para pagar, velho, mais R$ 1.500 de monitoria, é R$ 4.500 rodando no evento, eu entendo isso, sacou? Não adiantava o cara mandar jogo, ele não deixava o banco. Pois é, então assim, no meu caso, o que eu faço é, eu tento fazer, eu não posso fazer no lugar que tenha custo, eu tenho que achar um lugar e aí vem essa questão de entender a psique do dono do restaurante ou bar, do pub, do que eu já tive, eu já estive num pub, eu comecei num pub, do pub a gente foi para o bistrô, do bistrô a gente foi para o Ibis, imagina, um Ibis que tinha um restaurante e... Boa noite, e do Ibis, a gente voltou para o bistrô e aí, quando a gente foi para o bistrô, de novo, eu cheguei a uma conclusão, eu não queria, eu queria voltar a jogar, Bôscolo, eu queria voltar a jogar, estava de saco cheio de administrar pessoas e expectativas, essa é a questão, o problema é esse, as expectativas são muito antagônicas, a editora quer ver o seu jogo jogado o máximo possível, e eu queria ver o jogo da pessoa, porque você fica ansioso para conseguir atender essas expectativas, então eu comecei a pedir menos jogo, hoje em dia, eu prefiro pegar com desconto, ou seja, eu estou adquirindo um jogo pagando pelo mais, eu sei mais ou menos quanto custa um jogo, então eu sei que eu estou pagando um pouco mais do que o custo do jogo e está tudo bem para mim, porque aí eu me sinto à vontade para abrir o jogo no meu tempo, aprender o jogo no meu tempo e levar o jogo para ser jogado e oferecer para as pessoas, entendeu? Eu prefiro às vezes isso, e eu tirei da minha parte qualquer expectativa de ganhar algum, de ter algum ganho financeiro no evento, então até a retribuição, a retribuição foi uma coisa que aconteceu assim, eu fiz retribuição consciente, em algum momento o desgaste emocional de você abrir uma caixinha de retribuição e ver, eu dava envelope para as pessoas, para que ninguém tirasse dinheiro visualmente, enfiasse na caixinha e ficasse com vergonha de dar pouco dinheiro, eu dava envelope para cada um, as pessoas botavam envelope para que elas pudessem, quisessem achar, isso é injusto, e eu sei que a política era essa e a ideia era essa, mas quando eu abri um envelope e tinha uma moeda de 50 centavos dentro, eu cada vez estava menos motivado a ficar me matando pelo evento e no final da noite não ter jogado nada, passado só explicando o jogo, entendeu? Então, ele perdeu aquilo, lembra? Lembra o que eu abri o meu evento? Eu abri o evento porque a minha namorada não queria mais jogar comigo, eu abri o evento para ter pessoas com quem jogar e compartilhar. Na verdade, André, você não pode abrir um evento, você tem que abrir um encontro. E, de certa maneira, é o que virou o... É porque isso é semântica, né, cara? Como assim? Tipo, o evento, então, é... O encontro é assim, André, você vai... Você só formenta para a galera se encontrar. Se encontrou lá, você pode dar um suporte aqui e acolá, mas você vai estar lá jogando do mês, você vai estar lá na bagunça do mês. Eu vejo... Eu chamo de evento à noite de jogos porque é pela regularidade, é uma instituição já, cara, são seis anos, entendeu? Tem logo, tem... Bom, claro, logo, qualquer um pode pagar. Mas então... Não, não, conta o nome não, mas você tem que virar de novo um encontro, ou seja, você não está para jogar, galera. Na prática, é o que é. Mas é basicamente o seguinte, eu recebo alguns jogos de graça e eu falo para as pessoas, gente, receber esse jogo, olha aqui, estou fazendo um unboxing bacana, etc. Vou para a parte do explicar o jogo para a galera, entendeu? Mostro que eles estão sendo jogados e que as pessoas gostam. E aí, eu deixo quem jogou dizer se gostou, se não gostou, porque eu também não posso ficar queimando um jogo só porque a minha opinião pessoal do jogo não era positiva. Então, o que eu faço, eu explico e eu deixo a galera compartilhar. E eu tenho um WhatsApp com, sei lá, mais de 200 pessoas que participam pelo menos, mais no WhatsApp às vezes do que no evento, mas que eles ouvem lá, entendeu? É um canal de divulgação dos jogos que são jogados no evento. Enfim, o fato é que isso até foi um caminho para eu trazer gente para o hobby da pintura também. porque eu comecei até no espaço que eu estava anterior, no bistrô, eu comecei até a dar aula lá também. Então, nos sábados, uma vez ou outra, eu tive turmas de pintura de miniatura no espaço onde eu tinha o evento. E isso é muito bacana, né? Porque aí a gente começa a ter essa experiência diferente que eu comecei a desenvolver também para tentar melhorar a renda. Então, lembrando aquela dificuldade de viver da pintura por começão, eu pensei assim, cara, eu vou começar também a ensinar. Eu tive uma experiência nos últimos três anos super bacana, aprendi para caramba, estou desenvolvendo as minhas técnicas e eu acho que está na hora de eu começar a passar um pouco dessa experiência. E aí eu montei módulos de pintura. A pessoa faz comigo o curso básico, eu tenho um módulo básico que dura quatro horas. Isso prático, que a pessoa esteja pintando junto e aprendendo junto, etc. Em quatro horas, eu consigo fazer com que a pessoa aprenda, dê um salto dos meus primeiros seis meses. Primeiros seis meses de aprendizado meu, eu economizo para aquela pessoa em quatro horas de aula. E aí é que é o bacana do curso, que é a pessoa começar com materiais que ela não começaria ou com técnicas que ela não começaria. Por exemplo, aquilo que a gente sabe muito bem, uma paleta úmida. Tem gente que diz que paleta úmida é um material avançado. Cara, paleta úmida é a primeira coisa que eu ensino no curso. Antes de começar qualquer coisa, eu falo assim, gente, olha só, a primeira coisa que eu vou ensinar, vocês vão montar a própria paleta úmida de vocês, porque não tem pintura de miniatura sem paleta úmida. É, porque a paleta está diretamente relacionada à diluição da tinta. Você não sabe diluir? A manutenção, exatamente, tudo. Isso é uma coisa que eu levei meses para descobrir, eu pintei muito tempo com o Godet, muito... Eu também, Até descobrir, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Alguém fala, não, pô, pelo menos, cara, um tupperware, uma toalha e um papel manteiga. Na época que eu comecei, em 2014, você tinha poucas informações, cara, na pintura de miniatura. Já tinha a galera do Wargamer, a gente não tinha contato. Já tinha, é que essa galera já conhece paleta úmida. Que é uma falta de aproveitamento para quem é board gamer e absurda, né? A gente pode aprender muita coisa com eles. Sim, figureiro, o plástico modelista, o modelista com motor, ele já conhece isso daí, entendeu? Só que a gente ficava fechado só no grupo lá, só entre os pintores de miniatura de jogos com os pintores de miniaturas de jogos. Exatamente. Então, a gente passou muito tempo, isso é natural, né? Isso é normal de grupos. Eu também estava começando, então você tem uma alimentação total. E também no YouTube, naquela época, André, não tinha nem possibilidade. Eu, por exemplo, eu mal falo português, né? Quanto mais o inglês. Então, você não tinha possibilidade de tradução. Então, você tinha que ir, tinha que pensar, ah, eu acho que ele está fazendo isso. Eu acho que ele está fazendo isso daqui. Então, eu lembro, quando eu fiz a minha primeira paleta úmida, eu usei um negócio de marmita meio quadrado, alto. Eu comprei esponja, porque não, usa esponja, mas fala assim como se fosse uma coisa assim, simples. Eu fui lá, comprei uma esponja, ficou alto pra caramba. O que acontece com a água? Desce e você pega a... Ou você sobe e vira uma piscina, fica boiando o papel ali. Exatamente. Então, você ficava muito longe da água. Então, que erro? Muito, muito, muito alto. Então, passei bastante tempo batendo a cabeça também com paleta até. Lógico que melhorou, mesmo com ela alta, era melhor do que no Godet. Mas por falta de informação mesmo que tinha naquela época, viu, André? 14, 15. Cara, eu tenho uma dica, uma parada que eu não vejo o pessoal usar. Nunca vi ninguém comentar isso. e eu experimentei e deu muito certo. Agora eu tô com uma paleta da Ever... Ever o quê? Esqueci. Não é Evergreen, não. Esqueci o nome da... Aquela paleta que teve Kickstarter e tudo mais, né? Headgrass. Isso. Evergrass. Evergrass, não é? Headgrass. Não sei lá. Bom, não me lembro agora. Não me lembro agora. E a minha câmera tá apoiada em cima da paleta, então deixa eu... Não vou olhar agora. É azul ou é laranja? É laranja, é laranja. Eu peguei uma menina. O meu espaço é muito restrito. Hoje em dia, o meu espaço ainda é muito pequeno. Se eu mostrar aqui... Pois é. Nossa. Isso aí, cara. Isso é uma revolução, claro. Mas pra quem não pode ou não quer trazer de fora, tem um material que funciona como essa esponjinha e que é bem específico, mas que você encontra em qualquer cidade. Qualquer cidade, se você tiver um shopping, uma loja daquelas de artigos esportivos... Cara, não precisa disso. Vamos no site, não se acha. Que é... Olha só a loucura. Aquela toalhinha esportiva de nadador. Você sabe do que eu tô falando? Talvez você não saiba. Existe uma toalhinha... Depois eu te mando o link, você bota na descrição do... Eu vou achar um link depois. Te dou e você coloca na descrição da entrevista. É uma toalha que ela é desse tamaninho, assim. É tipo 30 por 30. Um pouquinho maior, talvez. Tem de tamanhos diferentes. E você espreme ela toda e coloca dentro de um potinho. E ela fica úmida. E ela é super absorvente. É uma que, se secar, ela fica dura. Exatamente como a esponja desse negócio. Ela fica dura. Dura. Aliás, você pode até quebrar ela se você tentar mexer nela seca. E por isso que ela, na verdade, é guardada sempre úmida. Você tem que lavá-la o tempo todo. Você não mofa. É exatamente como a paleta úmida, por acaso. E aí, o que eu fiz? E hoje em dia, eu me arrependo porque eu não tive coragem de cortar do tamanho. Que dava pra cortar, talvez, duas camadas ali e ter duas camadas no Tupperware. O que eu fiz foi dobrar em quatro e coloquei no Tupperware. E dá também. Mas aí não fica tão plano, não fica retinho. Cara, quem não quer entrar na paleta úmida e importar, porque ainda não tem uma paleta úmida dessa aqui no Brasil, e quer uma esponja, eu juro por Deus, é idêntica. Ela absorve, fica lisinha, transfere a quantidade que você precisa de água. Você usa isso com aquele papel de forno maravilhoso que o pessoal descobriu aqui também. Que está aguentando bem, né? Eu tenho a caixa aqui. Está aqui, está aqui, meu querido. Esse, exatamente. Gente, essa combinação é quase a Evergrass. Impressionante como é próximo. Experimente, quem não tem e está usando ainda toalha de papel, acho que custa uns 40 reais uma toalha dessa esportiva, gente. E experimente. É um negócio muito impressionante, como é parecido. E se quiser também, pode pegar uma mais em conta lá na Greenstuff World e se virar padrinho do professor Lúdico, ganha 10% de desconto ainda lá, já ganha o frete e fica felizão em casa com a paleta boa. Comprar uma boa, é melhor. Se puder, compra a boa, aproveita o desconto. É, já compra os papéis e depois dá para viver com esse papel aqui, sem problema nenhum. Mas é isso. E aí, acontece que essas são dicas que a gente dá na aula. Esse é um exemplo aqui, foi uma amostra grátis aqui. Mas são dicas de ir experimentando a marca e tal. Claro que, se o cara faz parte do grupo como a gente faz, de um grupo de Zap, um grupo desse do Facebook, e está lendo tudo o tempo todo, ele consegue. Mas a maioria das pessoas não tem essa disciplina de ficar ali lendo e angariando essas informações. Então, o curso é uma maneira de uma pessoa sentar, assistir uma aula por um período específico de tempo e aprender para começar a botar em prática. O cara sai do meu curso já podendo pintar sozinho. Ah, quer mais? Ok, tem um módulo intermediário de luz e sombra. Quer mais? Tem um módulo que eu montei de teoria de cores. E esse é um ainda experimental, entendeu? Então, assim, eu estou trabalhando um pouco com isso, estou trabalhando com alguns livros diferentes para poder trabalhar exercícios de teoria das cores, que basicamente o cara vai passar duas horas sem nem tocar uma miniatura, só misturando tinta, entendendo como é que funciona a mistura de tinta. Eu até comecei a trabalhar com uma tinta que não é boa para miniatura necessariamente, mas é muito boa para, no papel, ficar fazendo mistura de tinta e ver os resultados, que é aquela da Amsterdã. É uma tinta acrílica que é muito usada para o pessoal em quadro, porque você consegue produzir volume com ela. E ela é uma tinta com pigmento que é lindo para você diluir. Então, eu uso muito no Airbrush e eu uso muito para Wash, por exemplo, a Amsterdã. E eu estou usando ela para a teoria das cores, porque ela é muito vibrante. É uma cor muito... São cores muito... São cores muito, muito vivas, sabe? E muita variedade. Qual é o problema dela? A cobertura dela é baixa. Quando você dilui ela para a textura certa, para a miniatura, ela não cobre direito pequenos espaços. Mas para Wash, você dilui, 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 me lembra um pouco as discussões que eu ouvia da Scale, por exemplo. Porque a Scale 75, ela faz essa... Você é capaz de diluir, 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 e ela vai se espalhando, 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 você não vê quebrar. Uma coisa que, infelizmente, é inevitável quando você está usando acrilex. Você dá uma gota de água a mais, ela vai quebrando, e você vai vendo os pigmentos se agrupando separadamente, e aquela tinta não tem... Você tem que ficar misturando para tentar ter um tipo de homogeneidade para Wash, impossível, para Glazer, só alguns tons que você consegue fazer Glazer com acrilex. Então, assim, eu acho que cada tinta dessa que eu estou falando acaba tendo uma utilidade diferente, e são coisas que você só aprende quando você trabalha a teoria das cores. Só no curso do André Souza. Exatamente. E é o próximo passo agora, porque, obviamente, a maioria dos seus ouvintes não necessariamente são do Rio de Janeiro, não daria para vir aqui para o Rio fazer uma aula pessoal, é eu estou montando uma estrutura para poder dar aula online. Então, aí, é ter uma câmera bacana, poder a pessoa fazer, me ver num cantinho, ver a pintura sendo feita ao mesmo tempo, eu poder olhar a pintura da pessoa, fazer a tutoria, eu tenho prazer nisso. E vou te falar uma coisa também, isso é muito mais valorizado no mercado. Uma pessoa está muito mais disposta a pagar pela sua hora de ensino do que pela sua hora de pintura. E ela não questiona a hora de trabalho que ela passou interagindo contigo, mas ela questiona o tempo que você passou sozinho com a miniatura dele. Então, isso é um... É outra coisa que eu diria, né? Para quem quer trabalhar com miniatura, com pintura de miniatura, é... A aula é uma saída interessante para a pessoa conseguir se sustentar. Agora, de novo, como tudo que a gente falou agora, tem que gostar. Se você for dar aula só para se sustentar, cara, nem começa. Nem começa. Você tem que gostar de ensinar, de ver a pessoa. Um amigo meu uma vez me perguntou recentemente se... Eu não tinha medo, né? Após estar ensinando com essas pessoas todos os seus truques, etc. Você não tem medo de ter competição, não? Truques, é. É... Enfim. Você está ensinando como você pinta e tal. A pessoa não vai começar a competir contigo. Eu falei, cara, se alguém sair da minha aula e quiser pintar, eu arranjo o trabalho para a pessoa. Eu não vou... Não é competição, é um parceiro. Entendeu? Isso não acontece, na verdade. A maior parte das pessoas aprende para pintar para si, para não ter que gastar dinheiro com pintura também. Está parecendo uma esquinharia, não é? É abraçar o hobby. Entendeu? E é isso. Tem as pessoas que entram para pintar, tem as pessoas para pintar suas miniaturas dos jogos, tem as pessoas que entram como hobby mesmo, curte pintar. Exato. E depois vai... Tem toda essa turma aí, né, cara? É. E a aula online eu acho que vai ser muito gostosa. Eu agora que estou começando, faço... Pô, no trabalho, no governo, obviamente agora, ninguém mais viaja para fazer reunião, cara. A gente faz reunião com a ONU, assim, de um dia para o outro, a gente liga a câmera e está falando com alguém da ONU, com o governo do Estado, com alguém do governo federal. Entendeu? E ninguém mais... Assim, óbvio que algumas pessoas ainda estão viajando e negociando pessoalmente, tal, isso é necessário, mas o governo está funcionando num patamar diferente. E eu estou aprendendo com isso a interagir com pessoas online num nível que só era imaginado antes no nível interpessoal. Então, isso está me viabilizando pensar como que eu vou fazer para dar aula de pintura, que era uma coisa que na minha cabeça era inviável da aula online de pintura. Eu acho que agora é o caminho, como outras coisas que a gente está falando, certas coisas são o futuro. Arte digital é o futuro da pintura em vários sentidos, não da pintura, desculpa, mas das peças, e aula online é o futuro dos professores de pintura com toda a certeza. Com certeza. É a melhor maneira. eu vou fazer o top 5 seu aí de board game, vai. O quinto. Cara, vamos do pior para o melhor. Isso vai ser, eu tenho, peraí, deixa eu achar, que é para lembrar de cor. Eu me lembro deles mais ou menos, e a maioria, olha que loucura, não tem miniatura. Não, mas tem que ser com o quinto. Tá, pois é, e o quinto, os meus favoritos com miniatura. Não, não, pode ser, eu estou brincando, vai, fala o quinto. Não, tudo bem, vamos lá, o quinto, eu acredito, de cabeça, eu não vou lembrar, peraí, me dá um minuto, eu tenho a planilha. Sério? Sério, claro, tem planilha para todos os meus jogos que eu joguei, as notas que eu dei, olha só, está assim hoje em dia. Lá na Ludopédia? Não, 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 a Ludopédia, cara, a Ludopédia é uma dessas coisas que é importante para o hobby, mas é uma ferramenta que eu não consigo, eu uso para vender jogo, é isso. Não, eu tenho uma planilha Excel. Cara, o meu quinto jogo favorito é o Kemet, que por acaso é um bom com belíssimas miniaturas. O Kemet é um, é o meu, na minha cabeça, quando eu comprei o Kemet pela primeira vez, agora eu estou com a versão do Kickstarter, nova, nova, era o meu substituto para War. Isso é ridículo, essa afirmação é absolutamente, é uma blasfêmia, mas ele tem um pouco de verdade que você está falando, é um War, ultra War, né, cara? Sim, E assim, ele não tem certas coisas que o War tinha, e eu descobri que está tudo bem porque eu não gostava dessas coisas. então essa coisa de você se acumular num canto, se encher de peças, aqueles combates com 20 rolagens de dados e acúmulos e 10 horas de jogo, juro para Deus que eu já levei 10 horas jogando uma partida de War. E você gostou dessa segunda edição, cara? Ah, espetacular, é a edição definitiva. É muito melhor? Não, se você tem um Kemet, eu troquei, eu vendi um Kemet pintado para pegar essa nova versão, mas se alguém me diz, cara, eu amo a minha versão, a minha versão original, fica com a sua versão original, ele tem coisas novas e existe a possibilidade de você comprar o kit de, pelo menos no Catarse tinha essa possibilidade, de você comprar o kit de upgrade da sua versão original. Poxa, isso aí seria legal sair em português, né? Saiu! Saiu, André, eu vou falando, a gente está no quinto, mas eu vou querer tocar nesse assunto, porque a gente está falando um pouco de board game, que eu acho também que o mercado fica dando um pulinho do gato para lá e para cá. No caso do Kemet, você já falou que é uma edição definitiva, mas, cara, tem jogo que não tem aí dois anos no mercado, o cara já solta a nova edição, a nova edição, a procura brutal de vender mais, de vender mais, de vender mais, sabe o que pode acontecer uma hora? Do cara falar, estou de saco cheiro, vou comprar mais, nada disso aí não, estou toda hora só em uma nova edição. Então, só que não é assim que o mercado funciona, cara, quando você faz uma segunda edição, na maioria das vezes você não está tentando convencer o cara a vender o original, se livrar do original e comprar o novo, está tentando abarcar mais público. Tem que lembrar que o nosso público ainda é um nicho muito pequeno. Eu entendo, às vezes ele tem que soltar uma nova edição porque ele precisa imprimir tudo de novo, então já aproveita, já faz tudo novo, também tem essa, e corrigir coisas, é a versão 2.0, certas coisas não deram certo, se você tem o Kemet, você tem o Tasset, por exemplo, você tem a expansão Tasset? Não. Kemet? Não. A expansão Tasset tinha quatro módulos, ninguém usava os quatro módulos, só usava a cor extra, você só usava o preto, entendeu? Ninguém usa o sacerdote, eu pintei o sacerdote e nunca usei na vida, só de explicar o sacerdote dá uma preguiça de jogar, entendeu? Aí você tinha um outro módulo. Não, mas aí eu concordo com você, André, quando solta uma segunda edição que realmente você fala, nossa, assim, melhorou o jogo, porque tem erros, aí eu concordo com você, mas tem muita coisa saindo segunda edição aí que melhora um pouquinho, ali um pouquinho aqui, mas que no fim nem faria diferença nenhuma. Marco Polo, por exemplo. Marco Polo mudou tanto assim? Marco Polo segunda edição, você quer dizer o Marco Polo 2, né? É. O Marco Polo 2 são outros personagens, são as mesmas regras, É, segundo edição, cara. Não é, não é, não é, não. Não é, não. Tipo, não é, é, mas não é. Então, isso que eu falo. Você pode ter os dois, é isso que eu quero dizer. No caso do Marco Polo, você pode ter o um e o dois. E eles não são mutuamente excludentes numa coleção de alguém que ama o Marco Polo. Ele não foi comercializado na ideia do venda o seu novo, antigo, e pega o novo. Diferente de um Small World e o Small World of Warcraft. Se você tem um, não faz sentido ter o outro. Entendeu? No caso do Marco Polo, você tem um, faz sentido você ter o dois, e aí você decide. Às vezes você quer ter os dois. Às vezes não, às vezes você prefere um dos dois. Ele é bem um tipo assim, é ou um ou outro, ou se você é muito fascinado, os dois. Mas, é, ele não é, não é como se fosse uma segunda edição. Ele poderia ter sido uma expansão, na verdade. não é alocação de dados? É. Então, cara, é segunda edição, bicho. Pode ser, pode ser. Mas, assim, ele não foi comercializado dessa maneira. Tanto que o 1 não deixou de ser reimpresso, porque o 2 começou a ser vendido. Aliás, o 2 não fez o mesmo sucesso do 1, e hoje em dia o 1 continua no Brasil vendendo mais do que o 2. O 2 nunca ganhou do 2. O Jô Simar falou assim, os homens saem do 2.0, 2.0 foi isso, ajustou muita coisa. Bicho, quem ajustou foram os anteriores deles, né? Foi o... O Black Flag, o Do Espaço, o Invader, o Vento Caminho teve o Green, o Green Horde. Agora tá vindo da Marvel, mano, pô. Marvel, pois é. Então, assim, Zombicide, ele, cara, ele tinha o seu lugar no hobby. Ele foi revolucionário, porque ele foi o primeiro Kickstarter que passou de um milhão de dólares na história do Kickstarter. Entendeu? E na história, nunca se imaginou uma coisa dessa. E a estratégia das miniaturas que eles criaram, que a Cool Mini, or not, criou, era imbatível e foi copiada ao extremo, ao enjoo, né? Você não... Agora, todo Kickstarter tem que ter 20 milhões de miniaturas, senão não é um Kickstarter de jogo tabuleiro. Entendeu? O jogo é euro de gestão de recursos, tudo miniatura. Entendeu? Tudo bem, mas o fato é que isso virou obrigatório para vender mais milhões de dólares. É, misturou. Misturou as duas escolas, né, André? Isso era inevitável. Está tudo bem também. É, e eu gosto disso, porque eu gosto do meu euro com mais tema. Eu gosto do meu euro temático. E eu não sou um jogador ameritrash. Então, eu gosto que os jogos ameritrash, que essa expressão já não faz mais sentido, porque os jogos temáticos estilo americano estão com mecânicas muito boas hoje em dia também. Então, realmente, é isso que você falou mesmo, é um encontro, né? Os jogos são mais temáticos, os temáticos estão com mecânicas mais bem elaboradas. Só que, claro, Kickstarter ainda é um faroeste, ainda é terra de ninguém. Então, você tem muita coisa maluca que foi criada e que não deu certo, ou que deu certo para alguns. O Kickstarter do Batman foi um sucesso absoluto. Eu não consigo vender, eu amo a minha cópia, Conan antes, exato, que é, pronto, é aí uma reimpressão, um 2.0, que há quem diga que o 2.0 saiu mais complicado do que o original e por isso tem gente que gosta mais de um, tem gente que gosta, eu gosto mais do Batman pelo tema. E eu não consigo me livrar do meu, mesmo que eu jogue pouquíssimo. Tem duas perguntas aqui do Peruso, eu já vou fazer, Peruso, eu já vou fazer, peraí, então vamos lá, número 4. Vamos lá, aí vamos lá, 4, 4 é um banquete a Odin. Uhul, eu tenho também. É um jogaço, acabei de comprar as moedas de metal da Moedas e Pou, pronto, mais um jabalho, fantástico, fantástico. É como, você comprou do, poxa vida, Moedas e Pouca Minha. Eu comprei, eu só, oi? É, é, isso, isso, eu tenho entrevista, ele pintou de miniatura também. Pô, é do hobby, né cara, o cara é apaixonado, é isso aí. Você vê a paixão dele nas peças que ele cria, né, as peças de metal e tal. E aí eu comprei as peças de metal para complementar. Cara, que jogo bom, que jogo bem bolado, que jogo interessante. Eu joguei poucas vezes ainda, e já caiu nos meus cinco favoritos. Logo, logo vai subir mais ainda, mas vamos embora. É, não, é difícil, porque os outros, os que vêm depois, olha só, Viticulture, é o meu terceiro favorito. Esse eu já não gosto muito, mas tudo bem, Viticulture. Então, e eu entendo, eu ouço todas as críticas sobre o Viticulture. Não, ele é bom, ele é ótimo. Ele é um dos primeiros euros ricos em tema que a gente passou a ter. Sim, sim. E é um Kickstarter também, super bem sucedido. Sim. O dois. O dois é o Thunderstone Quest. Na verdade, é o Thunderstone. Cara, eu tenho uma, esse é um desses, que tá na terceira edição, Thunderstone Quest é a terceira edição. Aliás, é a primeira edição que tem miniaturas. Esse eu não conheço. Ele é um deck builder. Ele foi um deck builder que foi lançado logo depois, tipo, um ano depois do Dominion. Originalmente. A primeira edição. Aí eles fizeram, e ele é, tipo assim, ele era fantasia medieval genérica, só que você tinha um baralho com heróis, e os heróis podiam subir de nível. Uma das maneiras de você melhorar o seu baralho no deck building era, não era só comprar novas cartas, é pegar as cartas da sua mão, que eram heróis, e subir de nível. Pagar em XP, para poder receber um nível, era nível zero, vai para o nível um, ganha uma classe. Aí você vai para o nível dois, na mesma classe depois. Então você vai matando o monstro com uma, a sua mão, é uma soma de aventureiros, e equipamentos e feitiços. E aí você vai equipando os caras com as armas, e vai invadindo a dungeon, matando cartas que são monstros, ganhando XP, e aí usando esse XP para subir de nível esses heróis, quando eles voltam a sua mão, depois que você reembaralhou o deck builder. Então é um deck builder. É um deck builder. Diferente, né cara? Ele era muito diferente na época, depois alguns surgiram que começaram a competir, então o Ascension era mais leve, mais simples, e o Thunderson vinha logo uma caixa com 300 cartas, sacou? Era realmente... E aí tinha caixas e mais caixas, na segunda edição, ele para mim ficou num ponto perfeito. Aí quando falaram, vai sair a terceira edição, eu vendi minha segunda edição. E às vezes eu me pergunto se eu não preferia a edição original. Por isso que eu não vendo o meu Eclipse aqui nunca. Pois é, se bem que dizem que a segunda edição do Eclipse é inacreditável. Ah, mentira, mentira, mentira. O problema do Eclipse segunda edição, dizem, eu não joguei, é, ele é muito caro. Tipo, o que ele melhorou a mais, não é suficiente, supostamente, para justificar o investimento a mais. Falta a expansão, porque você jogava com o tempo, faltam raças, coisas interessantes que existiam na primeira edição, que não veio. Eles tentaram melhorar lá o tabuleiro do jogador, para mim piorou, ficou maior ainda do que era. Agora você tem três tabuleiros... É de plástico, é um dashboard de plástico, ele é muito mais passoso o jogo. Pois é, sei lá, eu gosto mais dos cubinhos, cores opacas, vem o cubinho dele agora, é aquele cubinho... Translúcido, né? então sei lá, eu gosto mais da minha edição. O que foi bom, é que eles corrigiram algumas regras, Entendi. Pois é, o Thunderson Quest, ele se tornou mais simples em algumas coisas, e mais complexo em outras. Ele criou uma masmorra, onde você anda com as suas miniaturas. Então você vai até um ponto, e aí você precisa ter tocha, iluminação, para conseguir chegar no ponto, onde você vai encontrar o monstro que você quer enfrentar. Antigamente, o jogo era um jogo de cartas mesmo. Ele era muito mais carta, e agora ele tem um tabuleiro, que você usa as cartas, para interagir com a sua miniatura, com os monstros, que não são miniaturas, são cartas ainda. Mas é um jogo muito mais, se interage mais. Qual é o problema? O problema é que era um jogo de uma hora e meia no máximo. Era um jogo de uma hora. Depois que você aprendia a jogar, a partida durava 60 minutos. E agora, dura três horas. Então assim, eu amo, se eu pudesse, eu jogava muito mais do que eu jogo. Mas com três horas de partida, eu estou jogando duas vezes por ano. O que é, parte o meu coração. porque ainda é um jogo muito bom, muito rico, é um deck builder, assim, deck builder é, provavelmente, uma das minhas, se não é, eu tenho duas, duas mecânicas que eu sou apaixonado. Deck building, e a alocação de trabalhadores. Eu nunca sei qual que eu gosto mais, eu acho que é mais, eu acho que eu gosto mais de deck building. Mas eu acabo jogando mais a alocação de trabalhadores, porque é mais fácil de pôr na mesa. E o número um? O número um é uma alocação de trabalhadores, tradicionalíssimo, é o agrícola. Não tem erro, todo mundo sabe, eu sou, aqui no Rio, todo mundo que me conhece já sabe que eu sou mister agrícola, não tem jeito. É o meu jogo, é um jogo que eu joguei desde o primeiro ano de hobby, e eu tenho isso, tenho essa dificuldade. Alguns dos jogos que eu joguei no primeiro ano, não saem dos meus 20 favoritos. Nada substitui eles. É muito difícil trocar esses jogos. É muito difícil desapegar, porque toda vez que eu jogo, ele me remete, a esse primeiro momento no hobby, que eu me apaixonei, que eu tive experiências profundas com esses jogos, de entender que essas mecânicas eram possíveis. E o agrícola, além de tudo, é um jogo incrivelmente temático. O que me frustra, tanto de um quanto do outro, é a arte do Clemens Franz, que não me desce até hoje. Eu acho uma arte obsoleta, com tanta arte bacana que está sendo desenvolvida. Mas, ao mesmo tempo, ela tem aquela coisa meio cartunizada, bom, ele é francês, eu ia falar, ele é francês ou ele é alemão? Estou na dúvida agora, o Clemens Franz. mas o fato é que ele tem esse jeitão de quadrinho francês, como quem vê um Asterix da vida, que ele é alemão. Eu não gosto das artes dele, não, cara, dessas artes aí, eu não gosto. Mas, assim, o Cavernas, que é o melhorzinho, já difícil de dizer. Que os anões fez pra cacete. E o próprio Banquete Proldin, também, deu uma melhoradinha. É foda, porque é um jogo de viking, né? E aí você tem um Blood Rage, por exemplo, com a arte do Adrian Smith. Cara, como que você vai... Entendeu? Depois que você... Blood Rage foi outra revolução, né? Depois do Zombicide, a Kumini com Blood Rage deu outro patamar aos jogos de Kickstarter. E aí, vários outros tentam ou conseguem chegar no mesmo nível, né? Então, por exemplo, tem uma editora que publica jogos que, cara, são muito fora da caixa, que é a Awakened Realms, né? A Awakened Realms fez o Tinted Grail, Fezo, É... Etherfields, eles estão fazendo vários jogos diferentes agora. E eles são... Eles fazem jogos cooperativos que são quase RPGs. Eles fazem outras coisas também. Fizeram agora um Euro que é a Great Wall of China, e eles estão começando a melhorar as miniaturas deles. Mas eles entraram no mercado com a... Não a primeira, mas uma das primeiras gerações de miniaturas feitas. É... E aí a gente vai voltar para a miniatura? Miniaturas feitas digitalmente e mandadas para fazer na fábrica na China o plástico. Então, essas miniaturas começaram muito ruins. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas é da mesma galera o The Swore of Mine. Não sei porque eu tenho isso na cabeça. O fato é que é o mesmo método. Eles fizeram... Você vê no Kickstarter os detalhes e tal. Cara, não tinha como. A miniatura era tipo 15 milímetros. Entendeu? Então, você faz a impressão 3D e já perde detalhe. Aí você cria o molde, você perde mais detalhe. Aí você faz a réplica em larga escala. Aí você ganha linha de molde. Você linha... A réplica... A réplica na fábrica em larga escala no plástico não dá conta. Com as mãozinhas feias, umas coisas ainda... Os detalhes ainda ruins. O Tainted Grail, eu amo o jogo e as artes são bizarras. É tipo os monstros do Dark Souls. É bem Souls. O Tainted Grail, como você pensa, o Grail, que é o Graal, ele é como se fosse a lenda arturiana numa versão Dark Souls. Sacou o nível? É bem dark. Bem dark, bem pesado. As histórias são muito tensas. Muita morte, feitiçaria. É como se as brumas... Parecia com as brumas de Ávolon, das histórias dos livros das lendas arturianas. Na verdade, fossem uma energia que muta os animais, as criaturas, os seres humanos. E acho que travou. Não, está no ar. Está tudo travado. Ok. E aí, vira do avesso essas criaturas. Então, você vê os órgãos, os ossos, cria olhos nos corpos. Então, tem uns detalhes muito maneiros. Você vê na arte, e aí, quando você vê na miniatura, eu falo, putz, isso ficou borrado, cara. Porque é isso, que é uma coisa que foi feita 3D em muita qualidade, numa época em que ainda a impressão 3D, estamos falando, o Tate Grey já tem quatro, três anos. Então, numa época em que a impressão 3D ainda estava num patamar anterior e está numa curva ascendente, exponencial. Então, a gente vai ter daqui a pouco o que ser capaz de fazer, já é capaz de fazer em 32 milímetros uma impressão com um nível de detalhamento que até então só era possível para a peça de colecionador, de 20, 30 centímetros. Ele já está assim, André. Pois é. Então, assim, e agora um cara pode, um cara desse que faz um Kickstarter de dois milhões de euros, quatro milhões de euros, pode contratar para fazer as matrizes uma impressão 3D profissional num nível que nós nem sonhamos em imaginar. Eu acho, André, que daqui a uns 10 anos o board game vai ter um, ou menos até, vai ter uma nova mudança de paradigma. Qual vai ser? Você vai comprar só o papelão, velho. Essas coisas de plástico vai imprimir tudo em casa. Sacou? Eu duvido. Será? Eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por quê. Dizia-se a mesma coisa do conceito de print and play dos jogos em termos de cartas e tabuleiro. As pessoas iam ser capazes de comprar o Paraná imprimindo uma gráfica off-set. Mas isso dá muito trabalho. Eu tô falando... Daqui 10 anos você imprime com a maior facilidade. É isso que eu tô falando. É, mas aí, cara, barateia pro público, barateia pra fábrica também. Então a gente vai chegar num ponto em que o jogo potencialmente... Ou então, André, sem querer cortar, descortando, vão surgir novas máquinas mais baratas, máquinas industriais poderosíssimas e impressão 3D que o cara possa fazer tipo assim, sei lá, mil miniaturas de uma vez. Sacou? Aí ele vai imprimir lá. Sai as mil e tal. Eu acho. Eu vejo... Eu vejo que... Assim, tem vários caminhos, tá? Eu acho que... Eu não consigo descartar todo um nicho de jogos que vão ser impressos em casa. Eu concordo contigo que isso vai existir. Eu não acho que isso vai ser a norma. O consumidor médio de jogos de tabuleiro quer um preço por uma caixa. Ele quer essa caixa pronta. Entendeu? Se pudesse vir pintado, eles prefeririam. Entendeu? Tanto... Eu não acabei de contar a história do cara que é colecionador de arte. Quando eu cheguei com o meu jogo pintado, que eu pintei pra mim, com o maior orgulho, mostrando pra ele e tal, eu falei, nossa, que linda essa pintura. Parece que veio da fábrica, assim. Eu quase morri quando o cara disse que a minha pintura parecia de fábrica. Até eu consegui explicar pra ele que isso não era um elogio. Entendeu? Eu, cara, na fábrica, você tem um chinês ganhando um dólar por dia pra pintar olho e boca, olho e boca, olho e boca. Se você olhar uma pintura de fábrica, ela é horrível. É horrível. O jogo que vem pintado de fábrica... Você sabe que já tem impressora que tá fazendo sair a miniatura pintada. Não sei, não sei, não vi isso. É, já tem já. Então, o cara, você nem sabe pintar, velho, é isso que eu tô falando. As empresas, eu acho que vão investir nisso daí. Se isso acontecer, também eu posso estar viajando na maionese. Não, mas isso faz sentido. Uns 10 anos, você já pensou pra sair mil miniaturas por hora, digamos assim, não sei se... É, não, isso só faz sentido. Pintado, André. Aí o cara fala assim, olha, o jogo tá o pintado, quer dizer, pode cobrar mais, vai sair mais. Eu acho que, mais do que pintado, é possível que as resinas já sejam impressas em cores diferenciadas, entendeu? Ou seja, é possível que a impressora 3D, seja qual for o material que vá se imprimir, porque a resina é só mais uma etapa. Sabe-se lá qual vai ser a próxima etapa de impressão, o próximo paradigma de impressão, porque 10 anos atrás era filamento. E filamento, hoje em dia, imprime colorido, né? Imprime 3D colorido. Você põe na programação, olha, tô com rolo azul, tô com rolo amarelo, tô com rolo preto, quero pintar isso daqui. E aí ele vai usando o rolo correto pra ir fazendo a impressão, as camadas na cor que você precisa. Filamento já faz isso. Então, assim, o próximo paradigma que tenha um detalhamento numa qualidade que a resina é capaz de fazer hoje em dia, mas que seja capaz de ou tingir com cartuchos de tinta ou ter fontes de resina em diferentes caçambas pra poder ir fazendo. Nada disso é possível nesse momento, mas é um novo paradigma, um novo patamar e aí você já tem a peça pintada. Isso não invalida o hobby da pintura, ele só é uma alternativa e vai ser uma alternativa pro jogador mainstream. O jogador aqui não faz questão da peça pintada. Isso vai ser... Isso não tem competição, não tem como o cara ter uma impressora em casa no mesmo nível que uma fábrica comece a fazer. Eu concordo contigo. Pra mim, é o conceito... Por exemplo, eu não tenho uma impressora de papel em casa. Eu não tenho uma impressora em casa de papel. Se eu preciso imprimir alguma coisa de uso pessoal, naturalmente, eu não vou imprimir no trabalho. O que eu faço é eu vou na esquina, tenho uma loja de... Uma gráfica. Não é bem uma gráfica. Não, é uma loja de fotocópia. Mas eles fazem, banner, fazem tudo. Vou lá e imprimo duas, três folhas. E parece loucura, porque não é barato. É tipo, sei lá, eu não me lembro agora como custa, mas assim, não é barato. Mas eu tenho uma impressão tão baixa de folhas de papel em casa, nesse momento, que sai mais caro comprar a impressão... Beijo para Portugal, então, aí, Manoel. Que legal. E é isso. Eu acho que a impressão 3D, diferente de você, eu não acho que todo mundo vai ter uma impressora em casa. Eu acho que você vai na esquina, onde a galera está imprimindo caneca, onde a galera está imprimindo ferramenta para trabalhar, etc. e tal, e você vai com o arquivo para imprimir aquilo que você quer. Você vai mandar para o e-mail. Ou como fotografia hoje em dia. Qual foi a última vez que você mandou imprimir uma fotografia? Você não vai no estúdio para fotografar. Você manda para um site, o site manda já encadernado, já o álbum. Entendeu? Então, assim, na minha visão, não é muito diferente isso. Você vai chegar num ponto em que você vai entrar no site, mandar o arquivo e vai receber em casa impresso. Já tem. Lá fora já tem. Aqui no Brasil, aqui a gente está demorando. E, de certa forma, é o que a gente tem com a comitiva, por exemplo. Você chega no cara, fala, olha, eu quero isso. Ele mostra o acervo dele, você paga e recebe em casa o impresso. A maioria das pessoas não vai querer gastar dois mil reais numa impressora. Cara, o know-how de suporte, limpeza de miniatura, etc. Não faz sentido você fazer isso em casa. Você vai encomendar do cara que imprime. Eu mesmo estou querendo ter uma impressora e cada vez eu fico com um pé à frente, um pé atrás, é porque eu quero trabalhar com coisas exclusivas. Então, inevitavelmente, numa janela de no máximo seis meses a um ano, eu vou ter uma impressora 3D e vou ter que aprender a trabalhar com todos os todos os percalços de uma impressão 3D. Mas o consumidor médio não se justifica ter uma impressora. Eu mesmo, se a pessoa me pergunta, eu falo, tem esse, esse, esse. Desculpa. A comitiva já me mandou várias peças para pintar. Inclusive, eles passam, muitos clientes que querem pintura para vir falar comigo. O trabalho deles dá prazer de pintar, entendeu? e aos poucos, e não estou querendo botar água no chope do parceiro do canal, mas aos poucos é o que vai acontecer. Em cada cidade vai ter um cara ou uma loja ou uma empresa que vai começar a imprimir. Ou cada estado, pelo menos, você vai ter isso. Isso é inevitável. Eu não acho que isso vai ser o caminho do board game. Não dá, cara. O board game quer ter um controle de qualidade. Se for tudo médio, mas se for tudo igual, as pessoas preferem. Eu acho isso. Mas está melhorando, então, assim, não é nem isso que todo mundo vai ter médio, né? Você vê agora o jogo do Pandemic, você viu o novo jogo do Pandemic, que é o jogo do World of Warcraft? Eles pegaram o wall e fizeram um jogo com as regras do Pandemic, com a máquina, né? A mecânica do Pandemic. E esse é o tipo de jogo que, se você pensar naquele Reign of Cthulhu, o Pandemic do jogo do Cthulhu, as miniaturas eram eram o quê? Eram médias, eram medianas para simples. Mas eram pequenininhas, André? Além de tudo, eram pequenas. A ideia delas é, cara, você vai pintar, pintar só uma cor, duas no máximo. Essa não é assim. Esse agora, eu tenho visto só os vídeos, ainda quero ver pessoalmente essas peças, mas aparentemente é uma peça num padrão diferente. Entendeu? Que, de novo, a gente está falando de uma Galápagos, que agora é Asmodee, que está a Zimén lá fora, que também é Asmodee. Não sei se você viu, a Asmodee acabou de ser vendida para outro hedge fund. Então, a Asmodee, ela, nos últimos cinco anos, virou uma empresa, um investimento de um grupo de investimentos internacional. Asmodee era uma empresa francesa que começou a trabalhar com outros mercados, etc. Foi crescendo, crescendo. Um hedge fund, um fundo de investimentos, cresceu, ele falou assim, eu vou comprar, vou fazer isso crescer e lucrar com a venda dessa empresa. E foi o que eles fizeram. Eles começaram a injetar dinheiro. Aí, eles começaram a comprar em uma empresa atrás da outra. Uma média de quatro a cinco empresas por ano. Em alguns casos, era uma expansão de portfólio. Então, eles compraram a Z-Man, eles compraram a Fantasy Flight, eles compraram, ah, meu Deus, a que faz o dos ratinhos, Plat Hat Games. Eles compraram um portfólio gigantesco de empresas. Aí, a segunda estratégia era comer empresas para entrar em mercados internacionais. Então, o Brasil, por exemplo, é um mercado super caro para se comprar. Não existe uma barreira, um custo, que é muito caro você vir de fora e abrir como um gringo uma empresa aqui. É melhor comprar. Eles foram lá e compraram a empresa que já era dona de 70% do mercado na época. Hoje em dia, eu não sei como é que está, mas já eram donos declaradamente de 70% do mercado. E aí, o que aconteceu é, aqui agora, estão, as modéis, está como Galápagos. e está trazendo toda a força de todos esses portfólios, inclusive Zemento, Ed Hat e outros. Sem falar que a Galápagos já tinha uma boa relação com a Simon, então eles estão trazendo jogos a Simon também. Enfim, é isso. É uma máquina, né? Mas a conclusão, desculpa, é a seguinte, que a Galápagos, ah não, a Asmodê foi vendida este ano, no final do ano passado, dezembro, para um hedge fund por algo em torno, se eu não me engano, de 3 bilhões de dólares. Eles tiveram um lucro, esse hedge fund que vendeu para outro hedge fund, teve um lucro de quase 100% no investimento inicial que eles fizeram na Asmodê. Isso é um sinal dos tempos em termos de crescimento. A empresa já está num nível que ela ainda não está competindo com a Hasbro, mas é um passo. É um passo de estar lá pau a pau com a Hasbro. O nível é, enfim, brutal. Agora a pergunta aqui para a prova de fogo. O Peruso quer saber que jogo que você pegaria da sua coleção ou, sei lá, que existe aí no mundo que não deixaria pegar fogo. Se tivesse fogo aí na sua casa, você ia salvar. Botar debaixo do braço, né, cara? É, só um. Só pode um. Sim. Puta, é ruim. Difícil isso. Eu estou pensando em alguma coisa que eu não conseguisse comprar de novo, entendeu? Porque a Grícola, por exemplo, eu não salvaria, porque queimou, eu consigo comprar um outro. Talvez o Thunderson Quest? Talvez. Tá aí. São motivações diferentes, tá? acho que o Thunderson Quest porque é um dos cinco favoritos meus e eu não tenho como, não tenho condições nem financeiras. Assim, ele é tão pesado que hoje em dia se eu tivesse que comprar de novo, ia custar quatro vezes mais pra trazer de fora. Talvez seria um. E tá todo pintadinho, eu pintei todas as miniaturas. Só um. Não pode falar dois. Eu tô pensando se seria esse. Um só, mano. Não vem querer me enrolar, não. Eu ia dizer outro que esse não tem como comprar mesmo. Assim, em absoluto. Que é o Tainted Grave. Ah, não tem como comprar o Tainted Grave. Verdade. Aí, tá bom. Tem um jogo na minha coleção e esse realmente não tem como trazer de... Tá totalmente esgotado, entendeu? E é um dos meus melhores... Um grande amigo meu, designer francês, o Chris Bollinger. Ele me vendeu esse jogo que era um Dungeon Twister Prison. Era a versão do Dungeon Twister que tinha miniaturas. Eu até, inclusive, tenho ele com várias expansões que tinham os standees, os papelõezinhos pra você usar como personagens e, além disso, as miniaturas que eu pintei foi, acho que, talvez o terceiro ou o quarto jogo que eu pintei. Não é muito bonita as miniaturas, não. As pinturas, mas... Na verdade, não são bonitas as pinturas, mas as miniaturas são inacreditáveis. Assim, se eu te disser que é um jogo de 2012, se eu não me engano, e tem este nível de miniatura, e aí a gente vai entrar na outra abordagem, que é a da Simão também, que é a escultura feita à mão, que eu estava sacaneando, mas, na verdade, são os melhores resultados que a gente sempre teve. Desde os anos 80, as melhores esculturas são as telas que são feitas à mão, bonitinho, com resina, com diferentes tipos de Clay, de Green Stuff, aproveitando mais um dos apoiadores aqui, cara, isso é insubstituível quando você faz num estilo que seja... E é surpreendente a qualidade dessas miniaturas de 10 anos atrás que o Cris produziu, porque ele é dono, ele é designer, e ele é dono da própria editora, ou era, pelo menos, ele encerrou o negócio dele como dono de editora, hoje em dia ele é só designer. Mas era uma coisa assim, cara, ter um jogo do Cris Bollinger, da editora dele, você vê que é um labor of love, é um trabalho que você vê que tem amor lá, ele derrama amor pela produção do que ele faz. E o Peruso... Eu acho que eu não abri a mão desse show. Deer. Também quer saber a sua opinião, mas tem que ser rápido, senão ele não vai falar de fingir. É, sem enrolação, é. Ele quer saber sobre o... Cadê, Peruso? Ah, os caras estão falando pra caramba. Ah, do Power Grid. O que você acha do Power Grid? Eu acho que é um bom jogo que não é pra mim. Ele é um excelente jogo, tem uma mecânica de leilão muito interessante, o uso de recurso é muito bom. Eu acho muito cansativo o cálculo da coisa da produção da energia, a pontuação, o sistema de pontuação. Faz tempo que eu não jogo, tá? Eu tô falando aqui meio da memória. Mas eu me lembro que a coisa toda é excessivamente matemática. Eu acho... O design em si, eu não tenho nenhum jogo dele que eu amo. Do Friedman Freeze. Não tem nenhum jogo dele que eu amo. Nenhum. E o Power Grid é um desses que nunca nem entrou nos, sei lá, 50 favoritos. Nem nisso. Eu admiro. É um puta design. Entendeu? Quem joga e ama, cara, tem razão de jogar e amar. Mas eu... E eu adoro matemática em alguns sentidos, eu adoro pensar matematicamente, mas é um nível de matemática que não me dá prazer. Entendeu? E é um jogo que porque tem essa matemática toda, as pessoas travam muito na hora de decidir aonde que elas vão botar a estação de produção de energia delas. Então, assim, o leilão é muito maneiro. Tanto que... Tanto que... Esse jogo tem uma versão card game e eu gosto. Tá aí, pronto. Então, pra não dizer que eu não gosto de nenhum jogo do Friedman Freeze, a versão card game desse jogo ela é quase só o leilão dos recursos e das usinas. e... Cara, é muito melhor, é muito melhor na minha opinião do que o jogo com o tabuleiro. O card game. Se alguém tiver a chance de experimentar, se gosta do Power Grid, jogue a versão card game que se você gosta do leilão não tem erro. É o mesmo leilão, é a mesma qualidade, só que o jogo é mais rápido, mais leve, matematicamente muito mais tranquilo. Recomendo. É, é isso. Vamos lá. Vamos voltar aqui pra pintura aqui agora, de vez. Eu vou entrar aqui nas dicas. O que que você, na sua opinião, o que que é imprescindível pra pessoa começar no hobby de pintura de miniaturas? É... Bom, lá do vontade, vontade, prazer, você tem que fazer por prazer, tem que fazer com muita vontade, porque você vai, vai, invariavelmente, você vai começar se frustrando, não vai começar. Depois a gente volta a mostrar as fotos de novo das pinturas pra ver as primeiras. E, cara, você não vai acertar de primeira. Você tem que ter vontade de continuar tentando e treinando. É, eu não aguento, eu não aceito a pessoa que diz que só consegue pintar uma miniatura por mês quando é robista. Eu prefiro, eu prefiro dizer pra pessoa, cara, pinte mais e pinte com menos detalhe. Pinte de maneira tosca mesmo pra começar e vai tentando e melhorando. e aí a gente até entra nessa coisa do material. Não fica economizando o salto, né? Mas, assim, não fica economizando tinta. Compra tinta barata que você gasta sem dó. Usa miniatura tosca que você vai pintar sem dó no começo. Entendeu? Compra jogo usado, todo destruído, pega a miniatura do jogo que você não vai jogar pra poder ir testando pinturas mais rápidas no começo, pra ir testando o que funciona e o que não funciona a não ser o jeito de pintar. Essa é a primeira dica. É fazer coisas sem dó. Entendeu? É muito comum, quem gosta de desenho e pintura faz isso muito. Eu fazia isso com desenho. Eu comprava blocos maravilhosos, comprava lápis, giz, pastel e tal, e eu ficava com um dó de gastar o material. Eu dizia, pô, eu vou fazer uma coisa que não vai ser arte. Deixa usar pra quando eu já estiver fazendo arte. Vou pegar esse material vagabundo aqui, esse papel chamex pra desenhar, e quando eu estiver mais seguro eu vou pro papel caro. Isso é um erro. Isso é um erro. Honestamente, eu falei a coisa de comprar o jogo só pra não ter dó, mas, cara, pega o teu jogo e pinta. E pinta sem dó. Vai ficar melhor do que se ele tivesse um plástico. Sempre vai ficar melhor. Aquele zumbi tosco tava melhor do que o plástico que brilhava no escuro. Eu garanto. Entendeu? Vai ficar melhor. Essa é a primeira coisa. O Jô Simar falou aqui que ele começou a pintar esse mês. É difícil, mas é algo prazeroso. Prazer. É isso, cara. Tem que ter prazer. Tem que ter prazer e tem que esquecer as cobranças, entendeu? Pô, a gente fica fotografando e aí fica desesperado. Cara, se bobear no começo não fotografa, não. Pinta e olha sem fotografar. Fotografar destrói a tua autoestima no começo. Fotografar pra ver os detalhes é um exercício de frustração. Você não vai conseguir gostar da sua pintura porque você tá pensando nas fotografias que você vê de gente que tá com mil horas, duas mil horas, cinco mil horas de pintura. Não tem como, não tem como você pintar nas primeiras miniaturas do jeito que uma pessoa dessa pinta. Entendeu? é isso, é não ter preocupação de estragar a miniatura. É pintar, pintar de novo e continuar pintando. Não tem jeito, não tem outro jeito. Esse é um erro de quem começa, que ele quer começar igual o Sorastro Pinter, igual o não sei o que. Você tem que fazer o que você falou. Quando eu entrei no hobby em 2014 e aí entrei lá no Miniaturas e Cenários em 2014 também, tinha os caras que já pintavam pra caramba e eu não ficava... Entendeu? Eu fazia a minha pintura e colocava lá. Dane-se, tá ruim, se tá feio. Não tô nem aí. Pra mim, tava lindo, entendeu, cara? Porque aquilo era o máximo que eu podia fazer naquele momento. Então, pra mim, tá ótimo. Passou uns tempos, eu fui fazendo... Sempre tentei fazer meu máximo na pintura. Então, sempre tô contente, porque eu sei que na próxima pode não estar muito bom agora alguma coisa, mas na próxima eu vou melhorar aquilo lá. Então, acho que é isso que a pessoa tem que ter em mente, né, André? Exatamente. Exatamente. É fazer com prazer e não ficar se cobrando preciosismo, perfeição. É pintar mesmo e aceitar o resultado e aprender com ele. E ir aprendendo. Entendeu? Aí... É. É isso, eu acho. Ó, o primeiro que eu pintei, eu não sabia que existia o wash, a técnica da aguada. Eu não sabia que tinha a técnica do pincel seco. E eu sempre sou assim nas coisas, André. Primeiro eu tenho que entrar, fazer primeiro alguma coisa, ou uma, ou algo, pra depois eu sentir como é que é o negócio. Aí eu vou pesquisar. Porque eu não acredito muito... Claro que hoje eu estudo e tal, mas eu acho que você tem que sentir o negócio. Claro isso. Aí eu coloquei a miniatura pra galera ver. Aí a galera falou, ó, professor, tem uma técnica que chama wash e tal, e tem uma técnica de dry brush. Aí eu fui pesquisar. Quer dizer, naqueles vídeos gringos, né, que você nem tem, não gosta nenhum. Que aí você acha que o cara tá passando o pincel pra lá e pra cá no pincel seco, mas na verdade ele tá passando só em um sentido, né? Então você já atrapalhava pra caramba. É, aí a segunda coisa que eu diria é não ter medo de perguntar. É, exatamente. E pode perguntar pra quem você quiser. Eu acho que um curso é uma coisa bacana de se fazer, é claro, ajuda muito, ajuda muito. É o que eu falei. E isso eu posso falar de experiência de qualquer coisa que eu fiz na vida. Não, esse é um mês que o Jacimar tá treinando. E não estou falando que seu treino não vale a pena, vale pra caramba, cara, não é isso? Mas se você, Jacimar, fizer quatro horas com o André, quatro horas comigo, quatro horas com o Peruso, quatro horas aqui com o Tio Zebra, ou com a Vanessa, ou quem quer que seja aqui que esteja aqui com a miniatura, quatro horas, cara, vai dar seis meses. É, exatamente. E é a consciência isso. Você cria uma consciência de uma coisa diferente. Agora, é não ter medo. É não ter medo. Ah, você quer fotografar. Se você conseguiu manter a sua autoestima depois que fotografou com a miniatura, segura o nervoso e divulga e ouve as críticas. Mas tem que ouvir de verdade. É muito difícil ouvir crítica e continuar pintando. Como tudo na vida, né? A gente ouve crítica e a gente começa a desanimar. Eu acho que, André, o maior erro lá no começo eram materiais que você, assim, inevitavelmente você acabava comprando porcaria. Sim. Não é que é porcaria. Material que não é para o... Não é que a porcaria foi chato. Não, não, mas... Que não é para o que a gente estava fazendo. Então, você tem, por exemplo, as tintas de PVA da Acrylex, que é o que eu comprei, porque o cara me enganou. Seu acolhido, ah, eu preciso de tintura para pintar miniatura. O cara, não, leva isso aqui. Isso aqui é boa. Não é boa a PVA. Tinha que ser a outra, né? Às vezes o cara nem sabia, cara. Nem sabia. Ele só pensava artesanato. Artesanato PVA. Pronto, acabou. Pois é. Entendeu? E assim, e eu dei sorte. Eu dei sorte por dois motivos. O primeiro é que eu calhei de esbarrar com algumas pessoas que me deram algumas dicas logo no começo. A segunda coisa que eu dei sorte é que já existia aquela linha Nature Colors da Acrylex. E a gente ouve muita crítica, cara, e é muito injusto isso. Porque eu vou fazer uma analogia aqui. Para mim, a Acrylex é como... Digamos que você queira aprender fotografia. Você gosta de fotografia, Bolson? Gosto. É, eu aprendi a fotografar quando no meio da faculdade eu comprei no Mercado Livre, baratinho, uma câmera Canon de 1986. Era uma Program AE1. Era uma câmera que era absolutamente manual. Ela tinha aquela agulhinha. Quando você tentava fazer a fotometria, a agulhinha indicava qual era a abertura que você tinha que colocar. Entendeu? Então, você botava uma velocidade, aí você fazia meio clique para poder fazer a fotometria. Ele dizia qual era a abertura, e aí quando você fazia isso, você ajeitava na lente qual era a abertura. Ele vai querer fazer seu curso. Vamos conversar. É só falar comigo lá. Me procura no Instagram, Arte em Mini, que eu respondo sobre esse curso. É, tá bom, Ney. Esse é um ponto bem interessante. Eu vou... Tá bom, vou responder isso. Depois a gente vai para a questão da analogia que eu queria chegar. Mas é o seguinte. Cara, é... Todo... Não, eu não lembro. Bem lembrado. Esse daí é para quem está assistindo. Importante. Cara, Ney, eu vou dar um exemplo. Uma das pinturas mais revolucionárias para mim foi uma das encomendas que eu tive, que foi Kingdom Death Monster. E KDM, cara, é uma parada que todo mundo... A gente faz piada o tempo todo, né? Porque as peças do Kingdom Death Monster são muito únicas, né? E elas têm uma temática bem adulta. É uma parada bem controversa, assim. Mas a cultura de KDM, às vezes, não é muito legal. É uma galera muito fã que tem uma visão muito específica de como deveria pintar aquelas peças por causa do lore, né? Por causa da história. Enfim, de todo o fluff que tem na história do jogo, que é quase um RPG também. E aí, eu levei para lá para divulgar. Ou seja, numa comunidade do Facebook, eu coloquei. E tinha uma galera absolutamente tóxica. que tudo que eles faziam era botar as minhas pinturas para baixo. Eu fui pesquisar os caras. Os caras não tinham postado uma foto sequer de pintura. Nenhum dos dois. Todo mundo elogiava. Todo mundo curtia. Falava algumas coisas. Tinha gente que dava dica. Dizia assim, pô, olha só. Pô, tem que usar alguma coisa para tapar esses vãos aí, né? Porque no começo, eu não tapava os vãos da miniatura. Ficava aqueles sulcos, né? É muito difícil fazer isso no começo. Aí, é muito difícil até hoje para mim. É um trabalhão fazer isso. Aí, eu, pô, mas é muito difícil. Tem tantos e tal, não sei o quê. Essas dicas eram importantes. Mas, de repente, o cara começava a destruir a minha pintura. E eu fiquei tentando entender por que esse cara está fazendo isso, né? Fiquei pesquisar. O cara não postava uma foto de pintura e estava lá destruindo, não só a minha, mas a pintura de várias pessoas. E aí, cara, a minha reação a isso foi meio vingativa. Eu peguei e fui no... no gerente da comunidade. Falei, cara, é essa a cultura? O que você quer é... Como é que é? Contadores de rebite. É porque o cara fica... Tipo assim, pô, esse blindado tem 560 rebites desse lado. Você só fez 559. É, eu não conhecia. Pois é. Não. Olha quem chegou aqui. Rodrigo Manique. Saudações. Uau! Manique é um desses que joga muito aqui no Rio de Janeiro. Pinta também, já pintou. É um desses caras que já pintava desde... Muito antes da Nature Colors, né? Devia usar a mamia para pintar. Né, Manique? E aí... Tem gente que usa até hoje, mas enfim. O lance é que, no final das contas, eu tive que denunciar os caras para ver qual era da comunidade. A comunidade realmente rechaçou. Os caras foram expulsos da comunidade. Então, às vezes, você tem que saber diferenciar se é uma coisa da comunidade que é tóxica ou se é meia dúzia de gato pingado. Não, André. Sempre vai ter aquele cara que pintou uma ou duas por ano e que ele quer ser o picão da galáxia em todos os lugares. E aí, para ele se sentir melhor, ele tem que rebaixar você. Mas ele mesmo não pinta. Aí tem aquele cara que até pinta bem, mas faz 10 anos que não mexe no pincel. E ele morre de raiva porque, quando o cara é novato, o cara pinta o jogo inteiro em um mês, cara. Porque ele... É, pois é. Nossa, ele está super... Está louco, né? É, ele está super... Eu era assim. Não, vamos, 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 vamos. Eu quero ver essa pintatura pronta e tal e depois eu aprendo técnica. E, cara, tem gente que se dói com isso, cara. Porque ele está pintando uma por ano. Você pintou um jogo. Como você pode pintar um jogo no ano? Você entendeu? Como você pode fazer 10 kits no ano que eu não consigo fazer um? Não, vou meter o pau. Infelizmente, tem gente que eu sei. No começo do... No começo da minha... Quando eu comecei a pegar encomenda, eu cheguei a encontrar também um tipo de reação que era concorrência, sensação de concorrência, de competição. As pessoas queriam competir. Tinha... Teve algum determinado caso em que o âmbito da... A pessoa se sentia competindo comigo. O que é loucura, porque tem encomenda para todo mundo. Ah, você quer pintar, cara? Você pode morar aqui, ser vizinho meu de prédio. A gente não vai competir. Tem gente o suficiente encomendando pintura para todo mundo, desde que você faça o preço certo para o público certo. Sempre vai ter gente. Cara, todo dia eu respondo um orçamento de pintura. Todo dia. E aí é uma questão de qual o valor que eu quero e qual o tipo de pintura que estão querendo trabalhar. Isso é um... Enfim, mas o fato é que não existe concorrência de verdade. Não tem por que competir entre os pintores que fazem comissão. O que a gente tem é que colaborar. Entendeu? E era uma pessoa que estava botando para baixo nas minhas pinturas exclusivamente porque se sentia ameaçada. Então, isso é uma possibilidade também. Você tem que saber identificar se a crítica é como... Acho que o Ney que falou, se é construtiva ou se é tóxica. Às vezes, você tem algumas situações bastante tóxicas. Ó, o Manuel perguntou aqui se você tem Facebook também. Eu mandei para ele, só que eu falei, Manuel, segura aí. Mas já fiz uma tradução aqui, né? E toma aí, é como se fosse... Toma o like aí, né? Porque não sei como é que é lá em Portugal, né? Eu falei, segura aí. Eu falei, segura aí. Porque ele pensa que eu estou segurando. Segura aí a resposta. Mas não é isso não, viu? Já mandei para você o link, tá? É, eu tenho arte em mini nos dois. É arroba arte em mini, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu coloquei aqui, eu coloquei aqui. Legal. Fica clicado. Pô, legal. Vamos entrar aqui, então, nas suas escolhas aqui de marcas. Eu vou falar, o produto, você vai falar a marca que você mais gosta, tá, André? Que você acha que é melhor e tal, tá bom? Às vezes, eu pergunto aqui para alguns convidados e eles tendem a puxar para aquilo que ele mais usa. e, às vezes, não é aquilo que ele mais gosta. Então, é o que você mais gosta, aquilo que você fala, não, isso aqui é top, isso aqui vai com... Ah, claro, mas eu acho mais top a Acrylex. Não tem problema nenhum. Eu acho mais top, sei lá, a PVA, tudo bem. Bom, a Acrylex, na verdade, o que eu ia falar naquela questão, quando eu falei da analogia da câmera fotográfica, é, para mim, ela é a câmera fotográfica analógica. Ela não tem nenhum recurso automático. Tudo você tem que aprender pelos princípios básicos. Então, você pega e faz um wash, você tem que entender que o wash é uma técnica, não é um material. Então, você tem que entender qual é a textura certa. A própria textura da Acrylex já não vem ideal para pintura de miniatura. Você tem que saber qual é a diluição certa. Algumas já vêm com a diluição ideal. E a Acrylex, mesmo que você ponha no wet palette, na paleta úmida, você tem que diluir e é muito fácil você diluir demais também. Então, o ponto é muito... Você tem que ir aprendendo. Obrigado, Josimar. Obrigado. Eu acho que você tem que ir aprendendo, né? E ela é uma ferramenta excelente para você aprender no começo porque o custo é muito baixo. Mas, assim, claro, não dá para dizer que ela é a melhor tinta do mercado. Ou, enfim, a melhor tinta para pintores de miniatura. Vamos lá. Então, vamos lá. Esculturas, miniaturas, qual que você mais gosta? Estava falando da parte digital ou de onde comprar as peças? Pode ser os dois. Pode ser o digital ou o de board game. Tá, bom. De board game, disparado para mim, ainda hoje, é... É... De board game a Cool Mini or Not. Disparado ainda é a minha mais... Estão falando em jogo de tabuleiro. Jogo de miniatura, eu admito que eu conheço menos do que eu deveria. Mas toda vez que eu pego uma peça, é inevitável, cara. Quando você pega uma peça da Games Workshop, tem um nível de... Pô, parece que vai cortar tua mão de tão fina que é a peça. Kingdom Death Monster é também muito bem feita, mas é um plástico mais duro, mais difícil de trabalhar. E são peças... É meio heterogêneo. A produção do KDM é heterogêneo. Algumas peças são magníficas e algumas são... São esquisitas em termos de qualidade mesmo. Então, board game, eu diria que a minha experiência mais prazerosa é com a Simon. Agora é Kimon. E... E... Jogo de miniatura, realmente, Games Workshop ainda é imbatível. É muito difícil. E no 3D, qual é o estúdio que você mais gosta? Cara, eu pintei muito Artisan Guild e eu acho muito legal essa mistura de anime com proporções heroicas, proporções de quadrinho americano, mãozona grande, olhão grande e tal, mas é... Não é art villain, eu acho que eu não tenho... É, eu gosto muito da art villain. É... A Luth é brasile... Eu acho a Luth fantástica por ser brasileira, mas eu não sou... É... Eles estão naquela... Naquele medieval, genérico, bem feito. Vamos lá. Não tem... Não é... Eles não estão buscando uma personalidade, estão buscando preencher aquele vão de quem está trabalhando com D&D e tal. Às vezes tem um projeto muito rico, um portfólio inacreditavelmente gigantesco, e eu acho o máximo toda vez que eu vejo um canal de board game que está sendo patrocinado, americano, entendeu? Eu vejo um... O Dice Tower eu não vi, mas, meu Deus, qual foi que eu vi pintando miniatura? O que eu mais gosto é deles. Estou esperando o seu patrocínio deles aqui, mas não vem, rapaz. A Luth é espetacular, eu acho... Eu tenho orgulho da Luth por ser brasileira, eu acho que é isso que eu quero dizer. Entendeu? Eu sei que a proposta deles foi sair de ganhar dinheiro com colecionadores e trabalhar com aquilo que eles amavam, que era miniatura. E eu tenho muito orgulho dessa empresa brasileira porque eu estou vendo uma abordagem robusta, uma empresa que está crescendo de uma maneira uniforme, entendeu? E eu quero ver aonde eles vão chegar de... Quando eles começarem a ter margem de mercado para inovar. porque eu acho que eles até agora estão fazendo mais do mesmo só que melhor do que muito estúdio por aí, entendeu? E eu gosto muito da trajetória deles, acho que eles têm um lugar e eu acho que o lugar deles está lá garantido. O que eu gostaria muito, meu coração bate mais forte quando eu vejo os estúdios sentindo liberdade para... Você viu a catedral que eles fizeram agora? Não vi, não vi, eu não acompanho cada um dos... Cara, é montável, cara. Então, está vendo? Eles estão bolando novos produtos e eu acho que o futuro deles é esse. É uma hora que o dinheiro deles estiver tranquilo, assegurado e está, de certa maneira. Então, eu não sei, eu não sei o tamanho deles. Mas assim, eu vejo um crescimento muito constante, muito legal e eu acho que agora é o momento de eles começarem a arriscar coisa nova. E aí é que a gente vai ver. E aí... E potencial, eles têm de fazer o que eles quiserem em termos de... de talento, eu não gosto dessa palavra, mas assim, mas de talento desenvolvido, de capacidade da empresa de produzir, eles produzem o que eles quiserem em termos de criatividade. O que falta é... Eu estou torcendo para chegar no ponto que eles comecem a ousar e criar coisa nova. É uma coisa que eu adoro, é ver novidade mesmo, coisa que eu não vi em lugar nenhum. Os edifícios eu nunca tinha visto. Apesar que eu não tenho, eu não estou muito... Vou dar uma olhada. Também não. Primer. Não estou começando. Primer. Cara, eu estou começando a experimentar a da Scale. Sempre usei, já uso há muitos anos, a da... a da... a da Valejo. Mas qual que você mais gosta? Eu gostei mais da textura da Scale. Caraca. A Scale... A Scale está... Agora, eu estou com dificuldade de identificar se é porque a minha da Valejo já está lá no finzinho e já não está mais na mesma consistência dela saída da fábrica e a minha Scale está novinha. A Scale você tem que saber diluir ela para usar no aerógrafo, né? Aliás, vou te falar, pois é, pois é. Mas assim, mas eu tenho Thinner, eu tenho Flowage, então assim, eu já estou num ponto em que eu bato o olho e aí, é claro, aquela coisa é a gente testar, a gente chega rapidinho no ponto certo. A minha surpresa, que é a surpresa de muita gente, porque, cara, se você está vendo os vídeos e você está acompanhando a galera experimentando como o Primer, é a tal da Molotov. Essa é mais uma que você tem... Molotov. Molotov... Então, Molotov, ou Molotow, Molotau, sei lá, eu não sei como é que o pessoal fala, mas é um W no final. Eu vou ler Molotov porque faz sentido na minha cabeça. Então, a Molotov é uma marca que basicamente tenta competir com a Posca. Sabe o que é Posca? Posca. São aquelas canetas que você consegue passar em qualquer lugar, no vidro, na praxe de surf, umas canetas que têm tinta bem pigmentada e que você pode usar. E aí tem... A Molotov tem uma só para vidro, tem uma só para isso, tem uma... E tem uma para tudo quanto é superfície. Essa... For All, que é a linha. A linha For All. Aí você pega isso e ao invés de você comprar a caneta, você compra o refil da caneta. cara, esse negócio vem na textura certa para botar no airbrush e disparar e ele tem uma aderência tão absurda que ela serve como primer e vende no site brasileiro. Ela está vendendo molotov.com.br. Ixi, meu Deus, eu já estou fazendo propaganda de coisas que não estão apoiando o site. Olha que absurdo. Não, não tem problema nenhum, cara. Mas é uma coisa que está me surpreendendo. Eles têm, sei lá, dezenas de cores e não é tão caro, entendeu? Um bom custo-benefício. Para quem não está importando, porque se importando está custando o olho da cara, e é um site que vira e mexe está com promoção. Eu comprei agora a promoção para pintar. A tinta em cima dela pega bem, porque ela só grudar não é só esse o benefício do primer. Olha só. Por exemplo, eu utilizei aqui, todo mundo fala do ink, da Lictex, eu utilizei para fazer zenital. E depois, cara, é um... É uma puta de um saco você conseguir pintar em cima daquilo, de tão liso que vem, cara. Não, não, no caso da Molotov, ela fica bem bacana, porque ela... Isso é uma loucura. Essa linha For All, ela é fosca. Ela é totalmente fosca. Se ela é fosca, ela tem buraquinhos, né, cara? Ela está cheia de buraquinhos. Ela segura. Ela segura a tinta. Então, assim, a minha experiência tem sido muito curiosa, eu quero ir mais a fundo, mas o lance é... Eu comprei, inclusive, para fazer primer de cores diferentes, entendeu? Que era uma coisa que eu não tinha. Eu não fui no preto... Eu não fui no preto dela. Eu fui nas outras cores para experimentar. E ela está sendo um complemento interessante para trabalhar uma coisa diferente. E ela é uma textura de tinta de airbrush. Entendeu? Sabe como a série Game Air da Valerro é nesse esquema. É uma tinta que já vem numa textura que você pinga e... Direto. Você pode até colocar um flow aid, mas não precisa. Você vai direto. Pô, essa aqui é uma super dica, né? Essa é uma sacada bacana. Eu tenho experimentado e estou ficando bem surpreso com ela. É, eu vou esperar mais aqui uns cinco anos. Eu vou perguntar para você como é que estão as miniaturas que você usou o Molotov. Não, está tudo bem. Claro, é bom. Cara, se você me perguntar daqui a dois, três meses eu já vou poder te responder melhor. Mas, realmente, eu estou fazendo experimentos e estou gostando muito. É, porque precisa ver com o tempo, né? O que vai acontecer. É, é verdade, é verdade. Eu vou usar nas minhas naturalmente também. Eu usei aqui há quatro anos atrás corretivo. Eu tenho, depois eu pego a marca lá. O corretivo para essas aberturas que você falou. São pequenas, bem chatas. Porque parece que quando é maior é mais fácil você ir lá com a massa e colocar. Mas quando é pequenininho é um saco, né, cara? Você tem que pegar, por exemplo, o Durepox e deixar ele meio mais assim umedecido, né? Para ficar aquele meio que líquido. Aí você passa, aí entra no meio do outro. Aí você já fica doido. E o corretor que eu usei eu só apertei corretor de caneta. Eu só apertei e entrou, acabou. Preencheu, né? Uau! Aí falaram assim ó, professor, isso aí vai rachar. Vai dar seis meses de rachar. Cara, faz quatro anos que eu pintei aqui. E eu não estou terminando a caixa para ver se vai rachar. E até agora tá super. Cara, tem um produto aqui que eu uso às vezes mas eu vou parar de usar dependendo do tamanho cadê, meu Deus. É um que é tipo cremoso da Valerro e tem um limite para o uso dele. Tem que ser esses que você usou o corretor é esse que eu uso no máximo. Se for um pouquinho maior ele não racha mas o que ele faz é que às vezes ele encolhe. Aí quando ele encolhe ele descola. E aí você tem um vãozinho menorzinho que fica ali no meio da pintura. É desesperador isso. Tem que lembrar que eu moro no Rio que é muito quente aí eu ligue o ar-condicionado aí esfria aí essa borracha contrai. Ele é uma espécie de borracha de silicone se eu não me engano da Valerro. Gente, cadê? E que é feito para preencher vão mas eu só... Ele é... Cara, ele seca muito rápido esse aqui. O Plastic Putty. Olha só. É um putty. É. E ele... Se você diluir ele fica bem liquidinho. mas você também pode usar ele pastosinho. E ele seca muito rápido. Então deu mole secou no pincel secou na... Eu uso muito aquele... aquele... aquela... pincel de borracha de silicone para espalhar. você sabe que a gente tem uma massa aqui na Acrilex que faz quase a mesma coisa que isso daí, né? Ninguém dá nada e é super barato. Quer saber qual é essa? Ai, caramba. É uma massa branca, cara. Mas não é massa para modelar que a turma fala. É uma outra. Vou jogar no grupo lá depois a gente pergunta. É, eu tenho aqui mas que eu vou ter que levantar para pegar ele. Eu vou derrubar tudo aqui. Mas é uma pasta que a gente falava lá na época lá do Miniaturas e Cenário. Se você lembra que a gente... Para fazer base para misturar com areia misturar com... É o gesso acrílico? É o gesso acrílico? Não é o gesso acrílico? Não, tem o gesso... Será que é esse? É o que eu uso muitas vezes para trabalhar com base. Quando eu faço o diorama e tal eu uso muito o gesso acrílico. ele fica... Não, não é. Ele fica borrachinha. Quando ele seca ele fica borrachinha. Eu só achei se for o gesso acrílico que ele dá para muito para secar. É, ele demora um pouquinho. Pois é. Então eu tenho que fazer e deixar para o dia seguinte começar a trabalhar. Até pode. É desesperador isso. Mas é o jeito que é muito barato. E esse da Valeu é mais rápido? A Valeu é... Bobiou, secou no pincel, secou na miniatura. E aí, assim, dá para tirar com facilidade arranhar, raspar e tirar mas ele seca muito rápido. Então é tipo... Acho que o Peruso falou pasta para modelagem. Ah, pode ser. Não, esse é o que eu vou fazer. Tem que ver se eu compro para experimentar. Pasta para modelagem acrílico. Esse é o poder de estar aqui na entrevista na internet. É isso mesmo, Peruso. Eu vou... Deixa eu salvar a imagem. Salvar a imagem como... Parei de trabalho e eu já abro aqui para você ver. O pessoal do modelismo utiliza isso e às vezes o cara importa um monte de vezes e vai ver a mesma coisa. Que é isso aqui, ó. Isso aqui eu prendi com o Chiquito. Ops. Peraí, peraí que eu estou perdido aqui. Uhul! Nossa, quanta coisa aberta, rapaz do céu. Para fazer uma entrevista a gente abre um monte de coisa, né? Não é assim mesmo. A dela, a Quip... Muito bem. Agora é só colocar aqui na tela. Achei. Pronto. Essa daqui. Essa daqui, André. Ah, sim, sim, sim. Bom, já vi. Eu acho que eu acabei nunca comprando porque eu não sabia. Bom saber. Mas ela demora um pouquinho para secar mesmo. O jeito que você falou. Vamos ver quanto tempo. Porque o gesso acrílico ele leva acho que bem umas 12 horas para secar por completo. No mínimo, 12 horas. É muito chato, cara. Realmente, é fazer, esquecer e voltar no dia seguinte para mexer nela. Essa pasta aqui é muito legal. Eu ainda vou testar ela para fazer galho de árvore. Árvore feita de... É, e aí a gente vai entrar na coisa que tem coisas que a gente gostaria de ter no Brasil e não tem, né, cara? Tipo, uma massa epóxi de escultura de qualidade. Não tem, não tem. A gente tem que ficar ou ficar misturando dura epóxi com green stuff para poder economizar green stuff e chegar na textura certa. Que também é o que o pessoal faz lá com a massa epóxi. Muitas vezes pega essa massa epóxi de escultura. Ah, que é um pouco mais flexível. Põe em green stuff. Enfim, coisa desse tipo. Mas é isso. Eu acho que... Acho que essa eu já respondi. Qual era o próximo material? Tinta. Cor normal. Cara, aí eu fiquei pego nessa questão do que você falou. É a que eu mais uso. É a que eu estou mais... Você mais gosta. Você mais gosta. E... É, vamos lá. Eu... Eu... Eu gosto muito... Cara, eu aprendi, assim... Eu vivo em Valerro. Né? Eu comprei algumas tintas da Scale. Elas vieram lacradas. E olha aí eu que falei para o pessoal não ter vergonha de usar. até agora eu não abri as minhas Scale. Pô, André. Essa aí vai gostar. Você vê. Só que você precisa se adaptar a ela. Primeira coisa que você tem que comprar, André. Quantos você tem aí? Mais ou menos? Umas dez? É, por aí. Umas doze mais ou menos. Tá. Compre aquele batedor de tinta lá de laboratório que tem lá no AliExpress. Que eu uso aqui. É, eu tenho que investir nesse negócio. Porque, cara, a única defeito assim que eu acho... Ela decanta, né? Cara, ela é muito chata para depois você misturar ela. Porque ela... Você vai perceber que ela é totalmente diferente da Valerro, totalmente diferente da K. Ela é um gel, cara. O médium dela. É um gel, gel. Sabe o gel da... É, pois é. Sabe o gel da Valerro? O gel... É... Aquela que faz... Que é retardante. Retardante? Sabe aquele gel? Sei. Que é Liquitex tem um também. Cara, é aquele gelzão lá da Valerro. Que doideira, né? Cara, você tem um meio muito diferente. Um meio acrílico diferente, né? Só que, meu... Eu tenho que experimentar. Mas para misturar é o inferno, né? É. Só que é aquele... E aquele negócio tem que estar muito esperto. Porque como a tinta da Scale ele aceita você ir misturando, misturando água, misturando água e ele não quebra. Tem hora que você passa na miniatura e ele cobre. Você passar no outro dia sem querer você bater o dedo, sai a tinta. Porque é tão fino o pigmento que está lá, você colocou? Que ele não tem resistência, cara. Então você tem que ter... Tem que estar atento a isso daí. Trabalhando com camadas, às vezes, por exemplo, você quer uma coisa bem translúcida dele, já vim com o verniz e já matar ele ali. Porque senão sai, cara. Porque ele aceita isso. A minha opinião em relação à tinta, cara, apesar de eu usar muito mais porque eu comecei com o Valerro e aí tem as... Pô, tem a linha extra-opaca, que é uma parada que é muito difícil de você substituir. Mas o que eu penso é pensar em uma marca como sendo a melhor é um erro estratégico. Porque cada marca vai ser boa. De modo geral, eu sinto que cada marca vai ser boa para uma coisa diferente. É... Por exemplo, não, existem... Como eu falei, a coisa do Amsterdã, ela é muito boa para você fazer wash ou para fazer certas coisas de pigmentação no airbrush. Entendeu? Ela dilui, 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 como você descreveu, só que ela perde cobertura. Então, ela é muito boa para fazer wash e glaze. Se você não quiser a miniatura totalmente, a pintura totalmente fosca, porque ela é acetinada. Então, é uma coisa que tem uma utilidade, mas você tem que ter um objetivo com aquela tinta. Eu acho que toda tinta, a maioria, pelo menos, é uma que realmente é melhor nem usar, né? A PVA da Acrilex é melhor você não usar. É, tem o material certo para você usar, né? Mas você sabe, André, se você quiser fazer um couro bem velho, você usa a textura do PVA marrom, porque ele vai dar aqueles... Pronto. E isso é a mesma coisa que eu posso falar sobre tinta da Acrilex. Você tem algumas... Por exemplo, o vermelho da Acrilex tem um nível de saturação que, se você quiser cobrir uma superfície maior de vermelho, você pode usar essa Acrilex e depois trabalhar em cima dela outros tipos de texturas com detalhamentos com outras tintas. É, ah, mas ela é mais granulosa. Então, assim, é natural que a gente fique na dúvida do que a gente vai trabalhar, mas... Mas o que você mais gosta é Valerro. A que eu mais gosto é que eu me sinto mais confortável. O que eu consigo chegar aos resultados que eu mais desejo é Valerro. Mas, assim, dificilmente eu vou chegar para você e dizer assim, essa peça está 100% pintada com Valerro. Não acontece. Não acontece. Não acontece. Essa daqui, por exemplo, é do Tainted Grail. É como se fosse uma espécie de uma... de uma... Se eu consigo focar nela. É como se fosse uma espécie de uma sereia. Ainda tem o detalhamento dela, né? Mas eu queria uma textura mais áspera nesses ovos que estão nas costas da sereia, né? E eu trabalhei com Acrilex. Eu volto, eu recupero as minhas minhas tintas antigas, que são as que eu uso para dar aula. Eu dou aula de Acrilex, porque eu acho importante. A pessoa está gastando uma grana na aula, mas ela quer comprar um kit básico. Faz sentido começar com o kit básico de Valerro. Começa com Acrilex, entendeu? E aí eu uso essa. Eu quero uma textura um pouquinho mais áspera. Eu sei como fazer isso com Acrilex. Aliás, no primeiro momento quando eu comecei a trabalhar com Valerro, não foi revolucionário. Foi bizarramente estranho. Eu já sabia a textura da Acrilex. Eu não sabia a textura da Valerro. Eu sabia quanto eu podia ou não podia diluir. E claro que eu descobri que eu tinha melhores limites. com a Valerro. No primeiro momento eu estranhei a Valerro. E eu acho que vou estranhar também a Scale. É isso. A gente tem que usar as ferramentas mais simples primeiro. Mas sim, a resposta nesse momento é a Valerro. Com certeza. E metálicas? Cara, metálico, quando o pessoal me falou eu comecei a experimentar. A Valerro é aquele pot, esse maior Metal Colors. Esse eu nunca testei ainda, cara. Estou louco para testar. Então, ela tem um lado bom e um lado mau. O lado bom é que a cobertura dela é absurda, é linda, etc. O lado mau é que ela é na textura para airbrush. Então, eu uso ela no pincel. O tempo todo eu não gosto de usar metálico no airbrush. Muito difícil usar metálico no airbrush. Mas ela já é líquida. Então, assim, você mete ela na paleta úmida, você está morrendo de medo dela escorregar inteira e se espalhar no negócio todo. Se ela encostar em outra gota de outra tinta, ferrou. Virou tudo metálico. O pigmento dela se espalha de uma maneira incrível. Ela é super líquida, mas com uma cobertura absurda. Então, assim, ela é muito boa, mas ela tem a textura de tintura de tinta airbrush. Metálico, que realmente é difícil de substituir, é aquela linha Alchemy da Scale. Ela tem... O meu dourado favorito é... Nem parece tão dourado, na verdade. Não, elas são insuperáveis, cara. É, essa é isso que... Eu tenho uma Thresh Metal aqui, que é um... É um... É um prateado, mas é um prateado levemente amarronsado, como se fosse um metal meio ferrado. É, eu acabei tirando. Por outro lado, nem sempre ela acerta, olha só. Essa daqui é como se fosse um alumínio. É um alumínio, não vai focar de jeito nenhum. Estou errando o olho. Ela é Speed Metal, que eles chamam. Eu tenho isso, eu gosto. Mas só para fazer luz. Pois é, exatamente. Porque se você começa a cobrir superfície com ela, você vai ver o pigmento metálico. Então é meio louco você imaginar que uma Scale tem um pigmento que você consiga ver o pigmento. Mas é porque o propósito dela é um pouco diferente. Então tem que saber usar. Aquilo pode ser ótimo para uma coisa e péssimo para outra. Ah, pode misturar ela com as outras para você ter mais tons também. Esse é um espécie de dourado desverdeado. Não vou conseguir achar de jeito nenhum enquadramento para conseguir mostrar. É o Periodot. Esse eu não tenho. É Periodot Alchemy. Cara, é um dourado que eu gosto muito, mas que metade das vezes que eu pinto não fica parecendo com dourado. Fica parecendo um bronze, um metal envelhecido. Ele é como se fosse um dourado velho. que não faz sentido, porque na verdade o dourado em tese não oxida, não envelhece. Então assim, é um dourado que não... É difícil de explicar, mas é isso. Ele é um dourado, é como se fosse um dourado meio morto. Eles têm também agora um metal envelhecido eles têm lá também que parece um dourado com prata com... Sei lá. Eu achei legal. A linha metálica da Scale é para se comprar de olho fechado. se você gosta de variedade de tinta metálica. Mas, tendo dito isso, eu não sou uma pessoa que consegue trabalhar com diversas cores de tinta metálica. Isso é uma deficiência minha, é um trabalho que eu preciso fazer melhor. Entendeu? Eu tento trabalhar, eu gosto de trabalhar com cores diferentes de metálico, mas eu não consigo. Eu não consigo trabalhar muito bem. Eu fico curioso com essas tintas que têm várias cores na própria tinta, que a Green Stuff criou uma linha com a Leão. e tem uma linha também da Valerro, da Scale, desculpa. E eu acho uma proposta interessante para quem não tem, não consegue fazer esse controle de usar vários tons de metálicos diferentes e eles conseguirem reproduzir. Mas é um trabalho, é quase outro tipo de pintura, é uma parada que realmente a pessoa tem que treinar aquilo especificamente, é não ter medo de fazer layers de cores metálicas diferentes. Isso dá o nervoso de se fazer no começo que é isso. Mas é isso, é metálico, é meu favorito, eu acho que o melhor ponto de equilíbrio acaba sendo essa linha Alckmin da Scale, porque ela não é tão líquida quanto as Metal Colors da Valerro. Wash, qual é a marca que você mais gosta? Não achei um Wash que fosse o Wash que eu gostasse. Então vou falar um para você testar, Fórmula P3, depois você fala para mim. Pois é, e é mais difícil, é super difícil, não é uma marca americana, não é? Não é uma marca muito fácil nos canais que eu costumo comprar de se achar. Eu vou te ser sincero, meu Wash favorito acaba sendo da Amsterdã. Não, mas é excelente também. É isso, eu pego a Amsterdã, uso um bom diluente, na verdade a Amsterdã funciona bem com água, o problema é que tinta diluída em água não é um bom Wash, em tese, entendeu? Mas assim, o que acontece é que pouco a pouco isso está atrapalhando a minha pintura de encomenda, eu estou abandonando o Wash. Eu uso ainda para uma oxidação, para um envelhecimento, mas eu não uso mais Wash, quase não uso mais Wash para sombreado. Luz e sombra para mim é um exercício de pincel. Para não dizer que é só isso, vamos ser sinceros, a gente usa o airbrush para fazer zinital, isso é o primeiro exercício que a gente faz de degradê de luz e sombra, mas eu não tenho mais o prazer de encharcar a tinta, a miniatura de Wash para criar sombra, porque não é assim que a luz funciona, então você produz uma sombra que não é realista, quem está falando em realidade aqui, mas é isso, você não tem controle sobre a luminosidade do jeito que você gostaria, então eu pego um Wash desse às vezes muito mais para fazer um glaze, é isso, eu uso o Wash muito mais para fazer glaze do que para usar a técnica do Wash, é isso uma das coisas que é importante, é o meu curso de luz e sombra, meu módulo de luz e sombra trabalha justamente com isso, qual é o Edge Highlight, o que é o Wash, o que é o glaze, qual a diferença, para que serve cada um deles, e tentar passar para as pessoas, gente, não é a tinta, não é o nome de uma tinta, você tem materiais que são feitos para facilitar a técnica de Wash, mas o Wash para mim é uma técnica, ah, qual é o meu Wash favorito, meu Wash favorito não é o Wash, é uma tinta, que eu dilugo do jeito que eu quero, e mais, por quê? porque como a Amesterna tem muita saturação, ela tem mais do que a maioria dos Washes que eu vejo no mercado, eu tenho muita curiosidade de experimentar aquela Contrast Paint, porque eu tenho a impressão de que ela vai funcionar como, se bem utilizada, ela pode ser uma excelente Wash. Na verdade, ela é assim, André, ela dá para fazer o que você falou, mais ou menos, o Wash eu não sei, eu não testei ela, mas o que dá para perceber é que ela, em vez de você fazer a pintura básica mais o Wash, ela substitui esses dois de uma vez, e ela já dá algumas camadinhas ali, né, interessantes, então, para quem, está aprendendo a pintar, isso pode ser complicado, porque é difícil de você controlar ele. Sim, pois é. Então, quem está começando a pintar, ele vai querer fazer a camisa, e aí ele joga, aí ele vai fazer o braço, um vai encobrir o outro, vai ter que ter bastante controle de pincel, que é o que ele não tem. Sim. Então, às vezes, para quem está começando, é melhor ele fazer pinta básica e depois o Wash, porque aí encobre alguns defeitinhos que o contraste não faz. Sim. O contraste tem que manjar. Então, às vezes, se ele quiser, vou fazer só a pele com o contraste, pode ajudar o cara. Pois é. Então, assim, é isso, eu acho que o meu, é isso. Eu ainda não achei um que me precisasse quando eu tiver um... Essa daqui, toda a pele desse daqui, se a câmera ajudar, né, é feito com contraste, não está ajudando em nada. É difícil. Afasta um pouquinho, não aproxima não. É que eu não posso aparecer. Se eu aparecer, não vai mostrar nada. Espera aí. Aê, vamos lá. Não vai dar para ver. Não, mas está dando para ver aí um roxo, um tom roxo. Cara, é que, na verdade, hoje em dia, eu já fico pensando no Wash para dar certos efeitos, por exemplo. Eu estou fazendo essa pintura do Tainted Grail e aí tem muita carne exposta nos animais. Então, eu pinto um rosa para depois pegar um vermelho sangue e aí ele vai se assentar ali, não como sombra, mas como vísceras com um sangue brotando, entendeu? Eu estou tentando, eu uso o Wash hoje em dia para tentar representar a fluidez que o próprio Wash dá. E mais, que o Wash, que a tinta diluída com água dá uma fluidez que não dá aquele efeito que o Wash dava de sombreado, que eu usava para sombreado, mas dá essa fluidez que eu quero, que parece algo que fluiu ali e foi manchando mesmo. E aí eu gosto de usar o Wash. Eu vou mostrar para você, não vai ter jeito. Mas vai falando, vai falando, André. Não, o que eu quero dizer é que eu não estou pisando na técnica de Wash como sombreado ou não, pelo amor de Deus, isso é essencial. Todo mundo faz no começo, a gente continua fazendo depois. Para a comissão, não tem como você ignorar, porque é uma coisa que economiza muito tempo, entendeu? E ela vai lá e depois joga um highlight por cima. É super. É uma coisa que a gente precisa fazer sempre. Não tem jeito. mas em se tratando daquilo que eu estou me entusiasmando de fazer, que é tentar novas técnicas e novas, novas para mim, já existem no mercado há muito tempo, mas assim, tentar novas coisas, eu estou reduzindo o uso da técnica do Wash para mim mesmo e para encomendas que me paguem para trabalhar mais horas. Entendeu? Então, neste caso, eu estou reduzindo o meu uso de Wash a efeitos muito específicos e cada vez... Ah, olha só. André, a pele dele aqui, toda a parte de pele, da mão, braço, pequena parte do pescoço, cabeça, né? Foi feito com contraste. Olha só. Aí, lógico que por cima do contraste tem aqui todo o meu trabalho de pincel de luz. De highlights, é. Mas eu já tenho aí uma boa... Eu quis fazer um... É para o Senhor dos Anéis. Eu quis fazer os caras, os homens nortenhos que eles falavam lá, não sei, que era das montanhas ali. São os bandidões lá do Senhor dos Anéis. Eu quis fazer nessa pegada. Ajudou pra caramba, cara. É. É, ajuda, claro, óbvio. É isso aí. E está com um estilo de bastante texturizado, assim, né? Você fez os highlights bem texturizados. Isso é bacana. Não é tanto aquela coisa de fazer suavezinho, o que eu acho é fantástico e, assim, às vezes eu não consigo fazer essa suave toda, toda essa coisa suave. Se a gente olhar agora as miniaturas, as pinturas minhas, você vai ver algumas que, às vezes eu optei por fazer uma coisa menos sutil, como você fez aí nessa peça. Às vezes eu tentei e não consegui fazer tão sutil quanto eu gostaria. Aí vamos lá. Cadê? a gente... Desculpa, tem mais algum material que você ia perguntar? Tem, vamos lá. Vamos ser mais rápidos agora para a marca, para a gente poder falar das suas... Relâmpago, vamos lá. Verniz. Verniz eu tenho usado acrilex. É barato, funciona, satisfaz. Acrilex fosco. Spray de lado. Spray de lado. Eu ainda não... Eu só tenho um airbrush, meu airbrush é um sotário, eu não vou botar verniz nele. Dizem que o souvenir é muito bom também, fosco. Experimentei, não gostei tanto. Ah, não? Ah, então... Pode ser que, enfim, a lata que eu peguei só. Pincel. Cara, eu fiquei muito surpreso quando eu meti um dinheiro e comprei uma... uma Zembrush. A Zembrush foi uma coisa muito bacana. Tendo dito isso, eu experimentei uma Rembrandt de pelo mesmo e Kolinsky e Rembrandt, né? E é um pincel muito bom também. Tendo dito isso, eu ainda uso, até hoje, pincéis da Tigre. Até hoje. O que você mais gosta? Mas o favorito, até agora, foi a Zembrush. Eu acho que, se eu pudesse investir mais e ter uma mais cara, eu ia gostar mais ainda. Eu acho que, nesse momento, não é possível. Sim, a favorita de todos foi a Zembrush. Disparado. Muito paleta úmida. Ah, essa é a minha laranja da Evergrass. Obrigado. E aerógrafo, você usa? Então, uso, eu estou com um Sotar 2020. É bacana. Vou te falar, mais uma dessas coisas que quando eu peguei um, como é o nome da Wimpel, eu aprendi com o da Wimpel, passei um ano trabalhando com o Wimpel. e eu estranhei quando eu peguei o da Sotar. É uma dessas coisas, quando eu pulei, lembra que eu falei da Acrilex para Valerro? Foi a mesma coisa quando eu saí da Wimpel e fui para um Sotar 2020. Ele, eu senti falta de volume, por exemplo, porque o Sotar 2020 tem um copinho bem pequenininho. Então, como eu uso muito primer, eu uso no Sotar mesmo, não tem essa coisa de ah, o meu primer. Verniz, eu acho que é uma coisa mais pesada, mas primer, eu ponho mesmo e uso e limpo depois. E limpo, é só isso. Mas assim, ele me dá um controle muito bacana, ele tem um gatilho mais confortável do que um Airbrush chinês, mas num primeiro momento eu estava tão acostumado que eu tive que aprender a usar. Gosto muito, tenho muita vontade de investir num Infinity, num, qual é o nome? da marca alemã. Sou louco para experimentar, mas eu gosto muito do meu Sotar. Você está com o Sotar 2020, não precisa mais nada. para a miniatura? Sempre tem mais, sempre tem mais que você pode querer. Então, assim, um gatilho um pouquinho mais suave eu gostaria, o daquele Infinity Plus, ele tem um gatilho um pouquinho mais que faz diferença o quanto que você aperta, o da Sotar não faz diferença, é uma ilusão, faz muito pouca diferença na pressão da tinta, ali, minha pressão da tinta é sempre ali no compressor. então, então, essa é uma questão. Mas o Infinity, ele consegue fazer o traço tão fino quanto o 2020? A espessura do traço depende da agulha que você está usando, aí tem o Infinity que tem duas agulhas, a 02 e a 04, entendeu? Eu tenho um 02, um 03 e um 05 e isso me dá uma flexibilidade muito boa no Sotar. Então, eu não tenho nenhuma pressa de trocar, eu estou usando ele já há uns três anos, e está lá, firme e forte, eu só tenho que limpar muito bem limpo depois de cada uso. É, não tem necessidade mais, tem razão. Agora, André, qual é a pior goiaba que você já pintou de jogos? Eu tenho na minha camisa, que eu falo para você já, se eu quiser. Vamos lá, meu mesmo foram as tropas do Kemet original. Nossa, é verdade, é que eles são, nossa, você é pequenininha, você é louco. O primeiro jogo que eu pintei inteiro. E aí, como eu não tinha, desculpa a expressão, não tinha, vamos lá, eu não tinha coragem de ir direto para os monstros, eu comecei com as tropas, foi o maior erro da minha vida. Foi o maior erro da minha vida. Cara, aquele jogo é para pintar os monstros. Pinta os monstros, não pinta as miniaturas de tropa. Se você quiser, joga um wash, aí o wash serve. Você vai lá, passa um verniz fosco em todas elas, joga um wash nelas, depois um verniz fosco quando você ficar por cima, pronto, tridimensional, ganha um volume, é o suficiente. É o mais próximo daquilo que a Waken Realms faz, que eles chamam de, não sei o nome agora, mas é a técnica que parece que é como se fosse um zen e tal, mas é só um wash. Beleza? Então, isso é uma coisa. Cara, tropa de 15 milímetros, eu sei que existe uma escala que a galera de militaria ama pintar de 15 milímetros e tal, mas para jogo de tabuleiro, essas peças não são detalhadas o suficiente para você pintar. Se bem que eles aumentaram o tamanho agora para nova edição, nova edição as miniaturas subiram de 15 para 20 ou 25 milímetros. Ah, aí já dá para pintar. Bem mais, não, muito mais detalhe e tudo mais. 25? Acho que, é, eu acho, estou na dúvida agora se é 20 ou se é 25. Mas no caso dessas tropas gigantes, são 12 peças. A básica, o wash, e o wash no máximo, né? Não, e eu pintei a minha, eu aprendi muita coisa, eu aprendi a usar acrilax com isso, pintando 60 peças de tropa de K-Magic. Para a encomenda, para a encomenda eu só aceitei porque era um cliente que é um amigo, que é um, mas eu não queria de jeito nenhum, foi um Winnish. O Winnish, o Winnish é da mesma linha do Kemet, então são tropas ainda, eu ia dizer que são menores, mas são mais simples ainda as peças, e aí você tem que ficar tentando inventar detalhe para ficar, para ter alguma coisa interessante nelas. São peças muito simples, mas ele queria, ele imprimiu um monte de coisa 3D, eu pintei todas as coisas 3D dele, pintei essa miniatura, mas eu sabia que eu ia sofrer, é só porque é um cara que, pô, é um meu cliente há muito tempo, é muito difícil dizer não para ele, mas, mas assim, a meta é em algum momento não fazer mais esse tipo de encomenda, é muito, cara, de novo, 10 a 15 milímetros, nessa eu acho que era, acho que é 12 ou 15 milímetros, que acho que é 12 milímetros essa peça, é muito pequena, é muito pequena, é muito inspiradora, se for aquele, fala, fala, manda ver, eu ia dizer que se fosse bem detalhada, mas também tem isso, nem era tão detalhada, então você vê assim, aquele braço colado na roupa, que não tem um vãozinho ali, entendeu, não tem, não tem um esmero naquela peça, aquela peça não é feita para ter esmero, ela é feita para você, e eles ainda fizeram a questão de cada, ter três modelos diferentes, legal, bacana, mas eu, no meu, eu fiz só airbrush, eu fiz airbrush zenital, depois joguei, e depois joguei um airbrush de uma cor só, e aí ficou um degradê, só que eu fiz um glaze por airbrush, por cima do zenital, esse é o meu início, mas, cada cliente quer o seu, o seu encomendor do seu jeito. Você está louco, difícil. para mim, porque eu pintei aqui, que é Goiaba, foi o This of War Mine, eu fiz um desse também, mas eu, a miniatura é assim, tem lugar que anota oito, tem lugar que anota três, cara, dois, aí você está pintando, você está legal para o cara, e agora, o que é isso? Pois é, aí referência, você busca referência. A boca aqui, o lábio está aqui no nariz, tem uma lá, mas o cara está assim, o This of War Mine, cara, eu tinha duas coisas, primeiro, eu gostava muito do jogo, eu acho o jogo extremamente dramático, muito forte, segunda coisa, é que, pelo menos, não tem duas iguais, então, pelo menos, você está pintando uma coisa diferente para cada peça que você está pintando, e terceiro, eu brinquei com as fotos, então, se você olhar no meu Instagram, eu pintei, eu tirei fotos com luminosidade, como se estivesse no escuro, as pessoas tentando sobreviver e tal, então, eu tive diversão na produção dos cenários, que eu tentei bolar na hora de fotografar para divulgar as pinturas, porque, realmente, é uma pintura muito frustrante. É, cara, é aquilo, cara. E as linhas de impressão, cara, sabe, nossa, de impressão não, de injeção de plástico, nossa, eu quase soltei um, sabe, né, aqui para ficar legal. Dá vontade de xingar, realmente. Nossa, aí eu peguei agora o Senhor dos Anéis aqui, outra vida, né, cara? Ah, peraí, você está falando do Senhor de jogo de miniaturas. É, o Jornadas da Terra Média. É, o outro é o mesmo. Apesar que essa daí, você falou, o problema dessa daí, do Guerra do Anel, que está aqui atrás, olha, está aqui atrás do professor, olha, o Batalha e tal, o problema dela não é nem tanto, cara, a falta de detalhes nela, que poderia ser um pouquinho mais detalhado. O problema é que o Primer não pega nela, cara, então, no meio de mil caras pintando, um cara dá certo dele primar a miniatura com qualquer coisa aí e dá certo. O que dá certo para a maioria das pessoas, assim, 99,9% é usar como Primer o gesso acrílico. Putz, cara, é um saco, né, velho? Você tem que pegar, deixar o gesso acrílico na densidade correta, a Vanessa está aqui, ela pintou um, ela sabe do que eu estou falando. Você tem que deixar ele na densidade correta e tal, e aí passar e torcer para não encobrir muito os detalhes. Eu admito, essa eu dei uma de Uber e passei a corrida. Me ofereceram uma desse para orçar, falei, cara, desculpa, esse, olha só, eu não sou o pintor que você está procurando, eu falei isso, não vai valer a pena para você, o que eu cobro numa pintura não vale a pena para pintar essa peça. Olha aí, é, rapá. Esse aqui é a minha ex-maiadinha de sorte, que ele era o meu número um padrinho, aí saiu. O Shoite, tem que voltar, né, velho? Ele é ótimo, o Shoite é muito legal, porque quem acompanha ele, ele deu um salto e foi nisso, e não ter medo de experimentar. Exatamente, e treinar. É muito legal. Treinar a liberdade. Isso, e é muito legal, é bem isso, mesmo. Eu acho que o caso dele foi, cara, ele pegou, ele pintava, mostrava, e aí, o que vocês acham disso aqui? Ah, mais uma pessoa começando e tal. De repente, ele chega com o Cell Shading, e o Cell Shading dele começou de um jeito, e de repente, deu um, a peça foi melhorando, e ele foi melhorando junto com a peça. E aí, você viu isso. Daí, quando ele começou a pensar, em tentar outras técnicas, você viu o salto que deu, porque ele ganhou intimidade com o material dele. E tem a ver com correr riscos, na pintura. Eu acho que você vê isso em alguns dos pintores que melhoraram nesse período. E aí, a gente não tem ciúme, né? Porque o cara, às vezes, começou bem depois da gente, e aí, tira um ano para botar uma peça atrás da outra, experimentar material, experimentar técnico, estudar, 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 num ano, o cara dá um salto. Tem que... É horas, horas de prática. Eu tenho outro, amigo, que me irrita profundamente, mas assim, eu tenho orgulho, é um cara maravilhoso, amigo meu, de vez em quando imprime umas peças para mim também, e ele pinta quatro, cinco peças por ano, sei lá, talvez. E aí, quando ele tenta uma técnica, ele vai lá e ele arrebenta na técnica. Não é um cara que publique tanto e tal, é o Tiago, mas, mas, cara, vou tentar metal não metálico, nunca fez, vai lá e faz uma pintura foda. Rise in Sun, o cara começou a pintar o Rise in Sun antes da minha primeira encomenda de Rise in Sun da vida. Já estava com o airbrush na mão, ele investiu um monte de coisa e tal, e aí, de repente, ele foi lá e fez o dragão do Rise in Sun. Cara, uma puta pintura, eu ainda estava aprendendo a usar pincel, etc, e tal, o cara estava fazendo uma puta pintura. Assim, pô, e aí? E o resto do Rise in Sun? Eu já tinha acabado depois uma encomenda inteira de um Rise in Sun Kickstarter, e ele não voltou mais no Rise in Sun, tinha feito três ou quatro miniaturas. Pô, que isso, cara? E aí, eu acho que é curioso isso. Então, tem gente que pinta pouco, mas, pô, ele, eu sei que investe em Patreon, entendeu? Ele paga apoio para ter vídeo exclusivo, assiste todos os vídeos do cara, aprende o máximo que ele pode. Na hora de botar na prática, às vezes, ele só não consegue fazer a regularidade, mas consegue absorver, sem a prática da pintura, ele consegue assistir e absorver e melhorar. De pessoa para pessoa. O que eu digo é, para a maioria das pessoas, a fórmula garantida para melhorar é que nem o Shoichi. É pegar e pintar, 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 até a coisa ir melhorando. Ah, não gostou? Pinta por cima daquilo, vai melhorando até você chegar. Eu prefiro não pintar por cima. Eu prefiro, ah, não deu certo, ok, acabou essa, vamos para a próxima, e a próxima vai dar certo, vai ser melhor. No momento, a gente não pode fazer isso, mas enfim. É a paixão do Shoichi pelo hobby, né, cara? A paixão dele, desde que ele entrou. É repetição. Você falou da Vanessa. A Vanessa falou, estava falando isso, ela, o Caerne, e o Átila, estava lá no podcast deles, falando isso, que Dom é o cacete. Mas lá não é a Vanessa, lá é a Manu, André. Desculpa, é a Manu, tem razão, obrigado. Perdão, Vanessa e Manu, meu Deus, coisa horrorosa. É a Manu, exato. Mas a Vanessa concorda, ela entra nesses papos também do mesmo jeito. Não tem essa porra, não tem esse negócio de Dom. Tem. Eu não sei se tem. Até hoje, eu não estou convencido de que existe de verdade o conceito de Dom. André, eu acho, olha, cara, tem gente que nasce diferente, cara. Entendeu? Você vai pegar o, você pega o Edson, Arantes de Nascimento, você pega o Diego Maradona, eles nasceram diferente, velho. Eles nasceram, cacete, os caras passavam horas e horas e horas e horas praticando. Eu também passei horas e horas. É o Oscar. Não, sim, sim. A história do Oscar Schmidt era justamente isso. O cara acertava de três, de três, de três. O cara fazia mil arremessos por dia. O braço ficava caído de não levantar. Mas André, então André, eu sei que, mas ele treinava errado. Por isso que ele se arrebentou tanto, a Hortência se arrebentou tanto. Não, é um bom argumento. Eu tenho que entender. Não, não, é certo. Você tem formas eficientes de você treinar que não precisa ser no volume. Eu vou te falar que é um profissional de educação física mesmo. Na Rússia, o cara entrava para arremessar. Se ele arremessasse dez vezes da linha dos três e caísse às dez, pronto, acabou. Precisa arremessar mil vezes. Faz sentido, né? Só que para ele chegar nessas dez, que ele chegar e arremessar dez e fazer dez, ele arremessou bastante. O que isso causa? Você não tem o jogador machucado, você não tem ele estressado no dia do jogo, você dá mais vida longa ao atleta. Isso é uma analogia, cara. A analogia fura se você for na técnica. Você tem que ir na analogia. A analogia é horas de quilometragem de pintura te tornam o melhor pintor. Esperar que você tenha o dom para poder pintar bem é um desperdício da sua vida, entendeu? É um exercício de frustração. Mas tem cara que é fora do normal, velho. Você fala, pô, eu vou ter que treinar cinco gerações 24 horas por dia. Tem, mas olha só, eu não acompanho todos eles na casa deles para saber quanto que eles pintam. Você quer ver uma diferença? Eu tenho que usar óculos, tenho problema de visão e canso, me dá dor de cabeça, tenho que usar a lupa de testa. Tem gente, cara, que não precisa, velho. O cara tem uma puta visão. Então, geneticamente, ele nasceu diferente de mim. Mas não é disso que eu estou... Então, a gente está falando de coisas diferentes. As pessoas podem ter limitações. como chamam o nosso grande designer brasileiro aqui, que trabalha lá na Comin, em Norte, o... Ah, o Fel? O Fel. Quando ele fala sobre designers de jogos, ele não fala, ó, tem um monte de gente que faz um monte de jogo e faz um jogo legal. Mas tem uns caras que é fora do nível. É fora da casinha. É, pois é. O Sérgio... O Sérgio... O Sérgio... O... Não, o Sérgio... O Sérgio Campo também é muito bom, mas tem um que é fora da casinha. O... Mário. Ah, eu esqueci agora. Mas aqui no Brasil, por exemplo, pintor de figura. O... O Alaerte. É fora, é fora do... É fora. Mas, de novo, olha só, você está tentando dar exemplos que a gente não tem como sentar, a menos que você faça a entrevista e pergunte, vem cá, quantas horas por dia você está pintando? Esses caras estão pintando muito, eles pintam muito, a pessoa pinta muito. Olha só, eu não acho, eu sei que o aproveitamento é diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu falei quantas miniaturas eu já pintei, mais de duas mil. É... Eu não pinto melhor do que outras pessoas que pintaram muito menos miniaturas em muito menos horas até do que eu. E um dos motivos, e aí eu vou falar outro ponto negativo de se pegar encomenda, é que quando você faz encomenda e está pintando para encomenda, você tem um limite, um platô que você atinge. Você não consegue avançar para além de um certo nível se você ficar só pintando para encomenda. Dificilmente um gamer, de jogo de tabuleiro principalmente, vai chegar para você e dizer assim, porra, eu quero que você gaste 20 horas nessa peça com metal não metálico e OSL, não sei das coisas e tal. Ele iria querer isso se ele soubesse que ele consegue pagar o mesmo preço. Mas se ele disser para ele, não, isso vai levar 20 horas, o que você está pagando numa tropa inteira, você vai ter que pagar por peça. Você quer fazer isso? A gente faz. Ele não vai aceitar. Então, você não vai evoluir a sua pintura, a menos que você ficar dando de graça a pintura e o custo seja simbólico. Então, assim, é uma coisa ou outra. Ou você está entrando no negócio ou você está entrando na arte. E a arte exige prática e horas de prática bem feitas. Então, é isso. A analogia vai até um certo limite. Quando você vai na prática, vai entrar na tecnicalidade. Assim como no basquete, você vai ter que treinar do jeito certo, senão você se arrebenta. Se você passar 5 mil horas fazendo pintura de encomenda, é a mesma coisa de fazer 200 horas de pintura de encomenda. Você não vai evoluir muito mais do que isso. Você vai evoluir o quê? Na intimidade com os equipamentos, com a paleta, etc. Mas vai até aquele limite. Quando você quer desenvolver as técnicas, você tem que esquecer a encomenda e partir para peças que você esteja fazendo pelo prazer da arte e da pintura. Então, esse é um dos pontos pelo qual eu desaconselharia alguém que quer pintar com qualidade e com prazer no resultado final. É uma das coisas que eu desaconselharia. Não faça comissão se o seu objetivo é se tornar o melhor pintor que você possa se tornar. Você não vai chegar no seu limite. E o seu potencial. Concordo. que é isso. Vamos entrar nas suas artes aqui? Vamos lá. Vamos olhar. Você mandou para mim. Vamos lá. Começar com essa aqui. Então, assim, isso é... A trajetória... Estava tendo uma ordem, né? Esse foi o terceiro jogo que eu pintei meu. É um salto. Era a ideia de tentar mostrar um pouco o salto de seis meses. Então, se você for lá... Isso. e vai para o Arcadia Quest, que é esse que você abriu agora, o Arcadia Quest é seis meses depois. A diferença entre o Zumbi e o Arcadia Quest é um Q-Match no meio. É só um Q-Match com todas as tropas. É só um Q-Match inteiro no meio. Seis meses depois, eu estava pintando assim. Que se você olhar, você vai ver falhas, você vai ver o uso de um wash que, na verdade, era acrílex diluído. Entendeu? Aí é tudo acrílex ainda. Tudo isso é acrílex. E vai ver uns highlights feitos de uma maneira um pouco... Ainda muita coisa para se aprender. Eu ainda não tinha aquele conceito de que tinha que ser mais claro no rosto do que no resto. Tem várias técnicas aí que eu ainda não tinha aprendido. Mas percebe-se uma diferença entre aquele... Uma leve diferença entre aquele zumbi e o Arcadia Quest. Então, esse é o objetivo dessa foto aí. Sim, tem muita gente que ainda vende pintura nesse nível aí e ele manter esse nível para ter produtividade. E está tudo bem. E mesmo que você queira pintar para você, para jogos tabuleiros, nesse nível... Exatamente. Está ótimo. Eu jogo até hoje esse jogo, entendeu? Essa cópia eu tenho até hoje. Tenho prazer, eu tenho orgulho dessa pintura porque foi uma pintura que eu tive que usar o primer de lata, tive que usar pincel ainda sintético porque eu ainda não tinha aprendido quais eram os dois pincéis da Tigre. Estava usando acrílex para cima e para baixo. Estava usando ainda provavelmente metade disso aqui eu ainda não usava a paleta úmida, era na base do Godet. Então, assim, foi uma pintura sofrida, mais sofrida do que ela precisava ser. Daí aquela ideia do, cara, vamos fazer a aula e vamos acelerar esse salto para chegar aí já pintando com técnica, já pintando com consciência do que está fazendo. A Vanessa falou que esse jogo ajuda bastante a desenvolver a pintura. É, porque aquela história, né, cara, conversando com elas, uma das coisas que eu mais vi, assim, as críticas lá no grupo, de modo geral, a coisa do não pintar olho. Cara, essa é a primeira vez que eu pintei olho numa miniatura. Porque o olho é grande o suficiente que você se sente confortável em tentar. Então, eu acho que nesse caso, nesse e outros casos, nessas proporções maiores te dão essa flexibilidade para desenvolver uma pintura bacana. Eu concordo, é excelente. Compre a Acadia Quest e pinte para começar, é uma ótima forma. Pois é, aí é um novo salto. Esse foi um salto revolucionário para mim, como eu tinha comentado mais cedo, quando um cliente me encomendou. Você não é um cliente famoso, não posso revelar quem é, mas é um cara conhecido, nada a ver com pintura. E o cara... É board gamer? Ele é um produtor de banda famosa, essa aqui é a questão, essa foi de banda musical famosa. Então, assim, não importa muito bem quem é a pessoa, mas o fato é que... Eu só descobri depois, inclusive. Ele veio de São Paulo, veio encomendar comigo essa pintura, já encomendou umas duas levas de Kingdom Death Monster comigo, já tem outra leva que está para mandar há um tempo. e aí... Essa aqui nem é a minha pintura favorita, mas ela é uma pintura que eu experimentei coisas e fui testando atalhos para a pintura. E o resultado dela é muito boa porque a miniatura é muito boa, mas eu acho que... Eu gosto de pensar no Kingdom Death porque eram peças que me davam medo de tentar. Quando eu vi pela primeira vez o cara ia encomendar para mim, eu falei assim, cara, não sei se eu quero encarar isso não, é muito detalhe, é muita coisa, são peças delicadas, são peças conhecidas. Se eu pintar e postar isso aí, o que as pessoas vão dizer? Algumas pessoas criticaram muito e outras elogiaram. Então, assim, foi o momento de eu ter uma certa liberdade para experimentar. Ele me deu completa liberdade, não tinha a menor ideia de como ele queria pintar. E ele me deu essa liberdade e essa liberdade me amadureceu muito a pintura. Então, assim, Kingdom Death foi um... Realmente é difícil, esse é muito difícil de você recomendar para alguém. Não recomendo uma pessoa comprar só para poder desenvolver a pintura porque é muito caro, é um jogo muito caro. Existem jogos com a mesma qualidade de escultura, acredito, e que você vai pagar mais em conta, talvez. Hoje em dia, tem muitos jogos de tabuleiro que estão melhorando a miniatura. Então, Bloodborne me parece que está com miniaturas muito interessantes, por exemplo, que a Galapurus mandou. Pois é, mais um... Cara, esse daí, na prática, é efetivamente o primeiro diorama que eu pintei na minha vida. Então, ele veio todo desmontado, essa peça. Aí eu peguei, pintei a base, daí depois eu peguei, colei as miniaturas das mulheres. E aí também foi a primeira vez em que eu, na hora de fazer pintura de pele, falei, me recuso a fazer. Eu propositalmente fiz uma pintura suja. Então, uma pintura em que elas estavam ali e o sombreado era bem escurão, o claro era bem claro, as transições eram bem grotescas, porque é uma imagem grotesca. Um homem-leão atrás de três mulheres, entre as mulheres seminuas, eu acho que merecia uma pintura mais grotesca mesmo, menos suavidade e mais textura. E o leão, ironicamente, é uma peça delicada em termos de escultura e eu tentei trabalhar com ela bastante degradê e bastante suavidade nas transições. É a ironia da coisa toda. Então, ele eu coloquei com o máximo de delicadeza e as mulheres, que eram figuras delicadas, eu coloquei com uma transição mais grosseira. Era uma tentativa, de novo, Kingdom Death Monster me deu muita liberdade de testar coisas novas, novas de novo, para mim. Perfeito. Show de bola, cara. Ah, pois é. Pronto, aqui eu vou mostrar aquilo que foi a minha primeira tentativa de um OSL. Essas peças, cara, quem conhece os vídeos do Sorastro não tem como não ver a influência dos vídeos dele. São tutoriais muito bons mesmo. Quem sabe inglês é melhor ainda, porque ele vai dando dicas de certos erros que ele comete, como que ele corrige e tal. Mas mesmo que você queira só assistir, os vídeos do Sorastro vão do A para o B para o C, um nível de produção inacreditável. e o cara, ele é professor de música, na verdade. Ele virou professor de pintura, porque ele gostava de pintar como amador e ele gostava de fazer vídeo, tutorial de professor de música e ele resolveu trazer para a pintura de miniatura as técnicas dele de vídeo, da parte de música dele. E aí, ele compõe as trilhas sonoras das próprias pinturas dele. Então, se você ouve uma trilha sonora dele lá, ele pode colocar a trilha mais criativa possível. É dele. Então, ele tem essa liberdade. Caraca. É, o cara é um renascentista. é assim, quem me acompanha sabe, o primeiro cara que eu segui foi o Sorastro. O primeiro cara. Eu quero atingir o nível dele. Eu acho que eu atingi, quer dizer, o nível dele é do que ele faz os vídeos, porque eu sei que ele tinta muito mais com aquilo. Aquilo lá é o nível dele de vídeo para a produtividade de vídeo. Para ele ganhar a grana lá das empresas de board game e tal. E para ser didático também, que nem sempre você consegue fazer um vídeo que seja didático para iniciante, você fica usando o máximo da sua capacidade. Você queria pintar igual a ele do vídeo. E aquilo que eu falei, nós falamos, vai devagar que você chega. Eu acho que eu passei aquele nível que ele faz vídeo. Então, hoje, eu fico extremamente feliz com isso, mas é, ainda sou fã dele. Eu assisto também os vídeos dele direto. Acho que ele tem umas saídas muito interessantes, muito legais mesmo. Acima de tudo, eu tenho muito respeito por quem produz um conteúdo com alta qualidade nos valores de produção. E as transições dele, a forma como ele faz, a narrativa da pintura dele, é uma coisa só dele, ninguém faz igual. E ele, verdade, o Zombicide tinha uma dessas coisas, mas eu comecei com Blood Rage. Blood Rage foi a minha iniciação com Sorasto. E aí, claro que o Kingdom Death, ele pintou essas peças iniciais, são os personagens iniciais, e aí eu me inspirei nele. Hoje em dia, eu pegaria mais leve nesse amarelão aí, faria um amarelo menos forte, usaria mais de nele, mas ficou muito agradável. O cliente armou, o cliente tirou foto pra cacete, mandou pra tudo quanto era gente, foi super legal. E esse monstro aí, eu tive que montar do zero, ele me mandou pra montar, não, mentira, as asas só que eu tive que montar. E aí, cara, esse é um criatório de terror, tem até no, na cloaca da ave tem mão saindo, um monte de mãozinha, assim. E você, e aí, é a coisa da loucura, muita coisa, eu trabalhei com airbrush, nessa peça, nessa asa, e aí, eu fui no pincel, nos detalhes que eu achava legais de fazer no pincel. Então, por exemplo, essas unhas, nos dedos, os dedos e as unhas das asas, foram uma das coisas que mais me tomou tempo na pintura dessa, dessa ave. E porque eram unhas tão bem detalhadas que eu acho que merecia a sujeira da cutícula da unha, entendeu? E isso me tomou um tempo que não poderia, né? É, mas, cada um e um diferente. Outra coisa que eu peguei com ele foi Legion, né? O Sorastro era pra mim Blood Raid e o Legion, e aí depois o Kingdom Death. O que que tem? Bom, essa aí a gente falou bastante já, essa peça, cara, me levou três dias inteiros, sendo que alguns deles eu levei, eu acho que eu levei quase, não foram 30 horas não, mas foi por aí, foram quase 30 horas de investimento nessa peça. o que pode soar pouco, né? Mas é porque os detalhes delas são maiores. Então, eu trabalhei com pincéis maiores, eu trabalhei com airbrush, muito airbrush. O que me deu mais trabalho aí, curiosamente, foi essa asa, de novo, a asa é uma coisa que eu gosto de fazer bem feita, bem trabalhada, as unhas, né? Mas esse mar também, eu tomei muito cuidado de fazer um mar com degradê, muito airbrush, depois um pouco de essa espuma, eu fiz com o gesso acrílico, da acrílex, essa espuma no mar. E aí, depois eu vim com um airbrush branco para ir fazendo essa espuma, esse rebate, o rebatido da espuma nas pedras. Então, o airbrush complementou o gesso acrílico e a tinta, em alguns lugares, era Valerro, em outros lugares, era Inky da acrílex, ou aquela Nankin da acrílex, me ajudou a dar uma saturação mais puxada em alguns lugares. Eu fiz dry brush, eu fiz wash, eu coloquei graminha, essa peça, eu usei todas as técnicas que você possa imaginar, com exceção de metal, não metálico, porque não tem metal nessas imagens. Então, assim, foi um exercício, um desafio daqueles, assim, que você tem uma vez na vida, né, cara? Não dava para dizer não a pintura dessa. Muito legal. Essa foi a minha primeira tentativa séria de fazer metal não metálico. E, de novo, você me perguntou qual era a minha marca favorita de miniaturas, e realmente, quando você pega, essas não são a linha mais top da Games Workshop, porque essa é do board game, do Underworlds. Então, eles vêm já com base pré-montável, é tudo de Snapfit, entendeu? O que é um... Parece que... Se você descobrir bem, com o tempo, você vai descobrir que o pessoal que gosta de pintar miniatura não gosta do Snapfit, né? O Snapfit é para facilitar para quem está começando no mercado, está começando no hobby, a montar a miniatura. Tem gente que corta fora o pino e cola a miniatura como colaria as miniaturas normais do Warhammer, né? E aí, eu fui tentar fazer... Acho que foi razoavelmente bem sucedido nessa primeira tentativa. Muito bom. de metal não metálico. Depois eu tive uma outra oportunidade, uma outra experiência que eu gosto mais por outros motivos. Mas esse eu pintei para mim, esse não foi uma encomenda. Como eu disse, é muito difícil eu conseguir uma encomenda que a pessoa pague pelas horas de trabalho que você leva para fazer um bom metal não metálico. Essa peça foi o meu prêmio de terceiro lugar ano passado no Campeonato Brasileiro de pintura de miniaturas. Esse aí teve o Giraldis, né? O Angel Giraldis estava votando, tinha uma galera do lado de fora. A organização foi muito bacana dessa competição. Eu fiquei em terceiro lugar. Onde? Onde? Foi o... O Ali que fez? É esse? Foi, foi. Esse mesmo. Ah, tá. Esse mesmo. Foi uma competição muito legal. Foi... Cada ano eles... A gente tem uma experiência diferente aí de participar. Eu não tenho participado tanto. Mas o ano passado... Foi o ano passado? Foi o ano retrasado, não foi, Andrana? Foi retrasado? 2019? Não, foi... Ah, foi retrasado. 2020 tem razão. 2020 tem razão. É porque o ano passado eu pintei umas peças para participar e não teve. Não teve. Você tem toda a razão. Foi ano retrasado. Foi 2020. Estava no meio da pandemia. Estava em quarentena pintando esse negócio. Foi ótimo. E aí, essa foi uma tentativa de metal... Foi até anterior. Em termos de tempo, cronologicamente, os anões vieram bem depois. Essa foi a minha primeira tentativa de metal não metálico. Mas ela tinha... Eu quis um traço mais cartoon nela. E o traço cartoon fez com que o metal não parecesse metal, de fato. Não tem jeito. Era uma tentativa que não vendeu o efeito de metal na metade como eu gostaria. Mas, cara, não dá para desistir. Eu continuei tentando. Se você olhar atrás, eu não sei se eu pus a foto lá para trás. Isso. Está vendo? Tem aí umas tentativas. Tem aí algumas coisas interessantes, eu acho. Essas formas eram muito difíceis. Principalmente ali em cima. Aquela forma meio cilíndrica. Cara, conseguir fazer um reflexo que pareça um reflexo no metal ali, para um cartoon, eu acho que deu certo. Mas para vender um efeito metálico é questionável. O que eu gostei foi essa base toda eu construí do zero. Inclusive, esse arame farpado eu fiz do zero. Peguei um fiozinho, torci, daí depois peguei e coloquei um esquema. Eu vi um tutorial genial para fazer isso que facilitava imensamente. Porque eu vi muita gente que torce uma vez, corta, torce outra vez, corta, torce outra vez, vai fazendo cada travinha dessa trava por trava. Eu não fiz isso. O que eu fiz foi o seguinte, isso eu achei, cara, eu vou falar aqui para vocês a dica que eu achei muito legal. Você acha no YouTube facilmente, mas era assim, você pega uma pinça, você pinça o arame, aí você torce por cima da pinça, aí depois você dá três voltas, aí torce por baixo da pinça, aí vai fazendo em zigue-zague, fazendo abinhas redondas, vai fazendo as abinhas com torcida, depois você vai lá e corta essas abinhas, aí fica uma ponta assim e uma para baixo, uma ponta assim e uma para baixo. Cara, é super fácil, você faz um metro disso em 20 minutos, sabe, e vai usar cinco centímetros. Não, o que é isso? Meio centímetro, sei lá, um centímetro, você não usa quase nada. Mas depende do diorama que você está montando. Mas foi uma experiência bacana, porque foi um diorama diferente, eu nunca tinha sido julgado publicamente, o julgamento foi bacana também, a competição foi divertida de participar, eu toparia novas experiências, mas o meu foco nesse momento é outro, tanto que o desafio do Atila, eu participo, eu incluo lá a hashtag, eu tento fazer algumas coisas, mas eu não estou mais correndo atrás de completar o desafio dele. Eu não consegui também não, incluí bastante, mas não deu tempo. Tentar ser youtuber e professor não é fácil, né, cara? É, é difícil, mas é isso aí. E aí, acho que é muita peça, velho, muita coisa. É, muita coisa. Não que eu tenho que ser assim mesmo, que é ótimo, é ótimo, mas para a gente fica muito difícil, não é difícil, é difícil, é difícil. Parabéns, aliás, para quem conseguiu completar, para quem conseguiu completar, os guardar, eles mandaram muito bem. Vamos lá, então aí agora é uma da comitiva, inclusive, essa daí que imprimiu foi o Estevam, né, a comitiva fez essa impressão, foi uma encomenda dele, para ele, para o acervo dele, pessoal, e é uma peça de, a escala dela seria algo em torno de 54, não é? Ela não é exatamente 54, mas é por aí, entendeu? Ela não era 75, foi uma experiência muito bacana, eu adorei pintar um tamanho maior, você vê que eu consigo já, isso é agora, isso foi, eu estava recuperando a cirurgia no tornozelo, pintando deitado na cama, enquanto eu não podia pisar, né, porque, e aí eu fiquei pintando essa peça, enquanto eu me recuperava, estava devendo para ele já há algum tempo, e aí resolvi encarar, cara, não tem, é muito gostoso trabalhar uma escala maior, né, cara, de vez em quando vale a pena, e dá nervoso, para quem está acostumado a pintar miniatura de 32 milímetros, quando você vê uma peça maior, você tem medo, é um medo que não dá, eu amo o olho dessa raposa, Marcos, é um negócio que, se você for lá no meu Instagram, você vai ver vários ângulos desse olho, de novo, é isso, olho grande, te ajuda a treinar, e tomar coragem, para pintar o olho pequeno, e olho é, olho é técnica, é treino, 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 é isso aí, essa foi outra, é, é bom, vamos lá, essa foi outra, que eu pintei, essa foi um presente para minha mãe, também pintei na minha recuperação agora, foi uma recuperação forte, mas foi pintar miniatura, então essa foi uma que eu ativamente fiz um metal não metálico mais borrado, eu não queria fazer uma transição fina, eu queria fazer uma transição que os brilhos fossem muito berrantes, os escuros fossem bem chamativos escuros, e a transição entre elas fosse algo como, como se o metal não fosse tão polido assim, e pintura mesmo, em alguns sentidos o que eu queria era uma pintura que parecesse de um quadro, era para minha mãe, minha mãe adora, ela pinta quadro, está aí de repente, certamente isso é uma origem da minha paixão por pintura, então eu quis fazer uma coisa que parecesse mais um quadro do que uma escultura, e adorei, adorei fazer esse trabalho, e esse aí na verdade está em uma escala realista de 32 milímetros, da... estou na dúvida, acho que é a Artvillan, lindona, eu acho, quem imprimiu foi o Thiago Bauri, inclusive, é um camarada meu aqui do Rio, fez essa impressão, cara, ele foi muito cuidadoso com essa impressão, que puta merda, essa lança é muito fininha, é muito fininha, e deu muito prazer, que pintura gostosa de fazer essa, apesar de... esse cavalo, eu preciso pintar mais animal, sabia? Tenho muito prazer em pintar animal. E foi... Ah, tá. Ah, essa também é a impressão do Thiago Bauri, é... cara, puta que pariu, desculpa, mas, caramba, que... esse foi um... de novo, tá vendo como esse metal não metálico não é sutil? Essas joelheiras, eu... Sério, não tem nenhuma modéstia nisso, eu tenho muito orgulho dessa pintura, eu senti como se eu estivesse transportando pro 3D as impressões de quadrinho e de desenho animado, sabe? Você quase vê nessa joelheira da frente, eu pelo menos, né? Eu vejo, porque eu tô aqui viajando quando eu tô pintando, mas eu vejo o vilão, o oponente refletido nessa sombra do joelho dele, da joelheira, aqui da frente. Fiz um ASL, entendeu? A espada não... Eu não fiquei satisfeito, teve até um incidente com essa história, essa espada, devia ter mandado essa foto também. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, ela ficou aqui na minha frente já com o primer, ao invés de eu guardar numa caixinha, guardar em algum lugar, ela ficou aqui na minha frente, porque todo dia, enquanto eu tava pintando alguma coisa, eu tava gostando de olhar e tentar ver se eu tava realmente satisfeito com ela. Um dia desse de noite, eu peguei alguma coisa na mesa de pintura e acabei segurando junto a peça e estalou e quebrou a espada. Puta que pariu, o que eu faço agora? Cara, destruí a espada. E a espada voou. Ela sumiu. Até agora, eu não achei essa espada, Bosco. Tá perdida num limbo em algum lugar. Ela vai pra terra do nunca. Aí, eu esculpi uma espada nova, totalmente diferente. Será que eu acho aqui rapidinho? Que de repente eu faço o compartilhamento aqui pra você. Tá no Insta também. Mas eu... se você que tá compartilhando quer puxar aí lá no Insta, eu fiz. Ficou totalmente diferente. Não ficou mais uma katana pra eu não cortar de você. se você quiser te dou o link aqui. Peraí. Peraí que eu vou entrar lá. Lá de novembro. É, desce lá. Bom, aí é bom que você até já vê algumas das peças. Cara, o Ahammer é foda, né? Essas aqui de baixo são Tinted Grail. Tinted Grail é muito diferente. Às vezes é frustrante, mas tem um resultado final muito legal. Pronto. Abre essa do meio aí. Essa foi a que eu esculpi com Green Stuff. Eu fiz com Green Stuff. Pois é, né? Eu gostei mais. Achei que a linguagem do metal não metálico continuou sendo nada sutil. Dialogou melhor com o metal não metálico da joelheira. Entendeu? E virou uma machete, na verdade. Deixou de ser uma katana pra só ser uma machete. Mas eu, achei que deu certo. Porque esse é o Ronin, né? Não é uma tartaruga... Não é a tartaruga ninja que a gente conhece. É aquela do futuro distópico que sobreviveu à única das quatro tartarugas, né? Então faz sentido. Por isso que ele tem tudo. Tem o Nunchaku, tem o Sai, tem a espada e tem o bastão. Ele é o Ronin. Cara, essa peça é genial. Foi muito legal. Foi uma puta impressão que o Thiago fez. E foi uma dessas que eu pintei sem prazo. Então quando você pinta sem prazo, você tem essa oportunidade de experimentar e também quando pinta sem cliente pra si próprio, você tem essa oportunidade de experimentar sem culpa, sem medo. E acho que isso vai entrar na questão, vai circular de volta pro que a gente falou no começo de impressão 3D. Impressão 3D te permite produzir uma peça que se você não gostou da pintura, você vai lá e produz ela de novo. sem medo. Pinta, não deu certo, descarta, pinta de novo. Eu não acho isso a melhor maneira de você fazer, mas eu acho que você tem que honrar os seus erros. Eu acho que o seu erro tem que ficar ali e você pinta outra, não joga fora o seu erro. O seu erro é um aprendizado. Mas você pode também fazer. Eu tenho muita coisa que eu pintei e eu fotografei. Eu mostrei várias delas pra vocês. Tem muita coisa aí que hoje em dia eu falo putz, eu mandei isso pra ele, cara. O meu Kingdom Death, hoje em dia eu pintaria o Kingdom Death de outra forma. Eu nem sei. É isso. Eu não sei se é viável pintar do jeito que eu gostaria um Kingdom Death, por exemplo. Assim como o Warhammer, é um mercado que é legal de você entrar porque tem pessoas que valorizam, porque eles pagam tão caro pela peça que eles valorizam a pessoa que faz essa pintura mais bacana. é isso. Eu acho que é um nicho, é um caminho, como tem vários outros caminhos, seja pra quem tá querendo pintar pra si próprio ou pra outras pessoas. Vamos fazer um bate rápido de verdade agora em uma ou duas palavras. Vamos lá. Um personagem de HQ ou mangá? Ciclope. 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 Um jogo de tabuleiro? Um board game? Ciclope. Ciclope. Um livro. Cara, eu não acredito que eu tô falando isso. Vampiro Lestar. Ótimo! Excelente, eu amo. Na tradução que eu li, que foi a tradução da Clarice Lispector. Cara, é sensacional. Eu amo esse livro. É, muito bom. Uma miniatura. Uma miniatura. Tem tantas tão boas por aí. Não, cara. Uma miniatura pode ser que você pintou, que você curtiu pra cada um. Tô pensando, exato. O Dragon King do Kingdom Death Monster era um dragão espetacular de ser. Uma cor. Azul. Tá. Sempre achei que a minha cor favorita era o azul. Depois que eu... Nos últimos anos eu comecei a perceber que eu adoro vermelho. vermelho. Uma palavra, André. Uma ferramenta. Uma ferramenta? É. Um airbrush. Um airbrush, você fala, é o aerógrafo. Um aerógrafo, é. Uma pistola. Uma referência na pintura. Tá. Caramba. Porque eu tenho eu tenho os clichês básicos, etc. Eu acho, eu gosto. Tá, eu vou viajar aqui. A minha... Eu vou falar... Você falou pintura. Eu sei que aqui a gente fala de pintor de miniatura, mas eu vou falar Vermeer. É um pintor do século XVII que eu acho espetacular com luz e sombra. Sem problema. É uma referência na pintura. É uma referência para você. O meu é o Júlio Carlos. Eu pensei em Rembrandt também, mas... Eu pensei em Rembrandt, mas... Tanto um quanto o outro são espetaculares. Eu diria o Vermeer. E agora, uma indicação sua para uma futura entrevista. Caramba! Eu acho que... É difícil pensar alguém que não tenha... Você tem... É tão profícuo que é possível que se eu dissesse alguém, essa pessoa já foi entrevistada. Então, isso aqui é difícil. Deixa que você me manda no reservado. Vou pensar. Vou pensar. Estou pensando aqui. Aí, olha só. Eu acho que, se você quiser falar sobre impressão 3D, é... Óbvio, tem o... O Batido, imagino que ele até tenha feito alguma entrevista, o Estevam, né? Mas o Tiago, aqui no Rio de Janeiro... Pois é. O Tiago, ele tem... Ele está trabalhando com algumas... Alguns estúdios na criação dos suportes. Você vê o nicho que está sendo desenvolvido. Então, o Tiago eu acho muito bacana. Ele tem uma preocupação muito boa nas impressões dele. ainda está fazendo em pequena escala as impressões dele. Não é uma empresa. Em nenhum sentido está competindo com a comitiva. Mas, o que ele está fazendo muito bacana é isso. É aprendendo, intelectualizando o processo de elaboração de suportes. Que é uma coisa que vai virar uma... Cara, é um nicho muito específico, mas muito importante. Porque a gente quer a coisa já pre-supported, né? A gente já quer usar o ângulo certo para a impressão. E isso é muito difícil, demora muito tempo para se aprender a fazer corretamente. Muito bem. André, suas considerações finais? Gente, eu queria dizer que é muito bacana, é muito bacana estar participando de uma entrevista dessa, porque a oportunidade de a gente falar com o público, né? e mostrar o rosto é uma coisa... É tão difícil, né? A gente está trabalhando com uma coisa tão pequena e aí a gente conseguir mostrar a gente fazendo a pintura é tão difícil e expor a nossa personalidade. Minha consideração final é, putz, é um prazer ter uma oportunidade dessa gente de bater uma bola, ter uma conversa de um alto nível dessa numa entrevista online, assim, e ainda ter essa galera fazendo esses comentários, complementando o nosso debate. ou seja, só sobe o nível, né? Quero mesmo que as pessoas consigam assistir esses materiais que você produz e só subir junto, a comunidade subir toda em qualidade, né? A gente não precisa ser modelo para vocês, mas eu quero despertar nas pessoas uma coisa nova, eu quero despertar coisas bacanas diferentes, né? Por isso é que eu estou tentando trabalhar a coisa da escultura 3D para a gente conseguir ter coisas diferentes aí. Eu acho que é o caminho. E pintar diferente é legal, eu acho importante. É isso. Isso aí, André. Eu agradeço também a sua presença aqui, você veio a brilhantar aqui o canal, né? Lembrar para a galera que isso daqui que é podcast. Eu vejo um monte de negro aí falando asneira, abobrinha, besteira, sabe, cara? E aí lotado de gente para ver o cara falando, sabe, falando nada, sabe, André? Fica lá, blá, 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 aí você entra lá, tem 150 negros assistindo o cara, o cara falando nada. Quer dizer, é um imbecil criando milhares de outros imbecis, né? Infelizmente, né? Mas, felizmente, aqui a gente tem um público bastante presente, sempre está assistindo aqui o professor Lúdico, sempre assistindo a galera nova, né? Hoje a gente passou pelos board games e também pelos eventos e também pela pintura de miniatura, então por isso que nós tivemos um tempo maior aqui de live. Mas foi legal pra caramba, André. Obrigado. Foi top demais. E legal que a gente fica mais amigo, né, cara? Vai se conhecendo mais também. Agradecer a todos que passaram por aqui, que estão aqui assistindo, os 18, 18 só aqui no YouTube, não é mais simples. Acho que lá no... No Facebook. No Facebook. Então, agradecer a todos vocês aí. Brigadão. Valeu, gente. Agradecer a você que está assistindo aí no gravado, que está terminando agora de assistir no gravado. Valeu. Não esqueça de deixar o seu joinha que ajuda a gente pra caramba. E, se gostou, se inscreva no canal, né? E depois aí, se quiser fazer alguma pergunta pro André, deixa aí nos comentários aí do vídeo. Lembrando, se você gostou ainda muito, 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 faça como todos os outros padrinhos e madrinhas do professor Lúdico, venha a ser aqui também um padrinho ou um membro aqui do clube de membros do YouTube. E a partir do segundo nível, tanto lá como aqui, você terá 10% de desconto na Comitiva, 10% de desconto na Lima Hobbies, 10% de desconto na Sabre de Modelismo, 10% de desconto na Greenstuff, 20% de desconto nos cursos da Zen Art, 10% de desconto na Acessórios VG, 15% de desconto na Decalcus Brasil e agora, nosso mais novo parceiro, 15% na Orgos Miniatura. Mas, se você quiser ainda descontos aí, gratuitos aí, você não precisa ser padrinho, nada, você tem aqui na descrição do vídeo, 10% de desconto na Decalcus Brasil e 10% de desconto na Orgos Miniatura. pegue seu cupom, vá lá e seja feliz, tá certo? Além disso, nós contamos aqui com os nossos patrocinadores, Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL Arts e Microjet. Até segunda-feira, se Deus quiser, no Pintando 7, às 18 horas, com o professor Lúdico. Abraço, André. Abraço, valeu. Beijão. Fui. Fui. Entrevistas Confiram nossos patrocinadores, Comitiva dos Dragões, Lima Hobbies, LVL Arts Microjeto. Esses são os apoiadores do Professor Lúdico. Descadreios do Professor Lúdico. Legenda por Deus E canvas à importance a partir deus apoiadores do Professor Lúdico. Esses são os apoiadores do Professor Lúdico, Dr. Bali Boatingama. cambiais das Leice. Igreja para pelo Professor Lúdico. Esses são alguns dos anos seja Barry shampoo Têm马 Ein vem da